Somos, Somos Família, podcast começando aí nessa terça-feira maravilhosa, meninas, elegia das mulheres, todos os dias são de vocês, não se esqueçam disso, hoje estamos aqui com o Paul, Paul francês, desculpa Paul. Eu trocadilho, sim, nossa, eu já ouvi inclusive muito, obrigado por me convidar, Josi. Obrigado, que agradeço por você ter me respondido, que pessoa simpática, muito obrigada. Você, ela é mesmo, ela é mesmo simpática, inclusive como hoje é dia das mulheres, dia 8 de março, né, eu trouxe um presente pra você, e pra Olga também que vai chegar depois, é um chaveirinho de Paris, de Paris, custa 500 euros isso aí, não, eu acho que não é de ouro, mas é, enfim, é um valor simbólico pra te agradecer de me convidar, e tô feliz de estar aqui. Obrigada. Eu achei a estrutura extremamente profissional, é que vocês estão vendo o lado de, dica, mas o lado dali, eles me explicaram que é um estúdio de dublagem, da Warner, do... É, Warner, Disney, e o pessoal, e tem outras também que dublam aí, que fazem filmes e séries, e a BKS dubla, eu não vou lembrar o nome de todos, gente, mas 63 anos, eu sei que o primeiro de Volta pro Futuro foi dublado aqui, eu acho que os outros também, inclusive passou nessa tela aqui depois, já com áudio e tal. De material tem mais dinheiro aqui do que eu jamais vou ter na vida, cara, já me dá um baita desmotivo, um baita beck de moral aqui. É isso, Paulo. Antes da gente começar aí o nosso bate-papo, gente, alguém tá chegando, ela tá um pouco atrasada, mas o lugar dela está aqui, ela já está vindo, beleza? Ela está dentro do Uber. Antes da gente começar o nosso bate-papo aí, quero agradecer os nossos parceiros aqui do canal Nitrix Energético, Energéticos Isotônicos aí, pra energizar o seu dia nesse calorzão aí, bebam Nitrix. Gente, estamos aí com a live aberta tanto no YouTube quanto na Twitch, se você tem perguntas, estamos ao vivo, enviem pelo YouTube, pelo Super Chat, Perguntas Criativas, a gente vai estar respondendo aqui. E já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, convite seus amigos aí pra acompanharem e passar esse dia gostoso com a gente, belezinha? É nóis, então bora lá. E, Pô, e quanto tempo você tá aqui no Brasil, Pô? Tô aqui já faz seis anos e meio. Nossa, você fala bem pra caramba português. Obrigado, tô tentando. Mas eu acho que o fato de ser professor de francês também, além de comediante, me ajuda porque eu meio que mergulho o tempo todo nesse universo de línguas. e, enfim, me casei com uma brasileira em 2012, a gente tá conversando faz dez anos, este ano vai fazer dez anos e doze que a gente tá junto. E aí eu queria conhecer o país dela, sabe? Então a gente veio uma primeira vez em 2013, eu gostei muito do Brasil, a gente ficou um mês só de férias e, em seguida, eu falei pra ela, olha, eu acho que daria pra voltar e morar. A gente voltou em 2015. Ai, três anos depois? Dois anos depois. Três anos depois. Três anos depois. Já vieram pra São Paulo pra morar? Não, a gente veio pra cidade dela, que é Maringá. Maringá, mais interior. Mais interior do Paraná, que é a cidade onde ela nasceu, onde a família dela tá. E foi muito bom, sabe por quê? Porque eu conheci o Brasil que é o verdadeiro Brasil. Porque o gringo, quando ele vem aqui, 90% das vezes ele vem ou pra Rio ou pra São Paulo. Pra Paulista, né? Pra Paulista, eles moram aqui, todos os franceses moram no mesmo bairro. É verdade. Jardins, São Paulo. Ou Pinheiros, se eles são um pouco loucos da cabeça. Então, eu posso dizer que eu tive uma experiência diferente, porque eu fui pra Maringá, eu não tinha dinheiro, eu não ganhava, por exemplo, eu não trouxe um bolão em euros. Então, olha quem chegou ali, ó. Ah, o Guinho! Tá linda, chegou ali, cara. Cara, eu já... Bom dia, gente. E aí, Olga? Eu já conheci gente que atrasou em reunião de trabalho pra pegar avião, mas pra podcast ao vivo, eu ainda nunca vi, cara. Por quê? Queimei todos os lixos. Não, mas é a fama. Quando a pessoa fica famosa, depois ela faz o que ela quiser, assim. É verdade. Daqui a pouco ela começa a fumar dentro do estúdio. Tem cigarro? Olha no talão aí, já. Olha, após... Pode ler, Paul. Pode ler, Paul. Após que o atraso foi por culpa do Paul, obrigaram ele a tomar banho. Ai, tadinho, Paul. Eles me obrigaram, mas eu não tomei. Dei fazer bastante piada, né? Porque o pessoal fala que... Perfume francês, mas acho que é frio lá. É do nosso suor. A gente faz com o suor. Deixa eu ler. Olga, você tá muito brasileira. A gente tá até atrasando. E vocês são muito brasileiras. Já fazem as piadas. Mas eu cheguei e o Paul já tava aqui. Eu falei pra... Não, ele tá... Ele não tem limites. Ele já vovozinho, sabe? Aquelas pessoas que... O solo já está acordando. E eu acordei. Isso é mentira. Eu acordo às nove da manhã, em geral. Ele acorda super cedo. Mas eu fiz o sacrifício de acordar às oito e meia hoje. Ele vai dormir super cedo também. Não. Eu gosto de acordar às sete. Eu dormo cedo, é verdade. A Olga e eu somos bem amigos e a gente às vezes sai. Não, é verdade. Vocês são bebês juntos? Vocês bebem juntos, gente? Então a gente bebe, só que a meia-noite eu sempre... A gente bebe juntos, separado. Eu sempre sou o cara que vou embora cedo do... Do rolê. Do rolê, porque eu gosto de malhar de manhã, de comer bem, sabe? Só esses caras chatos, caretas. Ah, mas é legal. Esses caras que atrapalham o rolê. Ele falou. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer mal. Não, mas é verdade. O povo vai pra dormir super cedo. E acorda bem cedo. A gente tem horário de frente. Feliz que você seja co-host hoje. É co-host, é. Porque é uma pessoa que me conhece muito bem. Eu também te conheço bastante. Então vai dar uma boa dinâmica, assim. Fica mais à vontade também, né? Ah, fica bom, fica bom. A Josi é muito simpática também, viu? Sim, eu amo as cabelos. Eu os cabelos sempre eu vi no Instagram, assim. Nossa, menina, ontem eu lavo aí, daí meu cabelo ficou assim. Deu, ai, meu Deus, eu saio agora. Não sei, daí eu fiz os cachinhos, daí deu uma jeitinha. Mas eu acho que pessoas com cabelo rosa sempre são simpáticas. Obrigada. Você não percebeu essa lei da vida? Eu não encontrei muitas pessoas com cabelos rosa na minha vida, mas pode ser segunda vez. Mas você não tem. Então, essa lei a gente não tem, então tá. Então tá. Que é uma água, água, água energética, jetônico. Pra vocês que são mulheres, até onde eu sei, esse presentinho, porque é Dia das Mulheres. Mas é pra fazer um brinco. É um chaveiro urgente de... Pra quem quiser ver aqui, ó. É um chaveirinho de Paris, da Torre Eiffel. É lindo. Ai, que fofura. Muito obrigada. Então é uma intençãozinha. Ai, a gente agradece. Olga, fique à vontade, quiser a água, energética, tá lá. Muito obrigada. Muito obrigada, Josi. O Porto Ava falou que ele chegou, né, que foi em 2015, né, veio visitar, ficou uma semana... Ficou um mês, né, aqui com a esposa, veio visitar a família dela. Voltou lá pra França. E daí depois você voltou em 2015 e ficou pra Maringá, né, que você tava contando. É, sim. Eu tava explicando, Olga, que a experiência que eu tive, na verdade, ela me conectou ao Brasil raiz, sabe? É verdade. Porque como eu não ganhava muito, no início, eu... No início, no início, eu tirava dois mil reais por mês. Ah, eu menos. Você menos? Nunca faz dois. O meu primeiro salário... Mas foi bom, porque eu fui morar no... Acho que também, mil e novecentos, setecentos. Na verdade, meu primeiro trabalho era mil duzentos. Eu era vendedor em Maringá. Vendedor de quê? Vendedor de espaço publicitário, de um outdoor. Então... Mas foi muito bom, porque eu fui morar num bairro mais simples e eu conheci o Brasil raiz mesmo. Eu conheci o Brasil que... Então foi um choque cultural muito grande. Chegou chegando. E eu posso dizer que eu conheço todos os Brasils. Eu conheço o Brasil que vai tomar chá de hibis que atrasa em podcast, mas eu também conheço outro Brasil. Aquele do... Aquele Brasil real, sabe? Aquele Brasil povão mesmo. E é uma experiência melhor, porque eu tenho uma visão mais completa do país. Eu acredito. Assim, é muito gostoso, né? A gente se conecta, o pessoal sendo mais interior, não tem muito contato com São Paulo. É tão gostoso. Eu nasci, foi em Jundiaí, né? Mas eu morei em Vargas da Paulista por um bom tempo. É interior de São Paulo e é diferente. A preocupação, o senso de comunidade. Em São Paulo é muito bom. Mas por ser uma cidade muito grande, tá todo mundo preocupado, atrasado. E não dá muita atenção às vezes pro vizinho, nem sabe quem é. Uma coisa que me marcava muito lá quando eu tava em Maringá, é que à noite o pessoal... Eu morava numa rua com poucos carros passando. E à noite o pessoal saía. Tinha sempre bancos na frente das casas. Ah, você só no interior. É verdade, você já viu. Fica sentado. Fica na frente da casa e as crianças... Naqueles cadeiros que... Sim, sim, sim. Claro, claro, eu ouvi. Eu amo isso também. E fica jogando às vezes truco, conversando, as senhorinhas olhando, fofocando. Nossa, sensacional. Passa na casa das outras e tudo. No início eu gostava muito disso, que as pessoas passam na sua casa. E depois alguma hora eu comecei a perceber que... Eu também gosto quando a pessoa avisa antes. É, eu prefiro. Mas tem um lado muito simpático e que é legal também. Não, é assim, mas daí a pessoa vai todo dia, toda assim. Daí você fala, ô meu Deus do céu, será que essas pessoas não trabalham, não fazem nada da vida, não mandam... Não tem TV. Minha mãe tinha uma amiga que ia lá tocar campanha todo dia. Tem pão duro. Era muito legal. Mas às vezes a gente ficava assim, meu Deus. E hoje que eu tenho minha casa, eu prefiro que as pessoas avisem. Jô, eu estou aí na sua casa. Você também gosta, Olga? Não, sim, é claro. Agora já não tenho mais amigos, então simplificou também, facilitou. É verdade. O que aconteceu? Olga, que menino. Então, é disso que eu estou falando. Não, ele mora em outra cidade. Você não mora aqui em São Paulo? Eu moro em São Caetano do Sul, que é do lado. Eles gostam de falar que... O pessoal de São Paulo gosta de falar que é outra cidade. Como se fosse uma selva, sabe? Mas é tipo uma hora, depende do trânsito, né? Porque isso acontece. Daqui sim, desse lugar sim. De outros lugares, dependendo, pode ser de 25 minutos. Uma hora e meia. Eu sou de Jundê. A Jundê é mais longe ainda. A Jundê é mais longe ainda. Eu tinha um amigo que tinha um restaurante lá, no shopping, lá em São Caetano do Sul. E às vezes a gente ia lá pra ajudar ele em fotos e tal. Nossa, meu Deus, pegava um trânsito, era um pardo pra chegar. Mas é muito gostoso. É bom que é São Paulo, né? Não é tão longe assim, mas é muito gostoso. Eu gosto muito. Mas muito mais quietinho, né? Confortável tem que ser. O quê? Muito mais quieto, muito mais confortável. Ah, sim. Quieto, quieto. Como eu posso falar? Aconchegante. Aconchegante. A maneira que você fala a palavra aconchegante, já é aconchegante. 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 Como vocês se conheceram, gente? Tinder. Jura? Brincadeira! Não, não, não. Eu sou casado com outra mulher que não é a Olga. Oga é amante só. É diferente. As contas. Como foi o Olga? Foi o... Você me mandou mensagem. É? Ele me mandou mensagem. Instagram. Ele me mandou mensagem no Instagram, sim. Mensagem privada. E eu vi. E depois... E eu não respondi na hora. Eu estava pensando... Ele estava te dando em cima de vocês. O que ele quer? Eu vi mensagem e eu... O que ele quer? Com certeza ele quer alguma coisa. Ele não manda mensagem sobre a mensagem. Não deve ser assim. Não, eu queria realmente alguma coisa. Era gravar vídeo com ela. Foi o que acabou acontecendo. A gente gravou juntos. Inclusive o vídeo no seu canal deu 500 mil views, né? Sim, passou já. Me é melhor. Passou. Eu acho que mais. Eu posso verificar. E o meu deu bom. Deu uns 200 mil também. A gente fez dois vídeos. Um pro canal dela, um pro meu. Foi da namorada russa? Foi aquele da namorada? Ou foi um outro? Não, não, não. Foi outro. Foi outro. Pra meu canal a gente fez o vídeo sobre... Como o Brasil nos mudou. Sim, sim. Como o Brasil mudou. Na verdade, porque eu queria fazer vários vídeos com gringos diferentes de diferentes países. E ele foi primeiro. Esse assunto foi bem legal. Foi super legal. Tipo, ele me mandou mensagem. Eu respondi no próximo dia. Deu um gelo ali, né? Tipo... Não tá rápido. Tem que mostrar o status, né? É, não tá rápido, né? E depois, não sei. A gente combinou super rápido. Ele me convidou pra sua casa. Já direito. Eu cheguei. Um monte de pessoas. É o único lugar onde eu tenho pra gravar, entendeu? Não, eu também. Parece que tu fiz um convite muito escroto, sabe? Da maneira que ela descreve isso. Mas foi super enrolado. Porque a gente não se encontrou exatamente pra gravar. Porque lá tinha outros amigos dele. Tinha um monte de coisas. Tinha vinho. Tinha... Olha, tão ceizinho. Ela reclama. Pessoal com chalhas. Então sim, a gente comeu, falou, bebeu, não sou pra se acanecer. E depois passou já algumas horas. E o Paulo me fala. Então, bora gravar? E eu tô. Três horas depois. Bora. Era truque, não era? Pô, você queria embebedar ela. Com certeza. Pra ela falar mais coisa no vídeo. Pra ficar, finalmente, falar coisa interessante, né? Finalmente. Que dá o filtro, né? Eu tenho que avisar, a gente é muito amigo. Por isso que a gente tem essa tiração de sal. Por isso, ele se sente livre para fazer todas essas... Exatamente. Piadas. E... Sim, isso. Mas vocês têm que ver esse vídeo. Porque lá tem os momentos onde o Paulo mistura as palavras. E fala. Próxima vez não vamos beber antes de gravar. Próxima vez a gente vai gravar e depois beber. Porque já a gente... Quando a gente já gravou, era, não sei, algumas dez horas da noite. Já era tarde. Já tava fazendo efeito do vinho. Sim. Mas rolou legal. Foi engraçado. E ela é extremamente perfeccionista. Ah, é? É isso? Não é verdade. Lembro que demoramos quarenta minutos antes de... Jura? Extremamente perfeccionista. Por que ela tava preocupada, assim, que não... Russo, né? Um povo diferente, cara. É perfeccionista. Não sabia. Difícil de entender. Pior que francês. Ele tava aí no... Camiseta aleatória. Tudo foi aleatório. Não é o... Não é... Não para mim. Para ele. Para melhorar a imagem dele. Nos olhos das pessoas que vão assistir o vídeo. Eu falei. Olha. Troca essa, caramba. Por favor, agora mesmo. A de hoje tá boa ou não? Tirou o furinho. Melhorou. Melhorou. Começou a melhorar. Quem quer? A gente quer com roupa furada. Não sei vocês, mas eu fico, sabe? Roupa assim de propaganda. Não é? Claro, 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 claro. Eu dei só umas pequenas recomendações. Que pode ser a gente pedir pra cá. Isso. Mudar posição de luz. Um pouco mudar, tipo... Não, mas ela tem um bom senso estético. É verdade. É bom então. O canal dela, eu acho que ela é uma das... Eu já te falei. Ela é uma das melhores youtubers que eu conheço. Desse círculo de youtubers gringos e tudo. Eu acho que você é a melhor. Eu acho que ela é a melhor. Ela tem um... Você tem um... Um jeito de se conectar com a sua audiência. Uma simpatia que é muito boa. Ela tem um talento inato. Por isso que quando a gente fala sobre isso, eu falo. Cara, isso é seu forte. O YouTube é seu forte. O jeito que você é... A sala, a posição, sabe? O jeito de você conversar é muito legal. Eu gosto bastante. O Paul também é muito bom conversando. Gente, as câmeras. Os dois são maravilhosos, gente. Obrigado. Deixa os dois orneiros. Vamos tirar um minutinho pra dar um carinho em três. Um abraço. Um abraço gostoso. Momento de canfetes. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falo com sinceridade. E quando você chegou aqui, o que você acha mais estranho? Tipo assim, você chegou, você foi morar em Maringá. Tipo, você falava português mais ou menos por causa da sua esposa? Sim, 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 sim. Eu aprendi português antes de vir. Eu fiz uns três meses bem intensivos. Ela te dava aula, sua esposa? Não, não, não. Eu fiz com um livro que vim a conceder. Inclusive o curso, depois que eu desenvolvi de francês, se baseou um pouco na minha experiência de aprender português. Qual ano foi isso? Qual ano foi isso? Qual ano? Foi 2015. Você tava aprendendo como CD. E eu me perdi, tipo... Alguém estuda as línguas ainda como CD. Alguém tem CD em casa, né? Porque alguém tem CD em casa, agora a gente sabe. Eu tinha CD mesmo. Foi de 2010. Mas você tem que entender que na França, muita coisa é menos avançada que o brasileiro. É? Ainda tem CD. A gente ainda manda SMS. SMS. Em vez de WhatsApp. Meu Deus. As pessoas te ligam mesmo, em vez de mandar WhatsApp. Sim. E a principal rede social lá é Orkut. Orkut? Não, não. Isso não. A principal rede social não é Orkut. Ele falou. A principal rede social é Orkut. Tem um microfone? É um microfone. Ah, tá. Não, não. Isso não. Mas, por exemplo, sei lá, Tik Tok. Tik Tok acho que pegou. Mas o pessoal ainda usa muito Facebook, essas redes um pouquinho mais velhas. Ah, eu não uso Facebook. Não, eu não mais também. Eu também não. Eu nunca usava. Mas pra te responder, eu aprendi dessa maneira. Eu cheguei a um nível que dava pra se virar, digamos. Mas eu apanhei pra entender. Porque quando você chega, a pessoa fala com expressões. Emendas, palavras. Emenda. Aí foi mais três meses até chegar a fluência. Então, no total, três na França e três no Brasil foram seis. Então, foi bem rápido. Foi bem rápido. Bem rápido. Legal, legal, legal. Muito bom. Como você conheceu sua namorada brasileira na França? Aí eu vi o videozinho dela falando que ela queria namorar com um rapaz loiro, tá? Descrever você. Ah, sim, sim, sim. Eu não sei. Sim, sim, sim. Não, eles são muito bonitinhos. Ela falou bonitinhos. Eu me senti, sabe aqueles cachorrinhos no carro, sabe? Os dois lá no para-brisa. Com um strass aqui. Como aqueles que estão loucados pra cachorrinhos. Sai do pet shop, tá fofinho. É, exatamente. Não, foi... A gente fazia teatro junto. Teatro junto. Em Paris. Mas era amador. Eu sempre quis fazer coisa de palco. E meu sonho sempre foi de ser humorista. Inclusive, eu acabei conseguindo no Brasil. Agora eu vou estrear mês que vem com um show em teatro. Que vai ser no Brasil inteiro. Mas antes, na França, eu já sonhava com isso. E eu fazia teatro em amador e tal. E ela tava lá. A gente se conheceu. Minha esposa tem 15 anos a mais que eu. E meu primeiro pensamento foi... Essa mulher é muito legal, mas... Ela deve ter 5 anos a mais que eu. Isso já é muito. Aí quando eu descobri que ela tinha 15, eu falei... Ah, não. Agora não dá. Lascou. Porque... O mais importante é o amor. Você se gostando. É, eu acabei pensando assim. Eu acabei falando, ah, não seja boa. Você gosta dessa mulher. Essa mulher é... Ela tem muita qualidade que bate com as suas. Então eu falei assim, não, vamos... Ah, vamos... Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? E a gente tá casado até hoje. É muito gostoso, né? A gente encontra assim, ó, uma gêmea. É muito bom. Nossa. É, é bom, é bom. E assim, tipo, você chegando aqui pro Brasil, como foi... É... O que você mais achou estranho, assim, na gente, nos brasileiros? A gente, sei lá... Lá vocês jogam o papel do... Você já respondeu a pergunta. Ah, era isso? Isso é um dos pontos. Nós contamos as vezes. Você também, né? Eu acho que pra todos os europeus. Você também, né? Só o Brasil que joga o papel. Eu também o que? Não, você também... Eu também. Lá vem o papo sobre... Rússia tá na Europa ou não? Não, mas a Rússia você... Bom, vou começar pelo começo. Vocês jogam o papel na Rússia no lixo ou no vaso? A gente não tem nem lixo no banheiro na Rússia. Ah, vocês jogam no vaso, né? É, igual a gente. Agora, a segunda pergunta... Não, toda a Europa é assim, eu acho. Vocês não são europeus, cara. Ai, eu acho. Agora, tem alguma coisa, tipo... Ou clacar alguma coisa, tipo... Não, não, mas era... Não, você viu a mapa? A mapa da Europa, Ásia? Eu não vi a mapa, mas eu vi o mapa. Tá bom, mas eu vou mostrar pra você. Mas ela tá mentindo, porque a última vez a gente tava junto, justamente num bar, e quando eu fiz essa pergunta, você me respondeu que é um status que é ambíguo, né? Ambíguo. Existe essa palavra? Existe. Ambíguo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não é ambíguo. Tem duas coisas. Ambíguo? É ambíguo. Ambíguo. Significa o quê? Isso significa de quê? Então, eu não sei, mas eu queria usar essa palavra. Eu não sei. Só queria mostrar meus conhecimentos. Não, digamos assim, que não foi muito bem claro, muito bem definido. Sobre a Rússia na Europa, não. Ah, depende, porque, agora a gente vai falar da Rússia, tecnicamente, quando a gente vai olhar pro mapa do nosso continente, nosso, a Europa é até as montanhas urais. Então, a parte Rússia e Europeia, até as montanhas urais, que inclui a Rússia Central e um pouco mais. As montanhas urais, elas são um pouco mais longe. Então, essa parte da Rússia, ela é considerada a Europa. Então, você pode falar a Europa. Entendi. Porque é bem complicado. Porque lá é montanhas, e atrás da montanha é outra cultura, e as pessoas falam outros dialetos, outras línguas, tem outras coisas. Então, a gente tem mais proximidade com a Europa, tecnicamente. Então, quando eu falo assim, eu falo o nome do continente. O nome do continente. Então, isso foi um ponto da gente. Então, do papel, foi um ponto do... Eu não encontrei isso em nenhum país, antes do Brasil. Eu vou falar assim. Eu já viajei e marei fora, e não vi isso antes do Brasil nunca. A Rússia fica na Europa, ou não é isso? Não, não. Papel higiênico. Ah, papel higiênico. Não, a gente ainda fala do papel higiênico. Só o Brasil tem esse negócio de papel higiênico, gente. Não, não, não. Eu acho que outros países da América do Sul tem. Pode ser. Pode ser. Eu não visitei. Você já visitou alguns países na América do Sul? Eu visitei a Argentina e Paraguai. E eles jogam no cestinho? Eu não sei te dizer. Você não foi no banheiro? Não. Quando eu viajo, eu não vou ao banheiro. É a regra minha. Ele é aguardado, é a casa. Não, mas eu não sei porque eu fui... Eu não aguardava, mas agora eu não aguento, né? Não, eu fui há alguns dias. Você come e tem que sair. Vai ficar passando mal depois disso. Eu nunca fui fora do Brasil aqui, então eu não sei. Mas eu acho que na Argentina era no lixo. Gente, fala aí pra nós. É só América do Sul mesmo? Confirmam pra gente, por favor, se tiver alguém, porque a gente tá na dúvida aqui. Se alguém da Argentina agora assiste esse podcast, comenta ali embaixo, deixa o like. Já foi, fala pra nós. Mas tem outros pontos que são estranhos no Brasil. Ó, vamos ver. Tem pergunta aí do César Físico. Mas eu quero saber os próximos, hein? César Físico. Obrigada, César, pelo superchat. Bom dia, é minha primeira vez assistindo esse podcast. Obrigada. Passando para dar um oi para a Olga e para o Paul. São os canais que mais acompanham. Adoro os dois. Aí sim, César. Obrigado, César. Um abraço pra você também. Muito obrigada. Ó, o Diego Bastiani. Que coincidência. Conheci o Paul há três dias aí no Stories do Garçom. Posso perguntar, Paul? Tu conversa. Qual que foi a pergunta? Qual que foi a pergunta? Ah, tá, tá. Pode mandar, então. Ah, Conhecimento Expandido. Salve! Conheço o canal do Conhecimento Expandido ontem. Ah, legal. Ele vai vir no podcast, gente. Acho que dia 30 ou 31 de março. Paul, qual país você acha que tem mais afinidade com a França? Seja na Europa ou fora? Não sei se é o Conhecimento Expandido ontem. Na Europa, claramente deve ser a Itália, que tem uma cultura comum com a França em questão de esse gosto pra estética, pra arquitetura, pra estilo vestimentar e pra culinária. A culinária é... E pra arte também, pra arte. Fora da Europa, talvez a Argentina. Porque é pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Até porque a Argentina, se eu não me engano, tem muitos italianos. Na Argentina? A Argentina. Eu acho que tem muitos italianos na Argentina. Eu acho que no Brasil, no sul também, né? Deve ter bastante italianos. Mas aí são... No Brasil... Eu diria que nem tanto, porque são italianos do sul da Itália. E é uma outra cultura. É uma outra cultura. O norte da Itália e o sul da Itália são regiões muito diferentes. É igual comparar, assim... O norte do Brasil e o sul do Brasil. Exato. Então, assim, é uma cultura diferente. Por exemplo, no sul da Itália, as pessoas têm... Igual os brasileiros têm. Essa coisa de ser muito simpático, receptivo. Coisa que no norte da Itália, até onde eu sei, tem menos. E na França tem menos também. A França não é um país que é famoso pela receptividade. O pessoal é muito sério, gente. Ele tá tendo uma risada, cara. Não que eles são muito sérios. Eles são, tipo, mais... Você vai perceber a diferença entre o sul e o norte lá. Da Itália ou da França? Da Itália. Ah, da Itália, sim. Se viajar, viagem para o sul. Às vezes o gente já entendeu tudo. Às vezes eu chego num lugar e eu acho que eu chego muito sorrindo dando tchau. E às vezes eu acho estranho, sabe? Sei lá, vai... A pessoa nunca me conheceu. E sei lá, vai que acha que... Sei lá, eu... Sabe? Tá dando em cima? É. Daí eu tento me segurar um pouco, sabe? Falo, oi, tudo bom? Mas eu chego dando risada, sorrindo. Não, mas eu acho que os franceses gostam muito desse lado de vocês. Com vergonha. Brasileiros, de ser alegres. Porque eu já ouvi muitos relatos de brasileiros que lamentaram a grosseria dos franceses. Mas eu também ouvi muitos relatos de brasileiros que falaram que foram super bem recebidos. E eu entendo por quê. Porque como vocês têm essas qualidades de ser pessoas muito sorridentes, que é uma coisa que para nós é muito exótica. É, a gente fala sorrindo. Você aprendeu a falar sorrindo, né? É, exatamente. Mas para nós é muito legal. Então, de fato, muitos franceses gostam muito de brasileiros. Eu falo muito sinceramente. Sabe? Você aprendeu a falar sorrindo também, Olga? Não sei. Eu não percebi. Sim, sim. Sim? Ah, não fala sorrindo. Ela era mais séria? Tem que falar um pouco mais como um espelho. Não, não. Mas eu não conhecia ela antes. Faz um ano que eu conheço ela. Mas antes... Mas pelo menos eu acho que ela fala sorrindo. Eu também. A Olga já é brasileira. O Paul também. Mas os russos são mais simpáticos que eu... O pessoal da Europa do Oeste. Ponto. Do que eu, ponto. Obrigada, Renato. Salve. Obrigada pelo superchat. Olga e Paul, parabéns pelos vídeos. Olga, caso o seu canal não tivesse dado certo, você ainda estaria morando aqui no Brasil? Nossa, senhora, que pergunta. É, que intensa. Eu acho que sim, né? Não sei. Eu acho que vai dar certo. Não, já deu, já deu. Eu acho que você tem um plano. Renato, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. Pode ser, Renato, sabe alguma coisa que eu não sei ainda. Tá dando certo. Vai continuar. Tá, tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu tô planejando que tudo vai dar certo. Ele é no passado. No passado, é. No passado. Se você não tivesse feito o canal e tal, né? Mas eu acho que assim, dependente, né? Eu acho que você gostou daqui. E tendo serviço, as coisas. Tendo parte de pessoas que gostam, né? Sim, sim, claro. Eu acho que ficaria, né? E eu acho que o canal mais cedo ou mais tarde aconteceria, sabe? Sim. E porque isso foi alguma coisa naturalmente, sem exato o plano, que é, aham, vou para o Brasil fazer o canal. Fique lista. Aham, aham, deu certo o canal. Aham, então eu tô ficando. Acho que como o Paul, por exemplo, também, se você não seria humorista, você vai ficar no Brasil? Se eu não fosse humorista, eu ia ficar, porque eu adoro a cultura brasileira, eu me sinto muito bem recebido, mas eu teria tentado, de qualquer maneira, fazer alguma coisa para ter uma estabilidade financeira. Para mim, o X da questão não é ter um canal ou não, é conseguir tirar, sei lá, no Brasil tem que tirar, pelo menos, uma certa, um certo, ainda mais tendo duas filhas, que é o meu caso, tem que ter uma renda, sei lá, tem que ter uma certa renda. Não, extra não, só o principal já tá lá. Ao menos, pelo menos principal. Ao menos básica. E isso, isso, eu só teria voltado se, após vários anos, eu continuasse tirando 1.200 contos, por exemplo, igual no início, porque aí não dá nem para sobreviver, sem contar pelo, tô dizendo, ainda mais sem poder contar com o apoio familiar, porque meus pais não iam me bancar aqui, então, assim, nesse caso eu teria voltado por necessidade, mas eu teria feito qualquer coisa para tentar, mas hoje, antes de ter um canal, eu já estava pensando em empreender, porque eu percebi que o Brasil é um país bem melhor sendo o dono do que sendo funcionário, diferente da França. Ah, ela é melhor funcionário. Eu acho que, às vezes, sim, porque, enfim, por outros motivos que eu vou te falar depois, mas aí eu queria empreender, aí eu pensei em ser cabeleireiro, maquiador, comecei a fazer os cursos. Oi, sim, a gente vai querer ouvir essa história sobre como põe. Estava planejando ser maquiadora. É, então. Não, eu queria... A gente precisava trazer algumas coisas, mostrar a qualidade dele nos nossos cursos. Eu não me falaria, maquiagem, então você faz... Eu não tenho nada, é que eu não uso maquiagem. Não, mas eu fiz o... Eu esqueci disso, eu precisava trazer. A gente marca um próximo, daí o Pão dos maquia. Esse vai ser live da hora. Já pensou em fazer um canal de make? Eu já pensei, mas eu já criei. Ele tinha até a conta no Instagram. No Instagram existe uma conta chamada Paul Cabanes, meu nome, Paris Beauty. Paris, beleza, né? Paris Beauty. Só que ele tem 40 seguidores, porque... E ele pergou. E você tem acesso pra essa conta? Não, não, não tem mais acesso também. Ela vai ficar no ar pra sempre. Sim, ele perdeu a senha. Tem lá, foto e vídeo. Empreendedor, de verdade. Criou a conta, perdeu a senha, não ganhou seguidores, acabou a próxima iniciativa. Por isso que ele começou outro projeto, ele perdeu a senha de Instagram. Até vai perder a senha desse Instagram. Eu começo uma outra, uma açougue, sabe? Não, não, mas é porque... Açougue francês Paul. Mas aconteceu que ao mesmo tempo que eu criei esse canal YouTube... Não, na verdade. Ao mesmo tempo que eu comecei a empreender nesse ramo de beleza... Eu nem cheguei a empreender, mas eu fiz os cursos. Eu criei um canal pra me divertir mesmo. E esse canal deu mais certo que... Tô dizendo, ele começou a deslanchar, sabe? Ele começou a ter mil, dois mil, cinco mil seguidores. E eu comecei a entender que, de repente, eu podia, talvez, ganhar um pouco isso mesmo. Teria sucesso. E aí eu deixei de lado o lado dessa coisa de beleza. E eu fui focar no YouTube mesmo. Mas você levava dom, você chegou a maquiar, abriu seu salão, fazer com a sua esposa, maquiagem... Não, eu pratiquei um pouquinho, mas eu não cheguei a abrir um salão. Ele só maquiava depois da meia-noite. Só depois da meia-noite. Mas eu acho que esse é sucesso, hein? Porque francês com salão é legal. Tudo que gringo faz chama a atenção dos brasileiros, sabe? E é bonito também. Não, sendo francês e sendo da cidade de Paris, que é o meu caso, faz muito sentido atrelar a tua imagem à tua cidade. Então, o que sobra? Ou eu ia fazer culinária, mas eu sou muito ruim de cozinhar. Já cama, já cama. Então, aí já tem esses caras também. Ou ia fazer alguma coisa atrelada à beleza, ou à moda. Então, foi esse que foi o meu raciocínio. A moda não deu certo imediatamente. Como a gente lembra, a Olga percebeu. Ela percebeu. Mas, pelo menos, o lado humorista deu certo. Que também não é uma questão... Só que tem um problema no seu caso. Tipo, já não ia dar muito certo que você não ia conseguir ganhar muito dinheiro aqui. Eu aprendi com o francês isso. Que, assim, pra dar certo no Brasil, você tem que falar a ponto de ser legendado. Ah, sim. O Jacquin falou isso. O Jacquin falou isso. É, o Jacquin falou. Olha, eu já pensei nisso. Algum momento, no início, em 2018, eu tava me perguntando, e era no início do canal, será que eu deveria forçar um pouquinho mais o sotaque? Eu acho que em um ou dois vídeos, bem no início, eu cheguei a fazer isso. Mas eu achei tão forçado, sabe? Eu achei tão forçado que... Falei, não, vou falar do meu jeito natural. E eu acho que no palco, tendo um show, que é o meu caso agora, é um pouco chato ouvir um cara durante uma hora com um sotaque muito forte. Se ela tivesse no palco, ia ser muito chato, cara. Não, alga não fez o sotaque. Não tem opções. Eu vou falar como eu falo, licença, gente. Tem que ouvir uma hora. Ou mais. É fritada. Não, não sei se aguentaria alga fritada. É tiração de sarro, né? Já fez fritada? Ah, não fiz ainda. É quando a pessoa fica fazendo piada. É horrível. Mas é legal isso de assistir. É um duelo de zoeira. Na verdade, eu vou falar pra vocês alguma coisa aqui. Eu não falo assim com os amigos. Eu nunca faço zoeira. É que ela é um bebezinho. Ela faz? Não. Não? Não. Não. Eu acho uma mulher extremamente de tiraçava mesmo. Eu gosto muito. Geralmente eu sou super carinhosa. Eu sou super fofo. Mas sabe que eu já encontrei essa... Eu sei que a entrevista não é minha. Mas é um pequeno momento. Eu sou, na verdade, na realidade, uma pessoa muito fofa e muito sensível. É muito simples me ofender. Eu fico... Mas os seguidores já sabem que eu fico vermelha durante o live. Se é alguma coisa... Não sei se eu não sei responder. Se eu fico tímida. É muito simples ver pelo meu rosto. Então, isso cria a imagem que eu sou, tipo... Ai... Menininha com vestidinho. Não sei o que por lá. Com vestidinho. Sim, isso mesmo. Eu estou aguardando essa imagem ainda. E às vezes aparecem as pessoas que fazem piadas. Ou gostam de fazer zoeiros nos comentários, nos vídeos. Na vida real. Mas quem falou que se você é uma menina em vestidinho, você não sabe responder na hora. E quando eu respondo na hora, às vezes, tipo, alguém falou... Ah, você falou isso. Eu vou desescrever do seu canal, não sei o quê. Não sei o quê. E eu respondo... Nossa, perda inexplicável para todos nós. As pessoas ficam meio perdidas. Tipo... Aham, como ela merece... Então, ela não pode ser fofa. Significa que ela funge ser fofa. Mas, na verdade, alguém... Algum seguidor me mandou... Fungir é isso. É isso, né? Fungir? Fungir. Fungir. Meu Deus, cara. Fungir. Estou tentando corrigir e eu pioro a situação, cara. Tem que voltar aulas de português. Cogumelo. Fungir. Fungir. Não sei. Então, eu acho que você pode ser fofa, mas você pode ter qualidades para responder na hora. Um seguidor, inclusive, me falou que uma vez, quando eu respondi para ele, bem fortinho, que tipo, ele me tentou pegar com algum comentário e eu falei aqui, tipo... Ah, alguma coisa. Você que sabe. Ele fez o Ero de Volta e ele me respondeu, tipo... Ah, você é uma cobrinha. Uma cobrinha. E eu não vou esquecer nunca, que tipo... Eu estava pensando que você é uma fofa. Estava dando aqui imaginação que você é uma menininha simples. Que você é fofa. Mas, na verdade, por dentro, você é uma cobrinha. Eu até perguntei a minha amiga. Cobrinha é mal? O que ele quer falar? Alguma coisa mal? Não tem problema. Sim. Hoje eu vou ser sua fofinha, amanhã sua cobrinha. Não tem problema. Você pode escalar a vontade. Mas espertinho ele. Ele gostava, gosta de você. Fez um comentário que ia se desinscrever, chatão. Sim, sim. E eu preciso responder o que é... Na vida, em geral, se alguém pensa que é... Se você é fofa, ele pode falar qualquer coisa com você? Não. Respeito. Por quê? Mas compõe a situação um pouco peculiar. Ele faz essa joga, então eu não posso não responder. Eu preciso comprar com alguma carta. Mas você... Mas ela é uma mulher que tem esse lado... Na noite eu tenho foto dele e eu coloco os... Usa os peitinhos lá. Prego, seu algodão. Faz um vuduzinho lá. Criando cores para entrar. Ah, isso. Não, mas ela manda muito bem nessas forças afiadas. Faz uma fricada, gente. É legal. É, exatamente. Combina certinho e tal. É bom, mas a gente cria clima forte. Tá bom. Me chama para assistir, para não ficar lá dando risada. Pô, o Jones. Sou do Sul, quase Uruguai. Quando virem para o Rio Grande do Sul, visitem o Uruguai, Praias e o Gatiabo. Mais um fã. Ela tem muitos fãs masculinos. Jones, é verdade. As meninas. Ah, você não? Você é mais menina? Não, não, não. Eu tenho... Mas os meus... Não, não. Eu tenho muitos homens. Ultimamente, inclusive, o que está chegando de seguidores no Instagram e TikTok, são mais homens. Mais homens. Antes, minha audiência sempre foi mais feminina, mas eu acho que... Eu não sei porquê. Talvez eu mudei meu tipo de humor. Eu comecei a fazer umas piadas mais masculinas. Eu também não faço nenhuma ideia de como funciona isso. Eu tento atrair as meninas com toda a minha força, mas elas não chegam. Mas eu acho assim que, não sei, pelo menos nos games, assim, podcast, eu acho que a menina às vezes assiste, mas com conta de namorado, esposo, com nome masculino, sabe? Tem esse mito ainda, às vezes que... Mas eu acho que também uma mulher que faz um canal no YouTube, a não ser que sejam temas que são geralmente femininos, sei lá, maquiagem, por exemplo. Eu acho que ela pode... Ela vai atrair muitos homens. Você não acha? Olha, o meu... É, também, né? O meu público é mais masculino. Há algum tempo atrás, agora tá acho que 30% feminino, 70% masculino, mas já teve já 90% masculino. Mas acho que é porque eu venho do mundo de jogos, sabe? É, sim. E nos jogos, as meninas colocam o link de meninos pra se esconderem mesmo, às vezes com medo. Ah, sim, sim. E no YouTube eu acho que pode ser do mesmo jeito, mas acredito que isso tá mudando, sabe? Mas eu não sei o que que acontece, às vezes elas não gostam e preferem outro também conteúdo, daí eu não sei, daí é complicado. Daí, meninas, se manifestem aí no chat, falem com a gente. É lá, pronto, meninas. Ah, é o vlog da Júlia, isso aí, Júlia, obrigada. Bom dia, Júlia. Alguém é muito fofo, esse sotaque bonito. Sendo essa polha, eu tô ocupando aqui essa entrevista, o que você queria, mãe? Estou extremamente invejoso, só tem gente que ama a Olga, falando que ela é maravilhosa. Eu te amo também. Pô, do que você sente mais saudades da França? E como foi a adaptação com o país com relação ao povo, seguridade, costumes, etc? Você achou uma insegurança pra cá quando você veio? Eu acho que não é mais interior. É, no interior não. Agora eu sinto que morando no estado de São Paulo não dá pra bobear muito, sabe? É, celular, na mão, essas coisas, você sempre... Mas isso, quando eu cheguei, estando aí em Maringá, não senti tanta diferença. A comida é muito diferente. A comida brasileira é muito diferente da francesa. Arroz, feijão, abacatinha, feijoada. Esse feijão de vocês nem existe na França. Não existe. O marrom, você fala? Não, esse feijão marrom, assim, eu nunca vi na França. Como é que é um feijão? E vocês comem muito arroz, muito mais que a gente. O fato também de ter um prato assim, que é um prato recorrente, assim, arroz, feijão, carne, que é o... Prato feito. Isso também não existe na França, então pra mim é uma coisa que é diferente. Na França não tem, inclusive me perguntam sempre, qual que é o prato recorrente da França? Mas não tem. Não, não tem. Vocês comem cada dia? Não, o coração não é um prato recorrente. O coração não é uma coisa que a gente come no dia a dia, sabe? É diferente o coração de vocês? Não é rechado. Não é? É só massa? Eu gosto da voz dela. É. Não é? Não é? É tão bom de catupiry. Cadê? Cadê o prato? Não, mas a massa é diferente. É uma massa muito amanteigada. E então, realmente é... Olhada? Comendo um coração brasileiro. Fiz um vídeo, o meu último vídeo foi sobre isso no YouTube. Eu vi você dando um coração pra sua mãe, mas eu não sei se foi corte. Isso foi no Instagram. Mas comendo um coração brasileiro sem recheio, realmente não tem graça. Comendo um coração francês sem recheio, é possível. Você vai entender que realmente, pelo gosto amanteigado, já é um sabor em si, sabe? Mas não tem prato recorrente. Tem muito pão. A gente come muito pão. Pão francês. Não, a gente fala pão nosso. Pão daqui mesmo. Pão daqui mesmo. Eu falei, eu tava falando, estamos aqui com o pão francês. Eu falei, pão. Desculpa, pão. Não tem problema. Não sendo o pão francês, tá tudo bem. Pão é uma coisa recorrente, que a gente come na maioria das refeições. E queijo. Normalmente a gente tem queijo entre o prato principal. Só que nosso queijo não é na entrada. É entre o prato principal e a sobremesa. Ah, que estranho. Eu vi a cara dela. Você come o principal, daí você come um queijinho e a sobremesa é estranha. E o queijinho é com pão. Com pão. Com pão. O queijinho é com pão. Mas é queijinho branco ou é queijinho mussarela, assim, amarelo? Não, a gente tem muitos. Queijos deles, um monte dos queijos. Tem dois mil queijos na França. Tem o... Os que vocês conhecem no Brasil são bris. Bris, né? Camembert, eu acho que tem aqui. Camembert. Eu acho que tem. Tem pouco, mas tem. Tem pouco, mas tem. Eu acho que é só isso, cara. Alguma terceira você fala, às vezes, também macio. Mas eu não lembro o nome agora. É mental, tem aqui. Mas a gente tem muito, muito mais queijos. A França é realmente uma terra de queijos. Então, isso é comum. Mas tirando isso, a gente tem muitos pratos. Não tem um que seja... O arroz e feijão. Não tem. Então, isso eu estranhei um pouco. Mas eu gosto do arroz e feijão. Inclusive, eu acho que ele é um prato muito saudável. Nossa, daí você põe bacon no feijão. Nossa, fica bom. E aí, tira o lado saudável. Eu acabei de falar saudável. E ela acaba de falar assim. Nossa, aí põe um baconzinho com macaco também. Calabresa. Como é calabresa? Acebolada. Tudo acebolada. Acebolzinho. Vocês já querem. Feliz dia internacional das mulheres. Feliz dia das mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amo. As meninas são mais simpáticas e menos tóxicas. Não, ela tá falando no caso da gente. Ah, ela guia mais alguém. A Thelma. Não há preconceito. Amo os três. É nóis. Obrigada, Thelma. Muito obrigada. Mas que arte. Eu sou a Joyce. Amo a Alga e o Paul. Me diverto muito com esses dois. E acabei de rir com a Alga e o Itinho no canal do Paul. Falando sobre o Strogonoff. Alga. Vou ligar para o consulado. Ai, que legal. Esse vídeo eu não vi. É no Rios, né? A gente fez um Rios juntos. Oh, que lindo. Eu falei com o Tim. Estava contando para o Paul. Daqui duas semanas ele vem para o Brasil. Sim? E daí a gente reúne nós quatro. Daí fica nós três de host. A gente põe o Itinho. Põe ideia. Acho que a cadeia é outra cadeira. Vem aqui. Não, de boa. Aí fica uma pirâmide de host. Ele não vai ter tempo para falar. Não vai conseguir entrar. Vamos ficar dando risada. Daí tudo. No final do podcast. Tim, foi um prazer te receber. A próxima vez a gente falar sobre você. Vai ser uma fritada de podcast. Renato, obrigada. Renato, pelo superchat. Olá, Olga e Paul. Qual o prato mais exótico do Brasil para vocês? Qual o prato vocês mais gostaram? E quais vocês não gostaram? E qual que é mais exótico? Eu adoro o arroz, feijão e a carne. A carne mesmo. Eu acho que vocês têm um jeito de fazer a carne que é melhor que qualquer outro. Só o sal ali. Nossa, muito bom. Nossa senhora. Um churrasco é... E eu estou tentando reduzir por motivos de saúde, por motivos de ecologia também. Enfim. Mas não tem como negar que é maravilhoso. E o que eu menos gosto é a dobradinha. Ai, eu acho que nem eu gosto. Se eu não me engano é o... Você fez o vídeo. É o intestino ou é o estômago do boy? Ai, eu não sei. Eu acho que é o estômago, né? Dobradinha, tripas. Ai, não sou muito. Tripas. 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 Você já comeu? Eu tenho vídeo no meu canal. Sobre dobradinha? Porque eu fui para o Nordeste no ano novo, eu passei lá e eu fiz o vídeo no Muradísio do Camino Nordestino em Recife. E um vídeo, 15 minutos, onde eu passo a passo, como tudo pouco a pouco. Dobradinha? Meu filho. Você já comeu buchada de bode? Eu adoro a mãozinha. Ela, meu filho, vou te explicar como que é. Buchada de bode não. Não, também não. Prova de buchada de bode e a gente fala. O que é isso? Buchada de bode. Tá, mas isso... Estômago de bode. Ah, mas então é a mesma coisa. É dobradinha. Não. Nossa, a gente pode ter a foto aqui? Foto é a foto dos dois. Nem eu sei. Só dá uma olhada no foto. Nem eu sei. Ninguém sabe. Ela tá mentindo. Tá inventando. Não, eu sou brasileira. Ela vem no podcast pra inventar mentiras assim. Inventar pratos que não existem. Não, eu já... Pica das... Porque só dá... Olha isso, cara. Pica das galáxias. Vocês precisam só dar uma olhada como que é o prato. É o prato típico pernambucano. Porque cada pernambucano tem que comer. Ele já viu a imagem. Aqui. Isso é buchada de bode. Isso pra mim é dobradinha também. Parece que é bonito. Não, mas vem o estômago. Você tá falando sério? Não, mas vem o estômago. Mostra, por favor, fechado. Você tá achando isso bonito? Quando ele é fechado, antes do ser aberto. Bom, talvez. Bonito, não sei. Esse do lado direito. Peraí, qual? Esse aqui? Acho que eu nunca comi. Não pode ser aquele... Não tem que ser algum grande pra dar imaginação pras pessoas. Isso pode ser. É o estômago do chão. Então, literalmente, isso é o estômago. E o estômago por dentro tem um monte de coisas. Sangue, fígado e isso. Tripas e várias coisas diferentes. Então, você precisa... Você pega esse bolinho que parece um ovo de dragão, você corta e dentro você vai encontrar várias diferentes tripas, sangue, frita... Que dor do bichinho. Nesse momento, eu viro vegetariano. Sim. Eu acho que os vegetarianos não podem nem ver essa imagem. Então, tira as crianças da sala. Se é alguém... Então, você não dá pra pegar um pouco. Você precisa pegar um esse ovo inteiro. Ai, tem ovo. Ai, esse negócio... Porque tudo isso é estômago. A pele do estômago aqui. A pele do estômago, sim. Você abre o bicho e tira o estômago de dentro dele. Daí você enfia a comida dentro do estômago. Que horror. E tudo isso de vod. Porque do bradinho tem cara boa. Não tem cara assustador. É meio macabro, né? Você enfia o bode dentro do estômago dele. Sim. É estranho. Você tira o estômago do bode. Aí você pega o bode e põe ele dentro do próprio estômago. Que coisa estranha. Ai, mudou. É coisa cultural. A gente fala aqui no bradinho. Podem ver o tipo de pessoa que ela é. É bonito mesmo. Para mim, é assim. Antes de abrir, é assim. E depois você corta e... Sai várias coisas de dentro. Sai o bode. Para mim, não tem problemas para provar coisas locais. Porque eu entendo que é coisa cultural. Mas eu ouvi falar que do bradinho tem pessoas que não podem caminhar. Nem brasileiros. Ele continua a mostrar para nós. Nossa, isso é feio, hein? Até cabeça. Ah, eu não sei. É que... No meu caso... Não é meu estilo. Não pode falar. Não é meu estilo. No meu caso foi um pouco complicado. Porque quando eu cheguei no restaurante... Naquele restaurante eu já comi em Recife. No Pernambuco foi rodízio, sim. E... Tipo, não é rodízio, eu acho que é. Comida por quilo. Não é rodízio considerado. Então, eu tinha... E lá tinha 20 pratos. Eu fiz o vídeo pegando um, provando, gravando, provando, gravando. E eu não conseguia entender o que é bochada de bode, como funciona. Eu não sabia quem é bode no momento. E eu... Mas tinha lá uma moça que estava explicando tudo passo a passo. Que olha, isso é... Ah, sarapatel. Tem outra coisa gostosa. Eu esqueci. Sarapatel. Sim, eu quero... O vídeo é onde o Paul comendo... É? Comendo comidas nordestinas. Sarapatel, bochada de bode, dobradinha. O que é isso, arroz e feijão? Coisa mimada. Precisa entrar... Se você quer entrar no Brasil, tem que entrar chegando. Não, mas eu vou conhecer. Porque eu vou para Manaus e Belém. É. Em maio. Oh, sim. Eu estou comendo veja, sim. Em Belém tem um... Eu não sei o nome muito bem, mas assim... Eu sei que tem um prato lá, uma alga. Eu acho que é feito com raiz, que adormece a língua. Ah, sim, então. É uma folha. Eu vou provar essas coisas. Eu vou dia 7 em Belém e dia 8 em Manaus, gente. Vou fazer um show lá. Você achou que legal. Respectivamente no Teatro do Sesi, se eu não me engano, e no Teatro Manauara. E os ingressos não à venda. Vai ver o peso. O único lugar que eu fui. Foi para Belém. Muito bom, muito bom. Muito bom. Todo mundo tem que ir. Gente, já garanto seu ingresso. Eu não assisti o show ainda. Mas obrigado pela propaganda. Tem que apoiar talentos. Camisantes. Camisantes, como fala? Comissões. Iniciantes. Iniciantes. Mas depois a gente vai criar as nossas palavras. O próximo em São Paulo. Eu vou. E aí, quando vai ser em São Paulo? Vai ser... 5 de abril. 5 de abril. Todas as terças de abril, em São Paulo, no Teatro Eva Ertzky. Fica dentro do Conjunto Nacional. Na Avenida Paulista. Ah, na Avenida Paulista. Tem um teatro que se chama Livraria Cultura. E dentro da livraria tem um teatro. Só que ninguém sabe. É um belo teatro. É enorme lá? Não, é de 200 lugares. Ah, é enorme. 200 pessoas. É, 200 pessoas. E eu vou... Estou lá toda terça de abril. Os links desses shows, eles estão no Instagram, na bio, no perfil, no TikTok. Vem arraxar o bico. Vem arraxar o bico. Vem arraxar o bico. Conhecimento expandido. O que é, o que é, o que é, o que é? História engraçada. A montanha-russa é, na verdade, francesa. Jura? Não sei. A montanha-russa é francesa. Também não sabia. Eu não sabia. Conhecimento expandido. Qual foi a história pra gente? O que exatamente ele queria dizer? Não, que deve ter sido inventado essas atrações. Na França, mas colocaram o nome de montanha-russa. A Olga sabe o que é montanha-russa. Você vê montanha-russa, assim, no parque? Sim, eu tenho vídeo no meu canal explicando de onde vem esse nome, né? Então. Não, ela não foi inventada na França, tecnicamente. Não? Não, vocês já falaram disso hoje aqui? Não, montanha-russa, não. Ah, eu não sei. Porque eu ganhei esse... Ah, não. Tinha esse clima? Como vocês já falaram disso? Não, não. A gente, olha que legal, a gente fez cara de quem já falou. Não, mas você falou que foi inventado na França, por quê? Não, eu falei que tem cara de sério, porque é possível que... Porque eu senti, eu tenho um certo sentido aí. Eu falei montanha-russa, parece o nome de uma coisa que foi inventada na França. Parece francês. Mas é meramente chutando, entendeu? Com transleta, é francesa. Não, bom, eu não vou fazer alguma lição longa agora. Tem vídeo no meu canal, assiste lá. Enfim, primeira, montanha-russa, que foi inventada ou criada fora da Rússia, ela é feita na França. Ah, então deve ser por isso que... Depois da guerra, porque... Tipo, os russos fizeram lá. Ah, não tinha como produzir, daí a França... Não, mas porque ela foi feita de gelo. De gelo. O quê? A montanha-russa não tinha... Você assistiu o meu vídeo, ó. Amizade... Eu tô voltando, só a... Eu assisti o vídeo que você fez sobre o Rio de Janeiro, ultimamente. Sobre o Cristo Redentor. Você é perdido. Eu até ilogiei o canal dele. Perdoado. Perdoado. Perdoado é perdido. Não, vocês realmente querem falar disso? Eu posso explicar, tentar explicar rapidinho. As montanhas na Rússia eram do gelo. Porque na Rússia tem um monte de atrações do inverno. Do gelo, sim. Não é perigoso isso? Imagina, sim, sim, sim. Inclusive, muito engraçado. Divertido. Você acha que eles vão estar preocupados com o gelo? Sim. Acredita em mim, Caio. É adrenalina. Eles brigam com ursos lá nas florestas. Sim, sim. Lá nas florestas. Imagina... Imagina a Jero. A Olga deixou um urso lá na casa dos pais dela antes de entrar. Sim, sim, sim. Mas eu vi um vídeo muito engraçado, cara. Os memes, os melhores memes, ou eles são do Paraná ou eles são da Rússia. Inclusive, do Paraná chama a Rússia Brasileira. Mas eu vi um vídeo antes de ontem de russos brigando numa floresta com neve e o urso. E tem um urso no vídeo. Vocês sabem que ninguém ainda não entende de onde é esse vídeo. Porque a gente pensa que é da Rússia, mas não tem nenhuma prova. Mesmo a gente... Tá, nosso meme é o nosso. A gente precisa verificar. Ainda não o encontramos. Porque eles não falam russo no vídeo. Porque só pode ser da Rússia ou umas pessoas brigando com ursos. Aí tá a prova. Mas é engraçado porque esse vídeo saiu na França. Era um meme que eu vi na França. E tava escrito em relação ao contexto político. Tava escrito... Governo francês seria legal parar de falar que a gente vai brigar. Porque eu não vou brigar por nenhum com os caras que brigam com ursos. Entendeu? E o meme era bom. Olha lá, a montanha russa na Rússia era assim. A de gelo. A pessoa cai e cai lá embaixo. Então, originalmente... Tem um urso aqui dentro. Tem um urso aqui dentro. Isso não é os cavalos. Isso são os ursos, na verdade. A gente só mudou pra ninguém assustar. Era assim. Então, tem alguma teoria. Inclusive, quando eu fui ultimamente na Rússia, eu fiz entrevista com os brasileiros que moram lá. Uma, tipo, comunidade. E eles me falaram que não vem pra Rússia. Na Rússia não virão. Vem no inverno. Porque os estrangeiros têm essa teoria que os russos são muito mais ativos e divertidos no inverno. Por causa cultural. A gente tem um monte de eventos... Tá frio, né? Na rua. Não, mas a gente mora em casa. Em casa não, é. E tem um monte... Olha pra isso, por exemplo. É de gelo também. Então, tem um monte de diversões de inverno. Inverno. E nossas primeiras montanhas eram assim mesmo, de madeira e gelo. A gente coloca madeira e depois coloca um monte de água de cima pra baixo. E ela fica igual ao parque aquático. Não tem muita diferença. Mas eu falo a lateral da impressão, que a pessoa vai cair pela lateral. Não, imagina se você vai cair no chão, no asfalto, né? Ou no neve. Neve é muito mais macio. É que vestidão. Neve como algodão. Não. Não. Não, depende do neve, é verdade. Eu vi um videozinho de um rapaz, né? Tava num lugar com neve. Ele chegou assim, ele se jogou na neve. Nossa, era sólida. Ah, mas depende do neve. Isso tem outro nome. Neve pode ser macio, mas pode ser sólido se na noite seguinte era morno. Diritou um pouco e de manhã ficou frio de novo. Então, vai ter aquela camadinha sólida. Mas é raro se acontece alguma pula das temperaturas. Tá bom, voltamos. Licença, Paul. A gente volta já já. Vou ao banheiro. Vou tomar um café. Pode trazer água, né? Então, tinha essas diversões. E os russos, na verdade, estavam esperando quando chegar o inverno para se divertir nesse jeito, porque naquela época do século 14, 15, 16, ainda não tinha nada de mecânico no mundo inteiro. Então, só nos países, não só na Rússia, mas só nos países onde tinha gelo e tinha essas tecnologias, tinha essas montanhas. Eles pegaram da Rússia, depois da guerra, ou até antes da guerra. Depois aconteceu a época onde a Rússia e a França eram os melhores amigos. Na Rússia, todo mundo falava francês. Lá também, por isso, inclusive... Lá também, na França também, falava francês. Inclusive, por isso, na Rússia, por exemplo, nos museus tem tantas pintoras, das pintoras francesas, né? Porque eles compraram de lá. Então, quando a gente se aproximou demais... Eles começaram a fazer a mesma coisa na França, porque também tem neve, também tem gelo. E eles pegaram essa ideia. Vamos divertir. A Boj também, porque muitas das russas moravam lá e falaram que é chato no inverno, porque vocês não fazem nada, não tem nada para fazer. Inverno é a época de se divertir, sair, fazer alguma coisa na neve. E começaram a criar essas montanhas. E quando os franceses não podiam entender o que viaja nessa, eles falaram. Aí, sim, montanha russa. Porque os russos trazeram essa ideia. Muita, 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 muita tempo depois, apareceu na Espanha e se espalhou pela Europa, pelos outros países. Muito, muito tempo depois, o norte-americano dos Estados Unidos criou já a montanha de... De madeira. Não. No Brasil tem de madeira no Brasil. Não de madeira. Ah, tem de ferro. De ferro, como a gente tem nos nossos dias. E quando eles já chegaram de ferro na Europa, as pessoas continuaram a chamar montanha russa. Porque já há tantos séculos... Ah, pode ser. Já há tantos séculos essa construção de se divertir nesse jeito, chamada montanha russa, que as pessoas na Europa não ligaram muito. Ah, foi inventado nos Estados Unidos. Mas a gente já tinha montanhas. Mas agora, tipo, essas montanhas para verão, essas montanhas para o inverno. Por isso... Isso. Ai, eu adorei. Nossa, muito gostoso. Boa mesmo. E voltando. A comida exótica sua, da Olga, foi a buchada. Ah, a gente... Você falou da comida exótica. Você falou da dobradinha. Preferida e exótica, tá? E sua? Agora eu. Não, era a preferida sua no Brasil. Arroz e feijão, ele falou. Arroz e feijão, carne, carne. Ah, carne. Carne, churrasco. A favorita era... A favorita de você, você não falou, né? Ah, é complicado para escolher. Acho que é tanta, né? Dadinha de tapioca. Ah, dadinha de tapioca é bom. Pão de queijo também é gostoso. Pão de queijo com cafezinho. Pão de queijo é muito bom. Pão de queijo é muito bom. Eu vou escolher dadinha de tapioca. Porque todo mundo fala sempre do arroz ou do pão de queijo. Ninguém fala dos dadinhas. Não é justo. Dadinhas 2022. Ah, é isso. E o que me assustou... Nossa, eu já caminhei tudo. É verdade. Eu acho que não tem nada. Oi, não. Eu posso falar uma coisa. Como a gente tem hoje um podcast, é sincero? É sincero. Sincero? Sim, claro. E eu não me acostumei ainda... Eu já como, mas não acostumei ainda completamente com palmito. Ai, palmito é gostoso. É complicado só para se acostumar. Para mim é tipo madeira em canseira. Literalmente pedaço de árvore, da palma. Não tem algum árvore. Inclusive eu vi essa árvore ultimamente no Jardim Batânico em Curitiba. Tem essas árvores. E tipo, pega pedaço de árvore e conserva. É estranho sem conserva. É gostoso. Mas tipo, fica muito tempo guardado. Sim, é gostoso. Eu acho que é só a ideia que é... Alguém conserva a árvore, quebra a minha mente e eu fico tipo... Vocês já tem suco de madeira? Você tem suco de madeira? Calda de cana. Ah, é uma delícia! Suco de madeira. Agora vocês têm madeira em canseira, vai? É muito bom. Quem é mais? Então sim. Vocês nunca tinham tomado caldo de cana fora? Não, eu pravei já. Quem no Brasil? No Brasil foi a primeira vez que eu... Não, não foi. Não existe pra fora, não. Não tem. Tão gostoso, com limão, gente. É muito gostoso. Esse tempo que eu não tomo caldo de cana. Ah, eu vou pegar alguma coisa pra beber depois dessa cana. Pegue caldo de cana também. Brincadeira, não tem. Eu adoraria. Se você tiver de mal com a vida, você toma um suco de caldo de cana com limão, nada resista. É uma delícia esse negócio. É uma delícia. É muito bom. Nossa. Já te deram uma missão pra fazer lá em Belém. Vai ter povo provando cachaça de jambu. Eu já provei isso aqui. Eu já provei. E é bom. Não, a 51. Mas não tem vídeo. Vídeo. Não tem vídeo, então não foi. No YouTube funciona assim. Então é verdade. Fora de vídeo. Ah, vou provar no YouTube quando eu fui lá. Fica a dica. Você traz cachaça de jambu. E aí você chama a Olga pra gravar um vídeo. Vocês bebem a cachaça de jambu antes e depois gravam o vídeo. É. E durante o vídeo também. E bebe também. Ixi. E durante de sal do vídeo também. E durante de publicação. Então, pra completar a experiência. Você sabe que isso tem uma propriedade de anestésico? Sim, sim, sim. Não, eu vi um vídeo no meu canal pra ver a primeira vez. Eu acho que a cachaça normal também não. Eu não fiz. Acho que a cachaça normal anestesia também não. Também não. Não, não, não. O jambu é aquela folha lá de Belém do Pará que anestesia a boca que a gente assustou o Brian. Ah, sei o que você falou agora. Ah, então é isso. Gente, mas daí você be... A gente tem um amigo que é da SWAT de Austin. Ele veio SWAT de Austin. É lá fora, nos Estados Unidos. No Texas. A gente foi dar um treinamento e trouxe ele. É, daí ele veio pra Belém do Pará dar treinamento. E ele comeu... Ah, da SWAT? Do negócio de... Isso, SWAT mesmo. E aí ele veio pra dar treinamento e ele comeu o jambu. E aí ele achou que era folha de cocaína. De coca. Você entendeu? E aí ele ficou extremamente preocupado. Porque quando eles saem de férias, eles voltam e eles têm que fazer o exame. Pra ver se não usou droga. Exame toxicológico lá. E aí a gente falou pra ele. É folha de coca. A língua vai adormecer o corpo. A gente falou pra ele. Suamos aí. Mas uma vez eu provei folha de coca mesmo. Na França. É normal lá? Não é normal. Do nada. Do nada. Não, mas eu acho que faz pouquíssimo efeito. Porque eu provei assim. Tem que mastigar. Mas eles me falaram que se for pra fazer o mesmo efeito que a forma em pó, a cocaína. Tinha que mastigar cem folhas. Eu mastiguei quatro, sabe? O que é melhor? A folha ou o em pó? Como a gente já começou a falar disso? Eu não sei. Não sei dizer. Não sei dizer, mas a folha pelo menos não tem tanto efeito. Não aconteceu nada? É tipo normal? Não, não, não. Não, não. Não, não. Absolutamente nada. Falando de jambu, se eu não me engano, no norte tem vários pratos com jambu. Porque jambu é usado não só pra criar a cachaça. Então, Paul, quando você vai pra lá, descubra. Grava os vídeos pra várias coisas. Eu vou gravar, eu vou gravar. Açaí com camarão. Com certeza. Vou gravar um vídeo em Belém e um vídeo em Manaus. Mas assim, você come várias coisas com jambu. A boca tá adormecida. Consegue sentir? É que eu não experimentei. Eu não sei se quando você come, dá o mesmo efeito quando você bebe cachaça de jambu. Eu não tenho certeza. Pode ser. Mas eu tenho certeza porque eu já ouvi várias vezes que eles usam jambu como tempero. Pra vários pratos. É normal na colinária. A folha anestesia. Não, mas a cachaça também. A cachaça de jambu tinha anestesia. Ela tinha anestesia. Você já bebeu? Não, só. Como se fosse anestesia no dentista? A mesma coisa. É legal a anestesia do dentista. É a mesma coisa, só um pouco menor. Como no final da anestesia, depois do dentista. É a mesma coisa. Você não sente sabores. Você não sente nada. Até complicado por falar, às vezes. Depende de quanto você vai beber. Eu li a pergunta aqui. O Diego mandou um texto gigante. Diego Bastiani. Li a pergunta, só incompleta. Desculpa. Pô, tu conversa tão certinho como a Olga. Não tem vícios de linguagem no francês, como temos no português? Exemplo, cê, pá, né, mano. Quinze para os uma. Amo vocês. Sim, e inclusive é uma coisa muito interessante. É que os vícios de linguagem em francês são iguais. Em português. São nos mesmos lugares. Por exemplo, no final da frase, em português, você fala né. Eu falo né. É, eu também. Mas em francês também, a gente fala no mesmo lugar. Só que não é o né. É o tu vois, que seria você vê. Chico. Ou tipo, em inglês, you see. Ou a gente tem também tu sei, que é you know. Que é você sabe. E a gente fala muito isso. Eu tenho muito isso. Então, por exemplo, da mesma forma, em português, você vai falar assim. Você é russa, né? Ou tipo, no caso de uma pergunta, a gente não usa. Mas tipo, você, é que eu sou, sei lá, é que eu sou esportista, né? Então, a gente falaria, sei que eu sou esportivo, tu vois. E o tu vois, vem exatamente no mesmo lugar. E a gente tem outro, quando vocês falam tipo, a gente também tem genre. Que significa inclusive tipo, literalmente. Exato. E no mesmo lugar, por exemplo, ah, eu sou tipo, eu sou tipo um fanático pelo Grêmio. Ah, eu sou genre, um fã do Grêmio, sabe? Então, e como eu falo inglês também, eu vejo que em inglês também tem essa correspondência. Então, às vezes a palavra é diferente, mas a função, ela é igual. A resposta é sim. Sim, Diego. E carrega os vícios, que legal. Eu achava que às vezes a gente perderia. Você tem também, hein? Sim, eu vou assustar agora todas. Acho que quem está assistindo o podcast, ou vai assistir. Porque em russo tem e né, e tipo. Tem o né também? Ah, tem isso também? Porque eu acho que a gente ainda tem, agora é a hora de filosofia, eu acho que a gente tem ainda um pouco essa imagem que a gente são todos dos países diferentes, que tudo é exótico, ninguém conhece isso, ninguém conhece isso. Na verdade, tudo passou já algumas décadas atrás, globalização está aqui, em russo a gente fala literalmente a mesma coisa, por exemplo, deixa eu me dar algum exemplo. Mas cara, eu acho que isso vem de bem antes da globalização. Eu acho que... As pessoas vêm de um país para o outro, né? Eu acho que vem da construção do pensamento, porque o tipo, por exemplo, eu sou fã do Grêmio, eu sou super fã do Grêmio. É um pouco diferente o pensamento. O tipo, ele é uma maneira de deixar o que você fala um pouco menos direto, talvez. Isso, em qualquer língua, você precisa disso. O né, o né é uma maneira de confirmar contigo, sabe? É horrível. Nossa, eu adoro o seu cabelo, é bem roxo, né? É uma maneira de confirmar. Mas isso também, nas outras línguas, tem a mesma linha de pensamento. No Japão, eles põem né no final. É, no Japão, eles usam né. E eu acho que isso vem... Só que em francês são outras palavras, como eu expliquei. Não, em russo, palavras são mesmas. Ah, tá. A gente fala né, tipo... Palavras, você fala um né. Sim, sim. No caso, talvez, realmente vem da globalização. Tipa e né, mais massivo. Né, tipo, né. Dá pra entender, então. Eu queria alguma coisa... Eu queria alguma coisa tipo... Laranja. Tipo apelsina, em russo. Tipo laranja. Tipo apelsina. Alguma coisa... Ah, sabe né? Знаешь né? Né. Em russo. Né, né? Né, né? Por isso eu acho que eu confundi muitas pessoas. Mas quando eu cheguei, as pessoas me falaram... Oh, você já é brasileira? Fala né, tipo... E eu penso... É tipo... Sim. Porque eu não quero decepcionar eles. Ok, eu vou falar... Ah, mas na Rússia é a mesma coisa. Mas de outro lado, eu penso que... Não... É isso. Mas não só isso. Não só isso. Inclusive, esse... Eu não sei como vocês chamam... I em português. Tipo... Josi e Paul. Né? Ah, I. I. Em russo, I. Em russo também, I. Olga, E, Paul. Olga, se eu vou falar... Olga e Paul. Sim, sim. Em russo, I. E em português, I. Tá a mesma palavra. E francês, E. É, vocês não falam I? Fala E. É. É mesmo, Marjo. É porque fica tão formal. Eu acho que é isso, sabe? Quebra um pouquinho a formalidade. Daí você fala o I, sabe? É... Olga e Paul. I. Daí sai... Porque Olga e Paul fica muito formal, eu acho. Ah, é? Não sei, na minha cabeça. Olga e Paul. Mas escreve com E. Mas escreve com E. E se pronuncia E. É, se escreve com E. Olga e Paul. Ele ama muitas letras. Um pouco mais letras. Francês tem muitas letras que a gente não pronuncia. Jura? É, geralmente no final das palavras. No final das palavras. Fala por quê. Por que vocês não usam? Eu sei por quê. A explicação que eu tive... A explicação que eu tive é que... Quando a gente volta muitos séculos atrás, poucas pessoas sabiam escrever. Eram basicamente os monges. E eles recebiam pagamento por número de letras usadas e não por palavras. Isso é verdade. Então, o que que os caras fizeram? Eles falaram, se eu puder escrever com mais letras, eu vou ganhar mais. Então, eles começaram a adicionar uns T, uns S. O X. O X. Aquele no final, um X mais um pouco letras. Onde tinha um L, colocaram dois. Sem mudar a pronúncia. E o francês ficou uma língua que tem várias letras que não se pronunciam. Mas dá pra aprender. Por isso que no curso que eu tenho de francês. Inclusive, tô pra montar ainda esse curso, mas é mês que vem. O primeiro passo, eu ensino a fonética. Porque você tem que aprender a ler o francês. Depois que isso foi feito, demora. Se você focar bem, duas semanas você já resolveu essa questão. Aí você consegue começar a aprendizagem mesmo. Mas a fonética tem que ser o primeiro. É igual na escola, né? A gente aprende primeiro o som das palavras, né? A abecedade. Depois você aprende. E essas palavras a mais, você ensina no curso? Letras a mais. Essas letras a mais é? Claro, claro. É ensinada? Claro, claro. Não, porque também tem regras, né? Tem quantas palavras o alfabeto de você? Quantas letras? Não, 26. Igual a vocês. O alfabeto é igual. A estrutura é muito parecida também. Só que tem letras nas palavras que a gente não pronuncia. Mas vou te dar um exemplo. O francês não é tão diferente. do português. Por exemplo, francês e português tem muito mais a ver que português e inglês. Por exemplo, ele é inteligente. Ele é inteligente. Sei lá. É uma instituição nacional. C'est une instituição nationale. Então, assim, tem muita correspondência, sabe? Eu assisti Emily em Paris. Eu assisti, é muito legal. Assisti, assisti. Fiz um react. Assisti. Tem primeiro e segundo. Não, eu não quero assistir. Cada vez que uma temporada nova sai, é muito bom pra mim, porque eu faço um vídeo de react. Eu assisto vídeos deles, então eu sei o que é hoje. Eu faço um vídeo de react no canal e sempre dá muitos views. Ai, é muito, achei muito legal. Pena que a segunda temporada não terminou como eu queria. Não terminou como você queria? Não, não vou dar spoiler, mas eu queria que fosse diferente. Ah, sim, sim. Mas nem a Emily sabe como ela quer e o que ela quer da vida. Nem ela, ela tá perdida lá em Paris. Igual o Paul. Igual o Paul. Todos os franceses, quando você vai pra Paris, o Ed de Paris, você é perdido. É de lei. Vocês falam isso. O Jeff Junior, fiscal de inflação. No Pará, tem município. Ah, acho que é o... Cametá. Cametá. É, que eles têm influência francesa. Ao invés de eu já vou, eles falam. Já me vou? É isso? Já me vou? Já me vou? Ah, é? Olha que legal. Cametá. Tem muita palavra francesa no vocabulário português. Que legal. Aqui no Brasil, não sabia. Tem até uma música dessa... É, vem pra Cametá. É? Uma paródia dessa cidade. É muita influência. Muita influência do francês sobre a língua portuguesa. Ah, Suzano. É, a metrô escola tem a mesma pronúncia que a nossa em russo. Escola? Vocês falam escola em russo? Escola. A gente fala escola. Escola? Escola. E metrô? Metrô. O Megamente, já assistiu? É uma animação em 3D, é um... Ele é meio um ETzinho, azulzinho. Ele fala escola. Como que é? Echola. Echola. Echola? Echola é uma graça. Ele se desarça, eu não lembro muito bem, que é muito antigo. Daí o pessoal percebe que é ele por causa do jeito que ele fala escola. Ah. Assiste bem legal. Bem engraçadinho. Eu sempre assusto os brasileiros com essa coisa que... Escola. Tantas palavras são mesmo, assim, em russo. Eu não sei o que, mas as pessoas geralmente esperam que eu vou falar alguma coisa, tipo... Blá, 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 não sei o que é. Tipo, alguém me perguntou uma vez. Ah. No começo, no início do meu canal, quando eu tava fazendo lives... Posso abrir o banheiro rapidinho? É lá, é lá embaixo. Lá embaixo? Tá bom. Desce a escada, é do lado do armarinho. É assim, você vai descer a escada, do seu lado esquerdo... Você vai se perder. Vou me perder? Tem. Tem duas portas, você passa o armarinho de metal, é na terceira porta. Por isso que o francês não vai ao banheiro quando viaja fora do país, entendeu? Agora... Não, não pode achar. Não pode achar. Não pode achar o banheiro. Qualquer coisa, vai abrir nas portas à esquerda. Tá bom. Fechou. Já volto. Primeiro, tem a terceira porta à esquerda. Tem o símbolo na porta. É, terceira porta à esquerda, fica à vontade. Ah, não fecha a porta aqui em cima, não, tá? Ah, tá. Se você não consegue entrar. Eu já esqueci o que... Ah, eu tava falando que no meu canal eu tava fazendo live saúde e as pessoas me chegaram até fazendo a ação pra me perguntar, Olga, você consegue ler essa palavra? E eles sempre estavam escrevendo a mesma palavra. Durante do meia ano, no mínimo, eles estavam escrevendo paralelipípedo. Por algum acaso, eles estavam perguntando, você consegue ler paralelipípedo? É difícil até de falar. Paralelipípedo. É difícil de falar, sim, mas é bem... A palavra grega, a língua russa é baseada nas palavras gregas. E o alfabeto russo foi criado pelos gregos. Pelos dois gregos. Duas. Deus. Duas. Dois. Dois gregos, achei. E paralelipípedo em russo vai ser paralelipípedo. E nós todas as palavras mesmas. Música, teatro, metrô. Então, a gente tem um monte de palavras gregas que são as mesmas quase na todo mundo. Depois a gente tem palavras francesas que são as mesmas na todo mundo. Balcão. Algumas outras coisas. A gente tem palavras... E quando você vai montar o seu curso? Eu vou aprender a falar russo e francês. Eu acho que eu não consigo. É muita coisa. Eu acredito... Eu acredito que quem fala português consegue super fácil aprender francês. Eu não sei. Eu não... Tinha minha própria experiência. Mas todos os meus amigos que falam português... Eu tenho um casal francês-brasileiro... Eles têm mais um casal. E todas são, tipo, meia-ano. E eu... Eu tenho uma amiga minha russa que é casada com um brasileiro. Aí que eu falo... E ela chegou em meia-ano e já começou a falar português. Eu falo, tipo... Como você fez isso? E ela fala, mas eu já falava francês. E eu penso... Cadê a conexão? No começo eu pensei... Sim, no começo eu pensei... Cadê a conexão? Mas depois eu entendi. Que a conexão que é... Acho que é um modo de aprender. Sim, sons não estão parecidos. Para mim, ao menos. Português e francês. Mas quem fala... Já fala super fácil. De verdade. Não sei. Você vai conseguir. Vamos ver. Porque assim... Veio o mangão... Daí ele começou a falar de anime. E tipo... Nossa, ele me deu dicas de um monte de anime. O One Piece tem mil episódios. Mil episódios. Eu assisti o primeiro. Eu assisti o filme. Eu tô começando a assistir o segundo. Tem terminado de assistir o segundo. E assisti o segundo filme também. Meu Deus. Daí eu conheço você. Eu quero falar russo. Eu conheço. Pô, eu quero falar francês. Meu Deus do céu. Eu quero fazer tudo. Porque a pessoa vem. Passa uma história tão legal. A gente conversa. É tão bacana. Que eu quero aprender. Quero falar sobre aquele assunto. Daqui a pouco eu vou conversar com o músico. Vou querer começar a conversar. Cantar também. Acho que... Não achou? Achou? Achei. Ai, que bom. Eu pensei que você tinha ficado... É que você foi tão rápido. Pensei. Não, acho que ele não achou. Ele voltou rapidinho. Eu também pensei não. Ele voltou rapidinho. Paralelipípedo é fácil. Diz para ela. Faral Pindamonhangaba. 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 Próxima palavra. Pode colocar mais. Aqueles pronunciam como paralelipípedo ou Pindamonhangaba. Tem muita a ver com a língua russa. Por exemplo, uma das mais populares para as línguas na Rússia é... Um, dois, três. Rascajete, papakupki, 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 kimaí. Os sons são... Tudo? O arroz estava assado demais hoje. Em russo. Então, esses sons que tem nessas palavras, eles são muito a ver com a língua russa. E não vai ter complicado. Por isso, as pessoas me perguntam, como os russos aprendem português tão fácil? Porque quase todos os sons de português têm russo. E isso é bom. Não se aproxima muito, é bom. Eu vi um vídeo do povo falando que, tipo... Eu acho que é isso, se eu não me engano. Quando você gosta de... Tipo, você está na França. Você gosta de alguém. Você tem que chegar e falar para a pessoa. Tipo, estou a fim de você. É verdade. Mas é esquisito. Porque aqui no Brasil, pelo menos eu e o Diego, era assim. A gente gostava. Eu achava que ele gostava de mim. Mas a gente deixava-se meio subentendida. Até que um dia a gente se beijou. Mas foi assim, bem, sabe? Todo mundo falava. Mas a gente nunca chegou um no outro, sabe? Ah, sim, sim, sim. Mas é estranho você chegar numa pessoa e falar. Eu gosto de você. Não, não. Mas não é tão assim. Ah, mas não? Não, mas você... Quando o clima vai chegar, você sente que o clima chega e você vai para falar já. Para, tipo, avisar. Para avisar. Ah, eu acho que nesse jeito. Não, não. Eu dou essa dica para as mulheres que vão para a Europa. Porque o francês, ele é tímido. Então, como na França não tem muito esse costume de beijar facilmente. Porque beijar na França é meio que um sinal que pode ir além. Então, a mulher, para te beijar, ela só te beija se ela tiver muita certeza que ela te quer mesmo. Meu Deus. É só um beijo. Não tem muito esse beijo casual de vocês. Então, a gente, homens, está acostumado a levar mais fora. Porque... Pelo motivo que eu te expliquei. Então, assim, a gente, de fato, é um pouco mais tímido. A gente espera muito até beijar. E por isso que é bom que a mulher, ela esteja demonstrativa. Mas não quer dizer, igual de você, assim, de falar tão claramente. Mas quer dizer, assim, mostrar sinais e ser bem... Entendeu? Isso parece muito direito. Para um campeonato como jeito brasileiro. Eu acho que é... É o que o brasileiro é um beijo. Mas isso, a distância no Brasil entre beijo e a gente vai para a cama junto, ela é muito grande. É. Você pode muito bem beijar sem nada mais acontecer. Na França, ela é muito reduzida. Se beijar, muitas vezes, depois vai acontecer alguma coisa. Meu Deus. Então, para beijar é mais difícil. Que vergonha. Para conseguir o beijo. Para conseguir o beijo é mais difícil. Eu não sabia que legal. E na Rússia é assim? Na Rússia tem até uma piada. Como você sabe, né? Cada piada é... Como é que eu vou falar isso em português? Porque eu sei para ver pessoas em russo. Cada piada é só por uma parte. A piada, por outra parte, é verdade. Na Rússia a gente tem um preverbo, tipo, piada, que é... Beijou, casou. Tem esse preverbo. Porque os russos são super, tipo, clássicos, etiqueta. Beijo, e casou. Tudo isso. E um beijo já... Vai casar. Significa alguma coisa, algum sinal. No tipo, que é uma coisa muito séria para as pessoas. Eu tenho uma amiga. Muita séria para as pessoas. Até os jovens? Hoje em dia? Jovens. Quantos anos eu tenho jovens? Não, nós. Quintos de sete. Vinte anos. Vinte e cinco. Quinze. Quinze. É, estava o primeiro namoradinho. Não, mas nossa idade, trinta e poucos? Não, alguma coisa mais... Não, eu acho que para todos. Eu acho que para todos. Para muito mais jovens, alguma coisa, tipo, pode ser mais leve. Mas ainda também não. Eu não sei explicar para vocês isso. Porque pode parecer um pouco chato. Só as pessoas... É sério. É isso. Na Rússia todo mundo leva tudo muito sério. Eu vou servir para você. Essa pessoa vai pensar que você já é amigo. E você já tem a responsabilidade. Tipo, você tem que responder, encontrar, fazer, ajudar, lá, lá, lá. E pelo contrário. Se você vai beijar já também. A pessoa vai pensar que significa alguma coisa. Você vai permitir falar que a gente se... Vamos ver na próxima semana que vem. Ele vai te mandar mensagem ligada. Tipo, bater na sua porta na semana que vem. Porque você falou. Vamos ver na semana que vem. A gente fala. Então é isso. Na qualquer área da vida. Você pode espalhar essa regra. Que é... Os russos são sinceros. E por isso vai ser em qualquer coisa. E na França? Muito também. É muito parecido. Muito literal. A gente gastou muito tempo juntos, os russos e franceses. Por isso, por exemplo, tem grande amor entre os russos e italianos. Mas a gente ainda não tem tanta proximidade como eles culturais. Tem ainda mais diferença. Com franceses, mais coisas semelhantes. Mas não em todos os assuntos. No assunto do etiqueta, do tipo, agir, relacionamentos. Algumas coisas podem ser culturais. Não sei o que é. É isso. Por isso... A gente gosta muito da literatura russa também. Ah, vocês têm isso. Leiam bastante. Dostoyevsky, Torstói, esses caras. A Olga estava falando que a gente no Brasil lê pouco, né? E não conhece, né? A gente estava conversando... Eu não conheço muitas coisas sobre literatura, sabe? E é uma coisa normal nos outros países. E é bonito, sabe? Eu gostaria. Eu não sei se nos outros países. Mas, por exemplo... Não sei se o norte-americano lê tanto. Mas o francês lê muito. Eu acho que na Europa deve ser o povo que mais lê o francês. E o russa também, né? Não é coisa cultural. Por exemplo, para mim, ficou muito claro quando eu cheguei no Brasil. Não sei se para você eu falo também. Que no Brasil, a arte mais forte é a música. É tipo... Cada país tem alguns seus lados mais fortes. Mais... Para onde o país foca mais. Por causa das coisas culturais. E se pode ser na França, na Rússia, isso mais sobre literatura, ou arquitetura, ou pinturas? Eu não lembro. Pintura. Arte, né? Pintura. Tipo, como arte plástico, como se chama. Então, pode ser por causa do clima. Pode ser por causa... Coisa cultural. Aqui no Brasil, a música, por causa do vibe das pessoas, as pessoas tocam muito, alguns instrumentos musicais, cantam muito, dançam muito. Então, aqui a indústria e a área da música, ela é super, muito mais forte do que na Rússia, por exemplo. Aqui tem tantos estilos musicais. A gente não tem tanto. E na França? Na França tem bastante estilos. Tem, mas tem menos. Tem rock, tem pop, tem jazz. Rock francês? Os Beatles, eles falavam assim, vinho tem que ser francês e rock tem que ser inglês. O contrário, não dá muito certo. O rock francês não é, sabe, sei lá. A gente manda melhor em vinho mesmo. Mas existe rock francês. E a gente escuta muita música. Vou procurar depois no YouTube. É, mas por exemplo, funk não existe. Funk brasileiro, né. Sertanejo não existe. Nem sertanejo. Samba francesa. Samba não existe. Nem country. Música country não existe. Não tem gênero. Tem uns Estados Unidos lá. Tocando samba ou funk. Hã? Um francês cantando funk ou samba. Ah, eu acho que seria legal. Seria muito estranho. Seria muito estranho. Olha, dá pra você começar, se tem voz pra cantar. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu aposto ser o comediante e vou virar funkeiro. Não, você precisa cantar sertanejo. E depois sertanejador. Nossa, você tem uma MC Cabanes. Tem? MC Cabanes. Existe MC Cabanes? Não, ele poderia ser. Ah, eu vou ser o primeiro. Ou MC Cannabis. É, porque... Cabanes é anagrama de Cannabis. Exatamente. É o seu sobrenome mesmo? Paul Cabanes? É, Cabanes. Você falou que você tinha um outro nome. É um outro nome que é Emé. Ah, que você escreve A-I-M-E. Ah, é? Que é... Emé. Emé-C. É. Não, significa amado em francês. E eu troquei aos 23. Paul Emé é o segundo nome. Na França a gente tem geralmente vários nomes. Então meu nome completo é Emé Paul Henri, que é Henri Cabanes. E eu troquei porque eu acho que... Fica mais fácil pra falar, né? Fica mais fácil. E Emé é um pouco em desuso mesmo. Da Olga. Olga é um nome normal no Brasil. Eu achei legal. Eu pensei, nossa, será que ele inventou Olga? Fica mais fácil pra gente falar. Que nem tem um japonês, chinês, não sei o que o Diego conversa. Que ele, eu acho que é inventado. O nome de Shirley. Sabe? Shirley é um japonês? É. É um japonês ou chinesa, não me lembro. Chinês. É chinês. É que o chinês vai falar com a gente, tipo, no Brasil, na área comercial. E eles procuram um nome comum. E aí eles procuram um nome regional, né? É. E aí ele pegou o nome Shirley. Ele colocou Shirley. Shirley. Consegue imaginar um chinês que se chama Shirley? É uma menina. É uma menina, né? É. Ah, eu achei que fosse um cara. Não, mas é um cara. É um cara chinês com o nome Shirley. Eu não sei se é o nome real dele, né? Acho que não. Acho que é. Ele pegou, procurou algum nome. Eu vou trocar o meu nome também, cara. Vou chamar Jennifer. É lindo. Chama Jessica. Jessica. É, aí vão poder virar pra você e falar, já acabou a Jessica, né? Foi o primeiro meme que eu conheci no Brasil, esse. Já acabou a Jessica. Que era um meme dos anos 2015. Você já viu? Eu cortei uma. Eu acho que não é outra lá. Sim, sim, sim. Já acabou a Jessica. Primeiro meme. Primeiro meme e minha primeira piada foi que era sobre o nome Jaqueline. Jaqueline, como que é a piada? Você não conhece? Não. Você conhece, né? A Jaqueline, ela fala pro professor, olá, boa noite, boa tarde, professor. Meu nome é Jaqueline, tenho 13 anos e já transou. O professor fala assim, já o quê? Ela falou, Jaqueline. Você não entendeu? Então, agora eu tô pensando, qual reação seria melhor para a imagem de uma menina? Começar a rir ou fazer a cara como ela fez? Muito esperto, né? Tipo, entendi, foi nada. O que que ele fala? Mas essa piada é bem conhecida. Ele já falou da cocaína, da calabes, agora eu sou vedrata, pra que a gente precisava colocar 18 mais. Eu falei, tira as crianças da sala. Eu avisei todos já meia hora atrás. Não, mas nos comentários, deixa um ok, um oi. Quem já conhecia essa piada? Porque é uma piada bem conhecida no Brasil. Você conhecia? Já, já. Já, já. Já, viu? Eles conheciam. A galera tá dando risada, porque a piada foi boa. Foi boa, né? Colocaram ali um nome gigante. É, eles estavam falando. É, em português, a maior palavra do vocabulário. Não sei como se é. Pneumo ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. Meu Deus. Eu acho que é uma doença causada, porque inala isso, vulcão silicovulcanoconiótico. As palavras mais complicadas, eles são sempre algumas, científicos, que você nem a própria língua não pode pronunciar. E ninguém usa na vida real. Não sabe nem escrever. A palavra mais comprida do francês, ela tem 26 letras, no âgeo 24. Anticonstitucionalmente. Anticonstitucionalmente. Todo mundo fala sempre isso. Olha lá. Anticonstitucionalíssimamente. Nossa, cara. Eu acabei de falar em francês. Mas a outra foi mais comprida, né? A outra é. É mais difícil de falar, lembrar. Agora uma que é assustadora, em alemão, falar ambulância. Em alemão. Você pode falar. Otorinolaringologista. É ambulância? Otorinolaringologista. 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 Geralmente tudo fica mais simples quando você divide por partes. Eu estava ensinando os crianças assim na Rússia. Otorino e depois laringologista. Nossa. É muito gostoso. E vamos lá, Paul. E a sua história, tipo assim, você pensa em voltar para a França porque, assim, eu acompanho bastante a Esquijek, né? E ela tem filhos também. A educação no Brasil não é uma das melhores. Ela é americana. Ela voltou lá para os Estados Unidos, né? Depois de ficar um tempo aqui. Para dar uma qualidade de vida melhor. Para ensinar para os filhos a língua da família, a materna dela e tal. Você pensa nisso também? Tipo, em voltar para a França para levar as crianças e tal. Eu penso ao contrário dela. Jura? Eu penso que a educação é melhor no Brasil. Jura? Eu te juro que sim. Porque na França? Na França não é tão boa. Por um motivo de... Talvez em termos de conteúdo, dá para conversar. Dá para discutir. De conteúdo meramente... Eu achava que era bem melhor que aqui. Não, mas emocionalmente eu acho que é muito melhor aqui. Porque os professores aqui, eles pegam os alunos no coro. Eles são muito... Eu vejo, porque eu vou buscar minhas filhas todo dia. Eu vejo os professores, tipo, ô meu anjo, até amanhã. Tem uma coisa muito boa, cara. E eu acho que para o desenvolvimento emocional da criança é muito bom. Então, eu... E tem um outro ponto aqui. Tirando o contexto da escola. Aqui tem as tias. Aqui tem o... Os adultos gostam das crianças. Cara, crescer no Brasil, para o seu desenvolvimento emocional, é melhor que crescer na França. Eu te digo isso. São mais frios lá com as crianças. Muito mais, muito mais. É uma educação muito mais rígida. Eu acho que eu vi um videozinho seu falando que os filhos são meio distantes, assim. Exato, exato. Não, não. Eu prefiro no Brasil. Só que tem que ter uma escola boa. Na medida do possível. Minhas filhas vão no ensino público. Mas eu escolhi uma escola que está boa. Pública, porém, boa. E eu vejo, eu levo, assim, eu tenho essa opinião. É engraçado. Eu penso exatamente o contrário dessa menina, a Jackie. A Jackie. E quantos anos tem essas crianças? Minhas filhas têm sete e nove. Sete e nove já estão grandinhas. Eu queria que você vá falar mais sobre as suas filhas. Porque quem acompanha o trabalho do Paul sabe que tem várias reels juntos com uma das filhas. E dá para perceber o talento de fora. De longe. De longe. Porque como funciona tudo isso? Conta para nós mais. Você cria um roteiro e ensina ela. Ou ela dá ideias para você. Porque ela parece uma pequena mulher muito ativa. Ela já pega as vibrações e tudo. Ela viu ela, se conheceu ela. A gente se viu super rápido. Tipo, ela passou no quarto e só. A gente nem conversou. Eu estou tentando dar uma educação, uma criação para essas meninas, essas duas. Que seja de meninas curiosas, que gostam de arte, que gostam da vida, que tenham alguns projetos. O meu maior sonho para elas é que elas tenham algum projeto na adolescência ou no início da vida adulta. Para não ser essas adolescentes, sabe? Ah, não sei o que fazer. Vou assistir televisão o dia inteiro. E então eu incentivo elas. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela quer aprender japonês. Ah, legal. Ah, vou te masturando em uma escola de japonês, se você quiser. De cursinho, assim. Após a escola. E está dando os frutos que eu queria. Ou seja, elas são curiosas e elas gostam de fazer humor. Elas gostam de cantar, esse tipo de coisa. Então, às vezes elas aparecem no meu canal. No Instagram, essas coisas. Mas geralmente são minhas ideias. Porque elas sugerem ideias também. Mas às vezes a gente faz isso. Aprimora. A gente aprimora, mas eu... Ah, eu queria que elas sejam esse tipo de pessoas, sabe? Mas ela participa com prazer? Ou ela participa porque não tem nem opções? Porque pai falou, tem que gravar. Eu acho que é um prazer, cara. Acho que é um prazer. Ela se divirte? Ela se divirte. Eu acho que daqui a uns anos... Por exemplo, minha filha morre de vontade de ter um canal no YouTube. Eu falei, espera até 13, 14 anos. Porque eu acho que uma criança é muito jovem pra lidar com, por exemplo, haters. Sabe? Ou você teria que criar e estar ali sempre. Se é você, se é esposa... Se a gente chora ainda com os haters. Se imagina alguém com 10 anos. Mas eu fico feliz que elas tenham esse perfil aberto, essa vida. É bom. Quanto mais também elas conseguirem, pra mim, trabalhar cedo, melhor fica. Não estou dizendo largar a escola. Mas estou dizendo pelo menos começar a ter experiências profissionais. Sair do ninho, sabe? Porque eu vejo isso no Brasil, às vezes, eu acho que por conta da segurança, talvez. Mas a criação de vocês, ela é muito boa no lado emocional. Mas ela tem uma diferença com a educação francesa que eu acho não tão boa. É que eu acho que os filhos, às vezes, eles... Tem muito tempo na casa dos pais, tá? É, isso talvez não seja tão o problema de morar com os pais. Mas eu vejo que eles são super protegidos, às vezes. Eu vejo pessoas, assim, no meu círculo relacional. Por exemplo, a menina tem 30 anos e não tem o direito, porque os pais não deixam, sei lá, usar o Uber. Usar o Uber. Jura? Então, isso, às vezes, acontece. E eu vejo que, não sei se gera muita autonomia. Então, eu queria evitar esse lado. É muito chato. Mas é sempre questão de equilíbrio, sabe? Tem de tudo também. Acho que vai da família, com 14 anos, minha mãe me matriculou no curso. Eu morava na Vargas, ela me matriculou em um curso em Jundiaí. Eu tinha que pegar ônibus. Primeira vez que eu fui descer do ônibus, eu desci do ônibus em movimento. Eu quase me esborrachei. Mas foi bom que eu aprendi que eu tinha que esperar o ônibus parar. Eu fui sozinha, tinha 14 anos e tal. Mas é bom, é bom, é bom. É, porque a gente tá aprendendo. Alguma hora, na França, a gente fala... Alguma hora, você vai ter que dar um empurrão, sabe? Pro filho, eu falo assim, voa, vai fazer suas coisas, vai tomar seus tombos. É uma cultura... Do seus erros, aprende. É, faça essas coisas, sabe? Mas eu entendo, também tenho medo de... Eu tenho, como pai de meninas, eu tenho medo de, sei lá, alguém mexer com elas. Então, assim, eu vejo os dois lados, sabe? Eu acho que ter filho é como ter o coração fora do corpo. E tá lá. Você, meu Deus, tanto menino quanto menina, você vai ficar preocupado de todo jeito. Talvez se fossem meninos, eu ia ficar menos. Eu acho que ia ser do mesmo jeito. A gente não sabe. Você acha que ia ser do mesmo jeito? Eu acho que sim, porque... É uma parte sua ali, exposta a milhares de coisas, sabe? Você não tem filhos, né? Eu não tenho, só tenho gatos, mas eu sinto assim, sabe? Também, né? Também, às vezes, preocupa. Por que você acha que você vai se preocupar menos, se você se preocupasse menos do que se você tivesse os filhos? Bom, eu não tenho filho, eu tenho só filhas. Então, é mera imaginação minha. Especulação. Especulação. Mas pode ter um menino que não põe aí. Você sabe que, estatisticamente, os meninos... Tem muito mais alguns problemas, alguma coisa acontece, eles gostam... Porque as meninas, desde as crianças, eles têm muito mais... Como eu posso explicar isso? Juízo. Tipo... Proteção de ser mesmo. Não entrar em risco. Não lutar como não precisa lutar. Os meninos, eles são... Vai pra porrada, pode ser. Estatisticamente, muito mais têm alguns conflitos, alguma luta, alguma briga, alguma coisa, alguma quebra de alguma perna, alguma mais. As meninas, muito menos. Eu sou estatística. Fiquei feliz de saber. Fiquei feliz de saber. Então, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe qual... O que seria mais simples. Não, mas é difícil. Mas tem que... Eu, como pai, tenho que deixar. Aceitar que a vida inclui, sei lá, alguns riscos, algumas coisas. E não dá pra superproteger. Sabe? Muito bom. Eu vou fazer minha parte. O resto é o destino. Uma visão muito moderna, né? É, o resto é o destino. Mas eu não sou também dos pais muito rígidos. Isso é o contrário. Algumas coisas, sim. Por exemplo, eu gosto de... Sei lá, eu falo. Vocês participam das tarefas de casa. Vocês fazem a louça, a limpeza. Divide, né? Sim, com certeza. Mas por outros lados, não. Por exemplo, se minha filha chegar e falar assim... Ah, pai, eu quero ser... Sei lá. Porque meus pais não... Bailarina. É, bailarina ou sei lá, quero tentar vender miçangueira na praia. Vou falar, então faça. É a sua vida. Faça o que você quiser. Tem que deixar, né? Voar e fazer, senão depois vai jogar na cara, né? Ah, eu não fiz tal coisa por causa de você. Ah, sim, sim. Isso é terrível. Eu acho que é muito melhor fazer e falar... Hum, eu podia não ter feito isso. Do que o contrário. Ficar se restringindo. E alguma hora você vai chegar na velhice e vai falar... Pô, eu não fiz. Não fiz. Isso é terrível. Deve ser terrível. Não cresci. Na Rússia é diferente? Tipo, a família, o afeto... Depende, muito depende. Eu acho que muito depende da família. Mas o que eu posso falar de mim mesma ou dos meus amigos que... Da área, as pessoas que eu conhecia... Agora, basicamente, as pessoas fazem o que eles querem. Agora, não tem tanto problema como você colaborar com a opinião dos pais ou alguma coisa assim. É claro que existe esse problema que nossos pais, na Rússia, eles são da outra país. Eles são da União Soviética. A gente é da outra país. Ele tem... E, infelizmente, as pessoas... Toda a vida deles tragam essa experiência. Os medos, algumas ideias, algumas preferências. Às vezes, eles tragam mais ainda. Então, na Rússia, as pessoas entre 20 e 40 anos são, mais ou menos, nos nossos dias, eles têm um grande desafio, uma grande missão para quebrar esse... É paradigma que aconteceu, né? Sim, sim, sim. Parar com isso e parar de trazer essa experiência no futuro. Porque as pessoas que nasceram naqueles anos... De não saber se ficaram nos 60, 70, não sei o que. Eles... A maioria deles, é claro, ainda tem essa imagem que a profissão tem que ser clara. Por exemplo, eu trabalho com madeira. Eu faço mesas. Isso eu entendo. A você, você quem é? Você é blogueira, comediante, você é escritor, você vai ficar sem dinheiro. Então, porque lá, a propaganda do governo era assim. Então, a gente tem esse problema, que nossos pais são da outra país e da outra realidade. E a gente construiu um novo mundo, um novo país, com nova visão, novas possibilidades. Sim, porque agora era digital. As pessoas fazem dinheiro, não fazendo as mesas. As mesas também, mas não só. Então... Mas esse argumento, eu entendo. Ele existe também na França. Na verdade, ele existe em qualquer país. Se o pai, ele quer que o filho seja médico, seja advogado. Alguma profissão clara, né? Que dá pra explicar. Claro, no final do mês, né? É por preocupação. Por preocupação. Mas é que, de fato, também, tem que falar a verdade. Eu falei pra minhas filhas, se elas querem ser artista, por exemplo. Artista plástico. Vou explicar. Maravilhosa, mas demora. Mas vai ser difícil. É possível que... Assim, tenha um plano B, sabe? Igual... Seja nas horas vagas, daí vai indo devagarzinho. Por exemplo, acabou que eu vou conseguir fazer show agora no Brasil, em turnê, em teatro. Então, eu vou até conseguir ganhar uma grana. Porque é pandemia, né? Mas podia não ter dado certo. Agora, é o que a sua mãe fala disso. Minha mãe tá muito feliz disso, porque ela vê que deu certo, finalmente. Eu tinha esse sonho de ser humorista. Ah, mas nunca meço quando você só tava falando disso. Não, eu nem falava. Imagina, eu queria ser humorista. Melhor apoia não receber opinião dos pais, às vezes. Porque humorista é uma profissão que é muito difícil ganhar dinheiro. Não, de verdade, de verdade. Eu conheço muitos. Deve ser 1% que vive disso. E desse 1% que vive de comédia, é sobreviver de comédia. Desse 1%, deve ter 1% que realmente vive muito bem de comédia. Então, tem que ter um plano B. Isso eu nunca vou negar. Inclusive, para minhas filhas. Vou falar. Faça, mas tenha um plano... E eu sempre tive, inclusive. Falei assim, isso não der certo. Eu sou professor de francês. Ah, sim. É, sou professor de francês. E também dá para você, tipo... Tenho a turnê e tal, mas às vezes, nas horas vagas, tem o Rob, ele dá aula. Eu acho que às vezes, para colocar o francês em prática também. Tem esse negócio ou não? Então, eu gosto de ensinar no sentido de ver o aluno evoluir e de ver que depois ele vai para Paris, ele se vira e ele te agradece, ele manda mensagem. Nossa, que alegria. Minha viagem foi muito melhor porque eu consegui me virar para comunicar com as pessoas. Isso eu gosto muito, sabe? E, de fato, me desfoca um pouco da comédia. Porque quando você é humorista, você só pensa em comédia, você consome um conceito de comédia, alguma hora eu te juro que você não quer mais saber de comédia. Cansa. Então, é bom ter uma outra atividade. Ou YouTube, nem que seja YouTube, porque no YouTube eu não faço só comédia. E é gostoso, sabe? E YouTube também me dá uma renda que me dá uma certa estabilidade. Então, eu sei que eu não dependo dos shows. Porque shows é difícil. Pode ser que eu faça essa turnê e depois eu não faça mais durante dois anos. Porque, cara, é difícil o timing, é difícil lutar teatro. Não, é difícil. E também, a gente está começando a voltar as coisas agora, saindo da pandemia. Eu vi que está melhorando, graças a Deus, as coisas. As pessoas estão ficando bem aí. Mas, assim, a gente ficou dois anos parado, né? E daí você só estava com o canal do YouTube também, né? Ainda bem, porque me deu uma estabilidade. Mas antes de começar tudo isso, essa pandemia e tal, você já tinha planos de fazer a turnê e tal? Sim, mas eu... E veio tudo? Sim, sim, sempre foi meu sonho. Só que, realmente, a pandemia não deixou. E agora, como você falou, está voltando pouco a pouco. Está voltando. Está sendo bom. Mas é mais um hobby para mim, essa coisa de comédia. É uma coisa que eu faço com prazer e para ter uma coisa diferente na vida, sabe? Mas é difícil, é instável. É muito difícil vender. Tem uma concorrência muito grande. Para vender 10 ingressos, você tem que ter mil seguidores ou 10 mil seguidores, porque é uma proporção de... Na verdade, quem compra é uma proporção muito pequena de inscritos. Então, para lutar um teatro de 100 pessoas, você tem que ter muitos inscritos, cara. É, porque a cidade, às vezes, não é onde a pessoa mora, é distante. Ou se mora, às vezes, não vai saber que você está fazendo show. Se souber, talvez... É difícil motivar uma pessoa para sair de casa e ir para um lugar, ainda mais no mundo de online. Então, assim, é difícil. Estou aproveitando que estou em um momento de alta, que estou fazendo muito vídeo. Estou fazendo... Minhas redes sociais, elas estouraram bastante esses três, quatro últimos meses. Então, estou aproveitando esse momento. E é isso. Mas, tipo, tem altas e baixas, sabe? Comédia é difícil, cara. Você tem que ir no Danilo Gentili conversar com ele. Eu quero falar disso, que eu... Antes de criar o canal, antes de ser o youtuber mesmo, antes de ter os amigos que trabalham nessa mesma área, eu vou agora falar uma coisa triste, que eu mesmo nunca pensava como que é importante para os criadores de conteúdo, será o vídeo, ou piadas, ou não sei o que, como é importante para eles qualquer coisa, qualquer atenção dos seguidores. Como que é importante, na verdade, escrever um comentário, deixar um like. Como que é importante isso? Antes, eu consumi vários vídeos no YouTube. Quando eu morava na Rússia, eu estava assistindo muitas coisas, alguns podcasts, algumas notícias, alguma coisa sobre cinema. Mas, mesmo sendo um seguidor, como eu estava pensando, bom, eu estava pensando que eu estou dando apoio. Na verdade, não. E só quando eu criei o canal, só quando eu comecei a falar com as pessoas, eu percebi que... Nossa, mas não custa nada para escrever um comentário. Mas como que ajuda a dividir o vídeo? Não custa nada. Se o vídeo é de verdade bom, eu posso postar nos stories do Instagram, ao menos. Ao menos, privado, não sei onde. Isso não custa nada, mas isso é verdade. Compartilhar, mas é verdade. Como isso não chegou na minha cabeça, infelizmente, antes. E eu entendi que eu não estava dando apoio. E para que eu falo tudo isso? Agora, quando eu fui para a Rússia, primeira vez na minha vida, eu ganhei confiança. E eu fui para o show do stand-up que eu estava assistindo no YouTube. É, sim, sim. Todos esses anos. Porque eu estava pensando... Eu não sei nem como funciona isso, na verdade, na cabeça das pessoas. Porque eu era essa pessoa mesmo. Eu estava pensando... Eu assisto em casa. Eu assisto no celular quando eu quero. No metrô, no ônibus. Eu estou assistindo quando eu quero. Você está apoiando. Para que eu estou apoiando? Para que eu vou para o show? Eu nunca parei para pensar que isso é absolutamente outra coisa. Quando eu fui agora para a Rússia, eu aproveitei e fui para todos os stand-up que eu podia. Que eu assisti, quem eu conhecia, alguns comediantes russos. E eu fui para todos. E, gente, não dá para comparar. E não é a mesma coisa, no jeito nenhum, quando vocês assistem isso na internet. Você tem conexão como comediante, como criador de cantudo, vamos falar assim. Porque eles também fazem vídeos sérios e vídeos engraçados, tudo. Você tem absolutamente outra conexão e, até mais, você se encontra como seguidores do canal. E isso foi um prazer enorme. Eu fui lá. Não conheço ninguém. Eu fui sozinha mesmo. Mas eu percebi que tinha um monte de pessoas que também são sozinhas. E a gente estava conversando o show inteiro com ele, entre os nós. Escrevendo aquelas notinhas para mandar perguntas no palco. E tudo isso é outra experiência. E eu não faço nenhuma ideia como essa ficha não caiu na minha mente antes. Então, aproveitando o momento, eu quero dizer para vocês. Se vocês gostam... Pode ser você... Não sei se vocês gostam ele. Mas se vocês gostam de algum criador de conteúdo, comediante, vai para o show. Isso é outra história. E outra experiência. E, ao menos, uma vez. Porque eu até encontrei as pessoas com opinião que é tipo... Mas eu não tenho com quem ir. Eu não vou sozinha. Eu não vou sozinha. Como eu vou? Ah, eu estou tímido, não sei o quê. Nossa, gente. Quando você chega, quando você entra na sala, quando você vai para o show, você vai esquecer isso em 10 segundos. Porque a pessoa que você assiste todos os dias na tela do seu celular, na frente de você mesmo... E o importante é que ele também quer falar com você. Ele faz esse show porque ele quer falar com você. Ele te chama para falar. Não para você assistir a mesma coisa, mas pagando. Para ter contato com você. Para entrar em contato. Experiência diferente. Sim, a gente falou tanta coisa que a gente não podia lá gravar ou postar no YouTube. Especialmente na Rússia, sabe? Então, sim, é claro, durante o show tem muito mais do que tem no YouTube, no Instagram. Coisas que você não grava, sim, que você não vai mostrar. Mas você vai conseguir conhecer a pessoa mais próxima. Inclusive, sobre a Rússia, agora com o contexto fica como... Primeiro, parabéns. Eu vi um vídeo que você... Parabéns pela coragem de ter falado o que você falou. E segundo, ela denunciou mesmo. Eu falei, o que vai ser o posicionamento da Olga? E você foi sincera, você disse tudo o que você queria dizer sobre o regime russo. Parabéns. Mas eu ia falar uma outra coisa. Você não volta mais para a Rússia agora, então? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É muito complicado porque ninguém... Para falar curtinho, para não fazer ninguém triste. Ninguém sabe. Ninguém sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente estava falando aqui no podcast duas semanas atrás, mais ou menos. Foi uma semana antes de tudo. Para mim agora parece que foi duas anos atrás. Para mim também. Porque a gente agora conversamos com meus amigos russos e russos no Brasil, na Rússia. E todo mundo fala que... Vocês lembram? Tinha Covid. Quantos anos atrás isso foi? Porque agora para todos nós de lá, todos os eslavos, russos, belarusos, ucranianos, agora esse inferno parece que já passou alguns anos, ou a gente perdeu alguns anos da nossa vida própria com tudo isso tenso. E o problema que é como eu estava... Eu estava nesse lugar mesmo e eu estava falando que nada vai acontecer. Porque todas falaram isso. Porque todo mundo pensou assim. E agora ninguém faz nenhuma previsão mais, porque ninguém entende o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe se as fronteiras vão ser fechadas, se vai ter aviões, não vai ter aviões. Eu vou ver... Parabéns ao técnico que quando eu respiro, ele sabe que eu vou falar alguma coisa e ele liga a câmera sobre mim. Você é um cara que monja. O Diego é maravilhoso. Eu assistindo. Eu abri a boca e o Diego colocava, mas era só um suspiro. Meu Deus. Sim, ele está ligado no 220. Para quem assiste, vocês não veem, mas tem várias câmeras, né? E a gente consegue ver qual câmera está ligada, porque tem um sensor. Mas eu ia responder uma outra coisa. Eu estava falando sobre seguidores. Tá. Uma coisa que eu não entendo são os caras... Isso eu te juro que eu nunca fiz. São os caras que vão comentar sobre um canal que não é de política. Porque política eu podia entender. Para falar que isso lá está ruim, os haters. Sim. Isso eu juro que, cara, eu tento entender. É, mas... Porque como que é um mecanismo... A pessoa nem assiste, nem sabe que há algo que a pessoa fala e vai lá escrever merda. Eu desisti. Para mim, como... Para qualquer pessoa nesse mundo, né? Como funciona a nossa mente, nosso cérebro. Para não estressar com qualquer coisa, a gente precisa entender como essa coisa funciona. Quando a mente não entende como que foi feito, a gente se estressa, a gente se assusta. Quando a gente entende como funciona, a gente não se assusta mais porque a gente pode dar alguma previsão, mais ou menos. Então, a gente sempre quer entender por que ele fez isso, por que ele fala disso. Mas a gente não consegue. E, nossa, melhor, acho que a coisa é realmente... Ignorar. Deixar, sim. Mas eu ignoro. Ocultar comentário do canal. Daí, tipo, ele vai comentar e, tipo, ninguém vai ver. Mas, de verdade, eu não me incomodo muito com esse tipo de comentário. Do tipo, recebi um ontem... Você até faz piadas. Não. Você não tem graça nenhuma. É, você não tem graça nenhuma. Porque... Amei. É muito... É muito... E ponto. E no final foi ponto. Alguém mandou mensagem pra ele. Colocou certinho. Maiúscula, ponto. Mas, enfim. Mas isso não me incomoda muito porque... Gosto é gosto. Principalmente em comédia. Você nunca vai gostar de todos os comediantes. Sendo comediante, você nunca vai agradar todo mundo. O importante é ter uma comunidade que gosta do seu show e não tem problema nenhum. Mas o que me irrita é quando é um comentário muito bem articulado. Você sabe que a pessoa, ela levou tempo, ela pensou. E ela te manda uma mensagem muito desagradável. Não, mas às vezes é um ponto pra gente melhorar, sabe? Você olha e diz, hum, que horror, mas é verdade. Não, sim. Nesse caso, sim. Mas aí eu não chamo isso de... Eu não chamo de hater. Eu chamo de crítica construtiva. E às vezes acontece. A pessoa falou, por exemplo, recentemente. Pô, eu gosto muito do que você faz. Sou um fã e tudo. Mas veja que... Essa piada, eu acho que você falou de um jeito errado e tal. E eu agradeci até. Porque, de verdade, a gente tem que aceitar. Às vezes uma vírgula, né? Mulher errado não tem um punch necessário, né? Sim, exatamente. Aí tá perfeito. Mas tem outras críticas que não são construtivas. Que são pra te encher o saco. É, Inácio. Que são pra encher o saco. Oculta ou exclui. Eu acho que assim, você tem os haters que querem atenção. Que é seu fã. Mas ele procura tentar te encher o saco pra te chamar atenção. Se você quer ser respondido. Tem o hater que é babaca mesmo. E tem os alienado e os analfabeto funcional. Analfabeto funcional. Você entendeu? É complicado. O analfabeto funcional é aquele que vai comentar coisas sem propriedade do que tá falando. Não faz ideia do que tá falando. Troca de assunto no vídeo. É. Bom. E isso tudo... Isso tudo vem como experiência, eu acho. Porque no começo... É claro que no começo eu tava muito sensível. Não, eu ainda estou sensível. Mas agora, eu acho que comigo mais ou menos passou. Eu fiquei preocupada com você. Sim. Inclusive ontem, na noite, eu recebi uma mensagem. No começo eu tava pensando que não. Porque claramente a xenofobia pode chegar simplesmente. Mas eu tenho uma audiência extremamente esperta e lógica. Então, eu recebo só apoio, né? Eu não faço só algum conteúdo. É engraçado. Então, eu não tenho seguidores aleatórios. Se eles falam dos pêntricos entendem mais ou menos o que está acontecendo, dá pra mim a pôr. E quando aparece algum, um, dois mensagens esquisitos, não adequados, geralmente eu não tenho nem tempo por responder. As pessoas outras já chegam e falam que para com isso aqui não precisa. Eu tenho a mesma análise. Eu sempre fiquei muito grato que por ter um canal que trate sobre cultura. Eu acho que atrai um certo tipo de gente que tem um certo nível, sabe? Mais inteligente. Mais inteligente. E de maneira geral, eu vejo que minha audiência, pelos comentários, são pessoas que são mais inteligentes que eu, cara. Sim, é verdade. Que não é muito difícil. Porque ele posta nos stories, os comentários, as conversas com os seguidores e eles até fazem piadas juntos. Eu amei aquela sequência como manda para ele. Manda que eu estou aqui. É porque tem um cara que mandou mensagem para o meu amigo chamado Osvaldo falando assim, fala sobre mim pro Paul. Aí eu falei para esse cara, eu falei com esse cara, depois mandei mensagem, opa, estou aqui, estamos juntos e tal. É nóis. E aí esse cara falou um pouco comigo e depois falou assim para mim, fala sobre mim pro Tim. Ai meu Deus do céu, está usando o amigo pra... E eles postaram essa sequência. Oi Tim. Aqui ele falou falar dele para você, estamos juntos, estamos juntos. Você falou. E o engraçado é que o Osvaldo falou para mim, oi Paul, existe um cara chamado Jair. Jairton. Porque afinal, o que você quer falar? Jairton. Jairton. Enfim, mas foi uma sequência engraçada. Mas é verdade, as pessoas têm um... Os nossos seguidores, que eu acho que eles têm um ponto em comum, eles realmente têm esse nível e é muito legal, cara. Então, vocês são pessoas inteligentes, cara. São pessoas bem inteligentes, sim. É muito agradável. É muito agradável. Tem algumas aleatórias, às vezes, mas acho que as pessoas nem sabem o que está acontecendo e caem de paraquedas. Não, caem de paraquedas, sim. Mas é legal que, igual você estava falando, que o pessoal ali sabe o que está acontecendo e debate, conversa, troca ideia. E aquela pessoa que caiu ali de paraquedas, ela põe a mão na consciência e pensa, nossa, fiz besteira. E depois ela volta com outro pensamento, uma outra visão. Isso é legal. A ideia vem convertida, vem mais tranquilo. Sim, sim. Olha para esse tamanho da propaganda. Elisangela Martins. Que legal, Elisangela. Verdade, dia 7. Eu estou em Belém. Está aberta a bilheteria. Eu tenho uma pergunta íntima. Super íntima. Mais íntima do que é possível. Ele fica vermelho. Acho que não. Fiquei de acordo com o cabelo da Josi. Você pode falar para nós mais ou menos o preço do ingresso para o seu show? É, R$80,00 e R$40,00 a meia. R$40,00 a quê? É que você pode ir no show dele e comprar as meias. Se você trouxer R$40,00 a meia e dois sapatos, você vai pagar... Menos. Mas eu também... Eu não paguei ainda, o show já começou. Espera aí. Eu entendi que era R$80,00 para entrar no show e se quisesse comprar a meia que ele estava usando, era R$40,00. R$40,00 a meia. Vende a meia. Você vende as meias? Vende a meia. Vende a meia de todo mundo. Sabe o pacote de alimento de trazer um quilo de alimentos? Então, eu peço para trazer meias, porque eu gosto muito de meias. Não, meia entrada é R$40,00 se você for estudante ou esse tipo de redução. Ah, meia é para os estudantes. E o integral é R$80,00 em quase todos os lugares. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Não, acho que está acessível o valor. Porque as pessoas... Em relação ao show de música, é bem mais barato. Show de música, facilmente, é R$250,00. Em relação ao show de stand-up... Ainda tem bebida e tal. É por aí, o Quatro Amigos, essas coisas, eu acho que é tudo R$80,00. Eu só queria tirar o susto das pessoas que pensam que... Ai, não. Com certeza esse francês vai cobrar R$300,00. Não, não. Sem... Eu acho que não. R$80,00... Nenhum comediante cobra esses valores. Mas tem... Talvez, eu sei, por exemplo, os casos que são muito estourados, o Padilha, Aventura, a Quatro Amigos, cobram por aí também. Só o Whindersson, que eu não sei. Ah, mas quem já foi? Mas eu acho que o Whindersson deve ser acessível. Tipo, até R$100,00, sabe? O valor. Eu duvido que seja mais. Acho que é muito caro. Stand-up não é um show que você cobra muito caro em geral. Porque, nossa, eu... Licença, eu quase quebrei a mesa. Não, ela balança mesmo. Porque eu lembro que antes de vir para algum... Antes de ir para stand-up, eu vou dividir minha experiência pessoal. Não sei porquê, eu estava pensando que provavelmente pode ser caro. E para que eu vou pagar se eu posso assistir a mesma coisa no YouTube? Depois, quando eu fui, primeiramente eu descobri que não é caro. A segunda, eu descobri que, nossa, vale a pena muito. Você paga R$80,00, mas você recebe por R$80,00 tantas emoções. Porque você paga para as emoções. Emoções, é. Sim, não para informação, o que você vai ouvir. Ouvir com olhos fechados, você pode ir online, na internet. Não, mas no meu caso, o meu show não está no YouTube. A pessoa que vai assistir o show, talvez 5% das piadas estão nas redes sociais. O resto é tudo exclusivo. Então, no caso... É claro, é claro. Isso é uma outra pergunta que eu queria fazer. Você tem planos para gravar algumas partes do seu show, em algumas cidades? Sim, sim. Nesse tour? Ah, vai acontecer que algum dia, daqui uns anos... Vai renovar. Eu vou publicar esse show, ou no YouTube, ou numa plataforma de streaming. Mas isso vai acontecer lá na frente, sabe? Eu acho que eu vou rodar com esse show. Só agora, em maio e junho, vai ter Brasília, Belém, Manaus, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá, Campinas, Porto Alegre e Goiânia. E depois vai ter o Nordeste, Salvador. Nossa Senhora, olha esse. Novamente, Recife. Olha esse, é um homem. Vai viajar muito. Fortaleza. A Floripa vai vir. Eu espero que Espírito Santo... Então, assim, vai ter muito chão na frente. Tem muitas piadas, tipo... Ah, no Pará é uma coisa... Ah, você está preparando as piadas para locais sobre o Estado? Alguma sim. Tem que ter uma piada local. Por exemplo, Manaus, quando eu vou chegar em Manaus, tem que ter piada sobre a conta de luz, que é a mais cara do Brasil. Jura? Parece que é a mais cara do Brasil. Meu Deus do céu, eu não sabia não que eu vou explicar. E em Manaus tem uma avenida que está sempre... Eu vou falar que está sempre engarrafada. Então, é uma boa desculpa para as pessoas chegarem atrasadas. Tem que ter piada sobre isso. Tem que ter piada. Não, cada lugar vai ter uma piada diferente. Em São Paulo, você fala que foi Uber, que se perdeu, cheguei em outro lugar. Em Belém do Pará, quando a gente foi para lá, o trânsito parecia a Índia. Parecia. Não tinha semáforo nas ruas na época. Nossa, era carro indo para um lado, para o outro, sem semáforo. Tipo, na loucura. No meu caso, eu tenho que sempre tomar cuidado nas piadas de não passar do ponto. Porque se você que é brasileiro, você fica tirando sarro de uma coisa, tem um tom. Pega mal. Se eu que sou gringo ficar falando assim, passar do limite, passar, errar a mão, pode ter muito facilmente um tom de, olha esse gringo que vem, que zoa a gente e tal. Então, assim, tem que zoar e brincar, mas sem desrespeitar, sabe? Tem que fazer igual a Leia. A Leia, ela faz a zoeira, mas como gringo, tipo, não sei o que eu estou falando. É, não sei o que eu estou falando. É, exatamente. Ai, a Leia, ela vai vir no sábado, ao meio-dia. A Leia e o Juliano conversam comigo. Manda um abraço para eles da minha parte. Sim, manda. Nossa, vai dar certo. Ai, eu fiquei super feliz. Fica com esse a Leia? Não. A Leia Maria, uma alemã que faz stand-up também. Eu fiquei casada com um brasileiro. Não, eu ouvi falar, mas eu não caniço. Uma maisinha também. Mas esse negócio tem que tomar cuidado. Tem a Mel, alguma coisa. Melmarrer. Melmarrer, é, dá para ser nossa e tal. Daí, é, deu uns bafafá assim, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque ela fez piano sobre Praia Grande. Tem que vender os ingressos. Agora, alguém fala aqui, shut up and take my money. Shut up and take my money. Belém, Teatro do SESI, Jorge. Tem online? Compre ingresso. É, online no meu Instagram. Tem um link. Nas minhas redes sociais tem. Olha, gente, olha. Tem no destaque no Instagram. Eu coloquei no destaque no Instagram. Nos stories gravados. Tem lá. Gente, tem uma flechinha, né? Se o pessoal ver assim, né? Que as stories, o destaque fica lá. E o pessoal acaba não vendo. Mas vai ser bom. Mas é esse negócio que você estava comentando. De... Como que era? De piadas? Ah, não. Sim, de ser cancelado, né? É que também tem um povo, velho, que quer te cancelar. Eles querem te cancelar. E sendo humorista, é uma coisa que eu sempre lembro pras pessoas. Eu conto piada todo dia. Minha meta é um vídeo por dia. No TikTok, Instagram e YouTube. E então, alguma hora você vai passar do ponto. Alguma hora você vai fazer uma piada que, de fato, está um pouco... Talvez ela passou do ponto. Talvez vai ofender alguma sensibilidade. Mas o povo tem que entender. Se você trampa com isso tudo, todo o tempo, alguma hora você vai errar. Às vezes, né? E aí, o povo que ele já te cancelar, fica complicado. Eu já recebi várias mensagens, assim, do tipo... Sei lá. Que cara... Nossa, ainda tem gente que apoia isso e tal. Sendo que, se você ver meus vídeos... É tudo certo. Dificilmente... É praticamente correto. Mesmo assim, tem uma galera que quer me cancelar. Sempre tem. Sempre tem. Isso é uma das coisas mais chatas de fazer humor. É que, tipo... As pessoas querem que você seja engraçada, mas também querem que você esteja muito dentro da caixinha. Tem que ser certinho. Não dá. São coisas diferentes. Você monta piada. Você tem que pensar fora da caixa. Tem que ir. Eu acho que, antigamente, humor... Até filmes, tipo, Todo Mundo em Pânico, esses besterol. Era muito engraçado. Porque tinha um monte de coisa errada. Que todo mundo dava risada. E agora está incorreto. É. Eu vejo algumas coisas, assim, que você... Eu falo assim... Meu Deus! Eu dava uma risada disso. Sabe? É por causa da idade. Eu era mais jovem, então. Mas eu acho que está ficando chato. Às vezes está ficando muito chato. Às vezes é muito exagerado. Às vezes eu recebi coisas absurdas. Por exemplo, eu fiz uma piada que depois eu tirei porque eu achei essa piada meio batida já, mas porque era assim. Eu chegava no palco e eu falava assim. Eu queria pedir desculpas antes de tudo. Não pelo sotaque, mas pelo cheiro. Porque eu sou francês, né? E essa piada eu publiquei na internet. Tem pessoas, devem ser poucas, mas que falaram, nossa, que preconceituoso com os franceses. Sendo que eu sou francês. Você está tirando saúde de você mesmo. Não, e outro. Esse preconceito... O francês não é uma minoria que sofre tradicionalmente, sabe? Que é vítima da sociedade. Sabe? É diferente, assim. Nesse caso, eu achei absurdamente fora do contexto. Então, mas esse é o analfabeto funcional. É. Ou não. Ele não entende. Às vezes não. Você quer causar. Ele não consegue interpretar. Mas às vezes não é a pessoa que realmente não foi muito para a escola. Às vezes é a pessoa que você vai... Eu vou para o perfil. Não, não é. Será um cara de... O analfabeto funcional não é de ir para a escola. É assim, você fala uma frase e ele não estuda o contexto inteiro. Ele não consegue interpretar. Ele tem estudo. Ele, às vezes, graduado. Mas ele não consegue interpretar um texto simples. Está cheio de acadêmico formado que o cara, tipo, você falar uma coisa para ele, ele não consegue ver o contexto inteiro sem entender o negócio. Mas eu me questiono, como é que esses caras dão risada na vida, sabe? Às vezes a pessoa ouve o que ela quer. Quando alguém cai na rua, eles dão risada. É isso que eu falo sempre para minha esposa. Porque minha esposa, ela tem um pouco esse lado de... Ah, não, pô, isso vai ser preconceitoso. Isso vai ser... Não, dá risada. Não, você cai na rua. Como a gente tem muito essa intimidade, eu brinco com ela. Eu falo assim... Não, Lu, fica tranquilo que amanhã eu vou publicar um vídeo que eu vou passar na porta, vai ter um balde de água que vai cair na... E aí eu vou tropeçar numa casca de banana. Você vai gostar muito. Mas às vezes acho que é isso. É engraçado. Você vai, claro, ajudar a pessoa. Mas antes... Já aconteceu comigo. Eu caí, minhas amigas morrerem de rir. Eu entendi essa ideia. Elas me ajudaram e tal. Mas é engraçado na hora. O Léo Lins fala muito, né, sobre isso. Tipo, de piada que ele faz pesada. Ele fala que assim, quem cancela ele, não consome ele. Algumas piadas dele são boas. Você entende? Então ele tá nem aí. Bom. É complicado. Sendo humorista, você vai ter que lidar com esse problema. Se você quiser fazer isso um dia, que você gosta de humor, você vai ter que lidar com essa coisa. Eu já faço. Às vezes, um pouco. No YouTube? Mas acho que qualquer pessoa pública vai encontrar isso. É engraçado que eu agora fiquei pensando o que é... Você fala tudo isso. E quando você tava falando agora, eu pensei que é... Ah, mas não preciso prestar atenção. Ou... Ah, é normal. Ou... Ah, a internet é para todos. Então qualquer esperto ou doido existe. E parei pra pensar como que é leve e simples. dar conselhos. Mas quando você recebe as mensagens da crítica ou hater, você fica arretado. Tipo... Ah, gente, que abalace. Então eu entendo que para todos, na verdade, criadores de conteúdo, quem fazem coisas online, aberto absolutamente, isso é uma forma de terapia. Quando nós encontramos para falar... Então, hoje eu recebi mensagens assim, 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 assim. E alguém te fala, mas tudo bem, vai passar. Não presta atenção. Relaxa. Isso é tudo bom. E depois outra pessoa... E depois ele começa a chorar e agora você fala, mas tudo bem, vai passar. E basicamente a gente fala a mesma coisa. Mas isso é uma forma de terapia de sobrevivência. Que a gente tá, é difícil. Como falar sobre a situação política na Rússia. Falar das piadas, falar das piadas, suas piadas no seu show. Falar de qualquer coisa. É a única regra que existe. Ao menos para mim ajuda quando eu mesmo tento acalmar em casa, eu penso nisso. Eu fiz, por exemplo, eu fiz pedido em algum aplicativo para pedir a comida famosa. Eu fiz pedido, eu fiz pedido, comi minha feijoada, foi gostoso. E depois eu assisti o filme e depois foi para dormir. Mas, se eu fiz pedido e a feijoada era, não é gostosa, eu não vou assistir o filme. Eu vou meia hora escrever o comentário que eu não gastei. E a regra é clara e universal. Quando as pessoas gostam algo, um das pessoas, um entre cem pessoas vai escrever que eu gastei, foi legal. Mas, entre as pessoas que não gastaram, cada um vai escrever que ele não gastou. Eu prefiro não perder tempo. Sim. Sabe? Tipo, isso é uma regra... Mas a maioria vai escrever. Sim, sim. Isso pode ser até um pouco triste. Tirando foto do podcast para mostrar depois para o meu seguidor como que é a visão. Melhor grau. Faz vídeo, faz vídeo. Você pode gravar o stories agora mesmo, inclusive. Não fica tímido. Não fica tímido. Faz naturalmente. E essa regra é triste, mas é clara. Quando a gente gosta de algo, a gente recebe isso como algo natural. Porque eu paguei ou eu cliquei nesse vídeo, ele tem que me agradar. E eu vou assistir. Até eu faço isso. Eu não estou criticando ninguém. O ser humano faz isso. Mas quando a gente não gosta, a gente com certeza vai dar saber que é. Olha que é. Eu não gostei exatamente isso. Vai ter lá uma bíblia. É escrito. Muda isso. Você não tem graça nenhuma. Então, por isso, às vezes tem essa imaginação, não sei, esse visão que a gente recebe muito de Rita. Mas faz parte. Faz parte. Quando eu penso nisso, eu penso. Ah, então tá. Eu, sabe, né? O equilíbrio do mundo. Sabe o que é isso? É assim. Pessoa feliz não incomoda. Quem tá escrevendo, sendo chato, é porque tá lá triste. Você falou curto o que eu tô falando aqui 10 minutos. Licença. É verdade. Pessoas felizes. Beleza. Até na Rússia a gente tinha um provérbio. Algum escritor russo, não lembro qual, pode ser até Dostoyevsky falou o quê. Todas as pessoas felizes são mesmas. Não tem muita diferença entre eles. A cada pessoa infeliz. Infeliz por uma visão diferente. E infeliz no seu jeito diferente. E quando você pensa nisso, é verdade. Quando você fala com alguém com boa vibe, quem espalha algumas vibrações positivas, você se sente ótimo. Quando você fala com alguém infeliz, até você tentar ajudar ou algo, sempre algo novo. ou conversas diferentes, ele pode reclamar isso, 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 isso. Pode encumadar muita. É o equilíbrio do mundo. Tem isso, tem isso. Tem os dois lados pra equilibrar. Sim, sim, sim. 350 pessoas assistindo, hein? Uai, obrigada, pessoal. No total, estamos com 450 somando no Twitch também. Tem a Twitch também. Muita gente. Obrigada, Thelmaí, pelo superchat. Qual que é o recorde de vocês aqui no podcast? Acho que foi na Twitch. Foi em dia de front page. Eu não lembro. Dia de front page vai ter 8 mil já. O quê? Na Twitch. O quê? Na Twitch tem muito mais. Ah, porque agora é a primeira parte do dia, muitas pessoas estão no trabalho. Então depois muitas pessoas vão assistir também. No Twitch, no YouTube. Mas tem gente que gosta pra... Mas 8 mil ao vivo? Ao vivo. Nossa, muita gente. Pegou no final da live, fechou a live e tinha acho que 150 mil pessoas passadas. Nossa, cara. Quem que era o convidado? Ah, eu não lembro. Porque assim, foram vários direto. A Twitch dá destaque, sabe? Daí outras pessoas você acaba... É assim, é tipo em alta do YouTube, sabe? Só que na Twitch você tem muito mais. O YouTube também é muito bom. Foi com paixão, eu acho. Com paixão? Comediante. Com paixão? É, o Paixão é o nome dele. Paixão? Paixão. Ele é comediante de Campinas. É perto de casa. O que é o nome dele? É Paixão. É Luiz Paixão. Luiz Paixão? Ah, legal. Tá apaixonado. Você chega nele, ele é tudo fortão, assim. E aí, paixão, beleza? Ó, Tema, obrigada, Tema, pelo superchat. Obrigada, Télio. Olha, é pra Olga. O dinheiro não é pra você, Olga, dessa vez. Com licença. Olga, quem te ajudar vai gravar nas ruas quando você aparece andando? Tem equipe, eu pede pra pessoas na rua. Acho que se pedir na rua, a pessoa leva a câmera. Sim, sim, por causa, ultimamente eu recebo muitas perguntas se eu tenho equipe ou não. Se tem namorado. Porque, sim, 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 eu tenho equipe, namorado, namorado, meus filhos, eles todos me ajudam. Não, brincadeira. Pois é, família. Minha mãe me grana. O Paul te ajuda, né, Paul? Oi, Olga, fala de mim pra Paul. Paul, existe Klebert Player. Não, 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 tem que dizer assim. Paul, existe um cara chamado Kleber. Existe, Paul, existe um cara chamado Kleber. Combinado. Eu mandarei mensagem pro Tim. Tim, existe um cara chamado Kleber. Agora ele vai saber. Eu não sei porque as pessoas pensam que... Virou meme. Até elogio. Tipo, realmente as pessoas assistem o meu canal e pensam que eu tenho equipe. Que o quê? Que eu tenho equipe. Equipe. Equipe, equipe. Como que você fala? Equipe. Mas você falou certinho. Mas tem letra U também. Tem U, mas não tem U. Você vê isso do brasileiro? O brasileiro, aí tá a diferença entre os FDP francês e os brasileiros que são sempre gente boa. Porque ela falou equipe, mas você falou que ela falou certinho. Não, eles nem falaram. Eles não precisaram de uma tensão. As pessoas não precisam de uma tensão. Não, ela acabou de falar que você falou certinho. Eu já imaginei uma equipe. Tipo, devem ser vários cavalos juntos. Equino. É assim, sim, sim, sim. É porque equino, sabe? Parece equino, equipe. Não, porque em inglês é... Em inglês é equipe ou alguma coisa assim. Então eu tô pronunciando, porque é jeito russo pronunciar cada letra que é escrita. Eu acho que equipe nem existe em inglês. Eu acho que é team. Equipe. Tem palavra, tem palavra. Eu não sei se significa a mesma coisa. Eu posso estar errada agora. Às vezes não significa a mesma coisa. De qualquer jeito, eu não tenho nem equipe, nem equipe, ninguém. Nem cavalos. Cavalos também não chegaram ainda. Parece que... É um drone que a gente fica te filmando, não é? Parece que meus vídeos são super legais. Porque as pessoas realmente pensam que eu tenho alguns cameramen me seguindo nas florestas do Brasil, mas cada minha viagem eu pego tripé. Inclusive na viagem da Curitiba, agora eu perdi um tripé. Tô comprando agora o novo. E sempre tem, inclusive eu tinha tripé elástico que você pode colocar em algum lugar. É difícil ficar carregando. Gente, ninguém me ajuda. Isso não é... Isso é ilusão que quando a gente assiste algo legal, é provavelmente uma time inteira estar fora disso. Um dos últimos vídeos do Nordeste, é verdade, tênis é impressão. Até eu assisti no final, como foi corte do final, eu pensei, caramba, isso poderia ser algum show no TV das viagens. Mas, geralmente, e alguns enderfinos, defaminos, isso é isso. Isso é isso. Josi! Salve, Lopes! Josi, você daqui da região, manda um abraço pra Campo Limpo. Oh, Campo Limpo! Lá de gente de casa, serve pra Campo Limpo. Sou de Jundiaí. Parabéns pelo podcast, abraços. Melhor russinha do Brasil e pelo francês. Endemoniado. Endemoniado! Isso também é um bordão do meu canal. Porque eu falava muito assim, nossa, que coisa endemoniada, velho. Aí virou francês endemoniado. Obrigada, Renata. E pelo superchat, Olga e Paul, nativos na língua de vocês, tem mais dificuldade de aprender inglês ou português? É verdade, né? Qual que é mais difícil, né? No caso dos franceses, é inglês. Porque inglês é mais diferente. É mais diferente. O francês e o português são línguas latinas, né? Então elas têm uma estrutura parecida, elas têm... Vou abandonar o inglês. Acho que para os russos é a mesma coisa, aprender o inglês e o português. Eu acho. Provavelmente o inglês é mais fácil para os russos, porque o inglês está no ar sempre. Lá na Europa, quando as pessoas viajam, eles se comunicam em inglês, basicamente. É língua mundial. Sim, sim, sim. Porque lá na Europa, eu acho que ninguém... Pensa em inglês, ninguém liga inglês como alguma língua de algum país específico. É só uma língua para nós se comunicar entre nós, para facilitar a situação. Quando eu viajei para a França, para a Itália, para qualquer país na Europa, mesmo para países eslavos, como por exemplo, a Bulgária. A gente tem o mesmo alfabeto, a gente tem um monte das mesmas palavras, mas para facilitar ainda mais rápido, a gente fala inglês entre nós. É como se fosse um brasileiro e um argentino falando entre eles em inglês. Lá é a mesma coisa. Assim, a gente consegue se entender, mas para fazer mais rápido em inglês. Porque a língua é só para comunicar. A gente quer mais prática, né? Informação, só mandar informação. Uma pergunta para o Paul. Paul, você é francês da França? É na França? Você é da França? Mas eu acho que ele perguntou isso porque justamente eu fiz essa piada recentemente, porque um cara realmente perguntou isso e eu fiz a mesma resposta. Você precisa ser francês? Até onde eu sei, todos os franceses são da França, sendo que até os territórios ultramarinos, como a Guiana Francesa, são a França, na verdade. Algumas ilhas têm. Porque colonias não existem mais. Então, tudo é França. Só que a gente vê a França como aquele território lá que está dentro da Europa. Mas, na verdade, envolve também esses outros territórios. Inclusive, a Guiana Francesa, por ser colada ao Brasil, ela é grande. É um território grande. Então, a maior fronteira que a França tem é com o Brasil. Ah, que legal. Através da Guiana Francesa. Nossa, que bom. E é muito caro, eu acho, morar lá, não é? Na França. Tipo, a qualidade de vida. Na Guiana ou na França metropolitana, sim. Acho que na... Onde você morava? Onde é? É caro, mas você ganha mais também, então... Vale a pena. Vale a pena. Você é mais rico sendo rico no Brasil que rico na França, mas você é menos pobre sendo... Vou reformar, porque ficou confuso. Complicou tudo. É melhor ser rico no Brasil, é melhor ser pobre na França. É, porque você é menos pobre na França que você é pobre no Brasil. Você é muito pobre. E os ricos do Brasil ganham muito. São pobres na França. Não, não, não. Não, eles são mais ricos que os ricos na França, porque o rico na França paga muito imposto, pra começar. E olha que eu achava que a gente pagava imposto. Não, mas de renda o francês paga mais. O francês paga até 42%. No Brasil, de renda... França, Alemanha, eles são famosos pelo isso. É, imposto de renda é maior. Até imposto sobre empresas, em geral, ele é maior na França. Então, pra empreender, o lado é horrível. Então, é melhor ser funcionário. Por isso que eu tava te falando, é melhor ser funcionário na França. E no Brasil, as pessoas às vezes ganham muito, muito. Tem empresário que ganha 100 mil, 200 mil reais por mês. É um monte de funcionário e tal. Isso é difícil acontecer na França. O cannabis é foda. Você precisa pedir o screenshot desse comentário. Colocar no stories ou alguma coisa no seu Instagram. Tira foto, tira foto. Ah, sim, eu vou tirar foto também pra colocar mesmo. A ficha caiu. É. Ó, deixa eu ler uma perguntinha aqui. Tem do Instagram. Ou eu também ainda tenho perguntas. Peraí, peraí, deixa eu... Pô, compartilha o momento mais engraçado que você teve com a Olga, da Annalise. A Annalise esteve aqui é seguidora da Olga. Ela é, ela é, tipo, administradora do meu fã clube. E aí, qual foi o momento mais engraçado que vocês tiveram juntos? Eu acho que foi da camiseta. Imagina você conhecendo a Olga. Primeira vez. E ela fala pra você trocar. Não, acho que não, né? Nem encamadou ele. Ele nem lembra. Eu gosto muito da Olga porque ela é uma pessoa que é muito divertida e muito rápida. Então, como eu tenho esse tipo de humor um pouco assim, ácido e sarcástico, ela tá na mesma linha. Ah, mas o humor ácido é bem legal. É, então. Mas nem todo mundo gosta. Ainda mais no Brasil. Vocês não têm tanto esse hábito do humor sarcástico que às vezes é debochado, sabe? Ah, não. A gente tinha demais. Mas tá voltando um pouco no tiquito aqui para os jovens. A geração me matou o humor ácido. Ah, sim. Mas era muito forte aqui. Era forte, então. Mas a Olga tem isso. Mas o que foi engraçado? Nada. Tenta se conviver. Parece muito empolgante nos encontros. A gente nem lembra de uma coisa engraçada que aconteceu. Não, sim. Eu também não lembro. Não, vou para pensar. Não sei. A gente sempre faz piadas que ele... Como você chama Cinderela no Brasil? Cinderela. Cinderela mesmo? Que a gente tem entre nossa piada que é nossa dupla ele é Cinderela. Porque cada dia às 11 horas ele precisa correr para o treino último. Então ele e minha Cinderela. Ah, sim, mamãe. É porque eu vou embora cedo das coisas. Sim, tem. Eu tô tranquila. A gente fala de alguma coisa. Candereça. Bebe cerveja. E o Paul. Tchau. E depois chega atrasados nos podcasts. Entende por quê? Eu fico ontem na balada até tarde. Eu durmo cedo mas eu também acordo mais cedo. Tem uma música muito antiga chamada Três das Onze que ele fala que ele tem que ir embora porque ele é filho único a mãe dele tá te esperando, sabe? Não sei se você já ouviu é bem antiga. Depois procura Três das Onze. Muito legal. Três das Onze vem na hora. Sem explicação, sem nada. No meio do Candereça ele levanta ele vai embora. Eu vou da música. Não, da brasileira porque ele é uma hora pra ir embora, né? Tipo ou ele é o Superman e você não sabe. Ele vai salvar. Foi salvar alguém. O Spider-Man, né? O Homem-Aranha. É uma boa consideração isso. Ninguém pensou? Quem vai salvar a cidade depois? Caramba da minha vida. É super herói. Eu assisti Batman ontem, cara. É bom você assistir o Homem-Aranha. Eu não, eu quero... Eu não gostei tanto, assim. Eu gostei também. Não, eu fui embora... Na verdade, eu fui embora na metade do filme. Jura? Porque precisava ir pra casa? Porque precisava. Eu falei pra você, gente. É por isso que eu gosto da Olga, cara. Ela é muito boa. Você é muito boa. Não, mas é... Não, eu não adorei o filme. Mas eu... Eu tenho uma história engraçada que uma vez eu tava em Paris em 2011. Você tava em Paris. Eu entrei num bar com a minha esposa e do lado tinha um rapaz com seis modelos femininos. E esse cara era o Robert Pattinson, que hoje em dia é o ator do Batman. Que legal! Aí, em algum momento, o bar ficou vazio só sobre a minha mesa dele e o garçom falou Vocês querem fazer algum jogo? Eu vou tocar uma música e quem adivinha ganha um drink. É mentira, hein? Não, não. Não é mentira. E ele ganhou. E ele ganhou. Deram um bom apelido pro Paul já que tem que sair correndo sempre. Paul Fransgang. Paul Fransgang. Chegou um novo apelido. Aposto francês em modo manhado. Paul Canabis. Vou embora Osvaldo. Francês debochado. É, debochado é legal. Não, isso é oficial. Francês debochado. Francês debochado. Francês debochado é debochado. Francês debochado. Ah, tá bom. Licença. Eu tô... Você tem cada dia novo apelido. Eu gostei de John Carlos. Tem aqui, cadê? Tem mais um? Ah, esse aqui é interessante, hein? Os franceses da guerra na francesa são europeus ou americanos? Boa pergunta. O continente é americano mesmo. Eu acho que... Eu nunca me fiz esse questionamento. Você viu que nossos seguidores são inteligentes? O que a gente falou? Sim, sim. Olha o tipo de pergunta que eles fazem. Sim, sim. Esse é um francês americano. Francês americano. Nossa, isso soa muito esquisito, hein? Francês americano. Francês americano, mas parece que existe, então. Esse francês... Muito bom por a simpatia. Obrigada, Paulo. Valeu, Paulo. Isso eu gosto no Brasil, cara. As pessoas são muito... São carinhosas, né? Nossa, manda comentário. Parabéns, adoro seu canal. Quando eu tô triste, você dá uma alta nos meus dias. Cara, é muito, muito legal isso. O pessoal tava em dúvida no chat aqui, debatendo sobre religião também. Eu li essa pergunta. Como é a relação do povo geral com a religião? Ouvi dizer que na Rússia havia muitos ateus. A população é muito aberta a esse pensamento. Na França, eu vou responder. Na França, a religião tá decaindo. Não necessariamente a espiritualidade. Eu mesmo não me considero um cara ateu, mas eu não tô muito na religião, no dogma. Essa parte é uma parte que eu tenho um pouco de dificuldade a aderir. Mas na França, em geral, eu acho que talvez a proporção de ateu seja maior que no Brasil. Mas tem muito dessa espiritualidade. Você vai ver muito o cara que acredita talvez que tem alguma coisa além da morte e tudo, mas não necessariamente vai pra igreja. Isso é a França. Eu acho que isso é normal aqui no Brasil também, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu acredito. Mas tem mais pessoas que são... Na força e tal, mas eu não vou na igreja sempre. Eu acho que tá dentro da gente, sabe? Mas no Brasil tem uma coisa que existe pouco na França, por exemplo, que são essas religiões que são essas religiões ainda que você tem que ir, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer o que o cara manda. É que em pequenas igrejas em todas as cidades, quando você viaja pelo Brasil, você passa um monte. Sim, sim, sim. Isso é incrível. É verdade. Na Rússia não tem isso. Não existe. Na Rússia é a mesma coisa como na França. Por isso... Na França, a religião evangélica quase não existe. Então, dificilmente... Você vai ver o catolicismo, tem o islam, a religião musulmana, tem o judaísmo, enfim, e outros. Mas o evangelismo, ele não existe muito na França. Inclusive, cara, até o espiritismo, que foi inventado por um francês, o Allan Kardec, existe muito pouco. Pouco francês sabe quem é o Allan Kardec. Fez mais sucesso fora, então. Muito mais. Particularmente no Brasil. Particularmente no Brasil. Evangelico tem pouco lá também. Evangelico na França? É. Cara, eu nunca conheci um... Eu nem sabia o que era o evangelismo antes de vir no Brasil. As pessoas me explicaram. O que tem é o protestantismo, que é, de certa forma, parecido, porque são pessoas que são cristãs, mas não seguem a igreja católica. Então, assim, você pode fazer um paralelo. Só que o protestantismo... Protestantismo. Ele é muito antigo. Ele nasceu em mil e quinhentos e pouco. Mil e quinhentos e trinta e pouco. Estados Unidos tem muito protestantes. Bastante. Tem muito evangélicos nos Estados Unidos. Klebert, obrigada. Obrigada. Manda pergunta, Klebert. Ele estava mandando. Ele estava mandando agora. Agora estou mandando dinheiro. Obrigada. Sem parar. Sem perguntas. É um recurso que eu nunca usei no meu canal. Esse superchat. Você nunca fez lives no canal. Não sou tão chegada a lives. E no Instagram também. Você tem muita grande audiência no Instagram porque você não quer provar. Burrice. Liga. Ah, é verdade. Liga a câmera, põe camiseta e... Porque, ultimamente, todas as stories dele ele é pelado. Ontem eu fiz reposte dos stories dele onde ele me marcou por causa do... Ele estava de camiseta. Não, ele estava pelado. E eu até pensei... Bom, tem dois motivos. Quem tem um corpo saradíssimo tem que mostrar primeiro. Eu achei que ele estava... Deus quer que você mostre seus atributos. Mas como não está sendo o meu caso, a minha explicação é outra. É que eu tenho muito calor. Entendi, eu jurava que ele estava de camiseta marrom. Sei lá, para mim é amarela. Não, esses são os pelos. Os pelos no corpo. Apenas vocês estão vendo coisa bonita, gente. Mas está muito calor, não está? É muito quente, é muito quente. Dentro de casa, a gente fica assim, meu Deus do céu. Eu sei qual que é. Ele põe uma camiseta, aí ele olha no espelho. Será que a Olga vai aprovar? Acho que não. Eu falo de mim para a Olga. Ele põe outra, acho que a Olga não vai gostar dessa camiseta. E o Atê demorei para fazer reposto exatamente por isso. Eu até demorei para fazer reposto exatamente por isso. Eu cliquei, colocaram no meu stories e depois estavam pensando, caramba, porque ele está pelado. O que eu vou escrever? Eu até escrevi, o homem pelado me chamou de amiga. Socorro. Depois eu deletei e escrevi alguma coisa ou outra. Desenha uma camiseta em cima, dá uns ossos. Eu precisava colocar, sabe? E eu que nem percebi. Eu vou pintar a próxima vez camiseta com grafite, aquele que você pode fazer. Camiseta do Flamengo. Põe um emoji de camisa e aumenta. Mas eu queria entender se gravar stories sem camisa é problemático, porque alguns falam que sim e outros falam que não tem. Eu acho que não. Você acha que não? Não sei. No Brasil não tem problema. Sério? Honestamente? Ninguém nem percebe. Ninguém nem percebe. Vira só pauta de podcast em rede nacional. Tem o Luiz Mesquita, ele faz carateria. Clebro pagou. E ele falou que o alcance dele diminui um pouco. Ele faz exercícios físicos, e às vezes está sem camisa e tal. Diminui quando ele está sem camisa? Ele estava comentando com a gente que sim. O Instagram não... Mas eu não sei. Eu não posto roupa. Sempre posto vídeo de roupa. Você pode repetir mais uma vez se você falou que a maioria dos seus seguidores são homens? Ultimamente. Mas no total, como antes tinha muita mulher, eu acho que é 50 e 50. Uma ideia... Só pessoas lindas. acho que é mais menino. Para você gravar sem camisa e não diminuir, você pode pôr biquíni. É, pôr biquíni. Ou põe o pé dentro de uma jarra de água, porque dizem, na Twitch pelo menos, não pode mais fazer live de biquíni. Porque antes podia. Se você põe o pé numa jarra de água, numa piscininha, você está na piscina. Ah, que coisa inteligente. Nossa, velho. Para burlar o sistema, daí o pessoal está fazendo piscininha de plástico e colocando. Eu estou imaginando você vai colocar alguma... Não sei o que é. Isso não é piscina. Eu só coloco as pernas para a água. Pega uma caixa d'água. Tem caixa d'água. Sem brasileira. Nossa, que coisa. Vocês são criativos. Pensa em lives. Especialmente agora, antes dos shows. Você divulgar para o pessoal. Seria super legal para atrair mais pessoas. Para espalhar essa ideia. Mas story já não tem essa função? Tem, mas alcança o pessoal do YouTube. Ah, não, do YouTube. O destaque é diferente, né? Até o Instagram. Olha como funciona, porque quando você faz stories, não todos os seguidores do Instagram assistem os stories. Mas quando acontece a live, o Instagram notifica muita mais pessoas. Duas, três vezes mais do que quem assiste os stories. Eles vão receber notificação. Ah, aquele francês debaixado está fazendo live. O que ele está falando lá? E vai abrir já e você já... Pode falar alguma coisa para atrair as pessoas? Tipo o Reels. Sabe o Reels do Instagram? Eu não fazia. Reels é maravilhoso. É maravilhoso. Ele faz muito. Mas eu não fazia. Eu achava sem... Sei lá. Eu achava que eu já faço stories, já faço pós-fotos. Por que fazer Reels? Mas é muito bom e a entrega é maior. Você não fazia. Seu Reels estava bugado. Ah, sei lá. Eu não fazia negócio bugado. O dela não tinha. E daí o Facebook mandou uma mensagem para mim se ele podia distribuir. Eu achei legal porque aumentou muito o alcance. O dela foi assim. Entrou o Reels para todo mundo. Aí entrou para ela. Ela fazia o Reels, ela subia. Aí você entrava no perfil dela, o Reels não aparecia. Ela não tinha nem a abinha do Reels. Ele mudava a música. Aí teve que abrir um ticket. O Instagram mexia de bugs assim. É? Não, mas Reels tem que fazer mesmo. Olha lá. Fala de mim para o Clebert. Clebert Play é outro. Acho que é outro. Fala de mim para o Uga. Segue o mesmo. Não, não. É o mesmo Clebert. É a Clebert. Você já sabe. Eu já cani essa ele. A gente está em contato. Está muito calor. Aqui não, Paulo. Vem aqui. Aqui está refrigerado assim. Está climatizado. Mas... Por isso que eu não tinha camiseta ainda. Na hora que a gente chegou estava calor. Meu Deus do céu. Cristiano Franco. Boa tarde. É para a gente. Obrigada. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Meninas, meninas. Todo mundo aí. Para o Paul. Todas as meninas. É nóis. Eu tenho pergunta. Agora você está entrando na fase da fama. Você vai fazer shows. Tirar fotos com seus seguidores. Seguidoras. E tudo. Você ainda tem... E você já mora muito tempo no Brasil. Você ainda tem amigos na França? Tenho. Amigos? Familiares? As pessoas? Familiares, sim. Mãe, pai e irmãos. Amigos também. Amigos também. O que seus amigos... Falam disso. Do seu... Projeto. Do seu tour. Como eles reagem disso. O que mais... Eles ainda fazem zoeiras. Que ninguém vai chegar para o seu show. O que você faz? Eles faziam zoeira? Ou pelo contrário. Eles faziam zoeira? Não, não. Não faziam. Eu não sei. Isso eu estou curioso. Não, tem uma surpresa. Mas eles ficam felizes. Porque na França, o meu último Trump era... Inspetor de alunos em Correio Público da Periferia. Então, assim... Era mal pago e mal valorizado. E eles ficam felizes de ver... Um trabalho muito bonito. Mas esse tipo de zoeira, tipo... Ah, agora você é palhaço, você está no YouTube. É quando você tem poucos seguidores. Quando você tem... A partir de um certo número, os caras pararam de te zoar. Mas o mais estranho para eles é quando eles vêm. E... Minha mãe veio semana passada. E que eles veem que as pessoas tiram foto contigo na rua. Na rua, aham. Como eu sou alto e tenho um rosto peculiar, as pessoas me reconhecem direto. É, não tem como não perceber. Rosto peculiar! Eu estava com a minha mãe na Avenida Paulista aqui em São Paulo. E na Paulista de domingo tem muita gente. Então me param direto, assim. A cada dois minutos tem uma pessoa que me para. Na Paulista, o pessoal me parece assim. E no aeroporto também, enfim. E isso para a minha mãe era curioso mesmo. Eu falo, meu Deus, mas esse é meu filho, né? É, sim, sim. Fica curioso. É legal, legal. É muito legal. Tem uma pergunta aqui. Não precisa ler. Eu só vou mostrar para você. Não sei se você quer ler ou não. Qual delas? É a terceira. Tá. Eu não sei. Se você não quiser responder é que... Ah, tá, tá. Não, tranquilo. Gostaria de saber do Paul como a família dele está. Existe um medo da guerra. Eu fico meio assim, é. Chegar até eles na... Deixa eu ver se tem... Ah, é o print. Mas eu entendi. Sobre a guerra, né? É. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho o receio do... Do... De avançança. Do cara lá. Mandaram uma bomba tônica na gente. Mas... Eu acho que... Bom, eu acho que isso tem pouca chance de acontecer. Eu acho que na França tem na cabeça das pessoas que... Eu acho que teria pouca chance de acontecer. Do conflito se agravar a esse ponto. Até porque a União Europeia nem a OTAN entrou diretamente no conflito, né? Só mandou amunições aí, mas... Eu acho que eles não têm esse medo tão grande. Mas se se agravar, sim, cara. Eu mesmo prefiro estar no Brasil nesse momento, porque eu sei que... Mais longe, né? Um país mais longe, mais neutro, sabe? Mais tranquilo. Eu também. Olga, tem duas pra você, mas eu não vou ler porque... Qual é? Como você conseguiu... Não precisa, se você não quiser. Tá, pera. Posso ler aqui? Então, vamos ler isso primeiro ou essa? Não, se você quiser. Mas lê... Não, eu vou dar uma olhada, claro. Ah, legal. Saudações, Paul. Como você conseguiu sobreviver ao Nordeste? O gás saiu do Nordeste parecendo uma camarão frita, mas está vivo. Ah, eu fui três vezes. Marcelino, de onde vem esse fake news? Para espalhar fake news. Eu vou mandar você na Rússia, você sabe? O novo lei na Rússia contra o fake news. 15 anos de prisão. Jura? Sim. Dois dias atrás eu fui acertado. 15 anos de prisão. Se você compartilhar notícias falsas. Não sei se a pessoa não sabe, mas é bom checar antes. Ah, o falso é muito... Relativo, né? É muito relativo, né? Quem julga se é notícia falsa ou não, né? Quem é o inspetor disso? É. Eu voltei do Nordeste normal, como agora. Tem vídeo no YouTube. E a gente se encontrou com o Paul, inclusive, nos próximos dias. Então, sim. É claro que você é gringa, então tem que falar que, oh, meu Deus, eu me tô queimando, né? O sol tá batendo forte. Mas, de fato, eu vou te dizer, quando eu fui pro Nordeste, três vezes. Duas vezes em Natal, uma vez em Fortaleza. Agora, provavelmente, vou conhecer Salvador com o show. Nossa, tá muito quente mesmo. Mas eu sobrevivi. Você pegou o calor do sol ou você pegou o mormaço? Pegou o quê? Você sabe o que é mormaço? Mormaço. Tipo, sem vento. Você sente assim. A diferença é que existe calor. E só quando o céu tá azul, o solzinho, e tem alguns 30, 35 graus, tá tudo bem. Mesma temperatura existe na França e na Rússia. Mas aqui, como é um país tropical, é um país muito úmido. Então, lá em Pernambuco, os pernambucanos me explicaram que existe esse fenômeno da natureza chamado mormaço, quando fica muito nublado, né, e muito úmido, aquela sensação que você não pode nem respirar por causa da umidade, porque, tipo, a água quente está no ar em todos os lugares. Nesse momento é complicado pra respirar, mas não por causa das temperaturas, por causa da umidade. E você, tipo, fica um pouco nesse jeito, nesse jeito sim. Não peguei, não peguei esse extreme. Eu só peguei um souzão mesmo, porque as três vezes... Não, e ainda que as três vezes que eu fui era no inverno. Era no inverno. Porque até no inverno, acho que é quente pra lá Belém do Pará, tipo, você que é quente. Eu não lembro como... Norte eu ainda não fui, nem Belém, nem Manaus. Por isso que eu tô muito feliz de conhecer agora. Mas, Nordeste, eu fui, eu gostei. Eu gosto do Nordeste, gosto muito. Mas não cheguei a umas temperaturas extremes, assim. Mas eu já peguei em Maringá, temperaturas extremes. No sul do país. Quanto de... A temperatura... Ah, eu já cheguei a pegar mais de 40. Porque em Maringá tem pouco vento, pela geologia do lugar. Eu ouvi falar sobre aquelas regiões do centro do Brasil, Gaiás, alguma coisa lá, que lá, ou lá, realmente... O lugar mais quente do Brasil, até onde eu sei, não é o Nordeste. Sim, eu também ouvi falar... É Cuiabá. Eu também ouvi falar... No Noroeste. No Centro-Oeste, perdão. No Centro-Oeste. O problema do Nordeste, lá de Belém, é a umidade, né? O cara que conduz o calor, né? Ele fica abafado. Não tem vento. No outro lado, por exemplo, as pessoas sempre falam, mas em Paris está muito frio, como que vocês sobrevivem? Mas eu sempre digo, o problema não é o frio. É a falta de sol. Porque durante meses e meses e meses em Paris, que é a região mais norte da França, você tem pouco sol. Isso tem um efeito sobre seu moral. Tem essa pele, seu organismo precisa, né? Que é muito pior que o frio. Frio não é um grande problema. Frio, você vai botar uma roupa, você aquece os lugares onde você mora e você vai dar um jeito. Que é triste, eu acho, né? Já a falta de sol é muito chato. Muito chato. Aquele dia cheio de neblina, você fala, ai, não dá vontade de fazer nada. Às vezes, é final de semana, você não faz mesmo, né? Ficar lá em casa só de boa. Exato. Isso aí é fã mesmo. Jorge, hi, ol. Salve, Jorge. Obrigada pelo superchat. Pô, eu comprei meu ingresso em Belém. Quero foto. Olha, quero foto, viu? Jorge, obrigado primeiro. E com certeza vou tirar foto com todas as pessoas que viram em todos os shows que desejaram. Sendo em Belém, sendo em qualquer outro lugar, eu me disponibilizarei no final dos shows pra isso. Se não quiser, não precisa. Não, eu vou responder só rapidinho, que aqui as pessoas perguntam no Instagram do Jorge sobre a minha família, lá, preocupações e tudo. Sim, eu consigo falar, como eles, consigo conversar, inclusive hoje, consegui mais uma vez de manhã. Posso ir ao banheiro mais uma vez? Com vontade. Eu também tô pensando aí. Não, mas eu bebi muito, desculpa. Não, fique à vontade. O banheiro tá aí pra ser usado. Tudo bom, gente. Eu tenho contato com eles e por enquanto todo mundo tá vivo já, graças a Deus. E, mas quando eu vou encontrar eles, ninguém sabe. E ninguém sabe o que vai ser amanhã. Mais um fake news. O Marcelo. Hoje é dia das mulheres na Rússia, dia das mulheres, não é também? Sim, sim. Dia das mulheres, mesmo como é aqui. Sim, a gente chama dia 8 de março. Dia das mulheres. Mas, inclusive, tem, como hoje é 8 de março, eu queria falar que tem grande diferença entre 8 de março na Rússia e aqui no Brasil. Lá é um feriado super importante. Lá ninguém trabalha nesse dia, primeiramente. É que o pessoal trabalha. É feriado chamado no Brasil mesmo. É feriado. Quando ninguém trabalha, tudo tá aberto a algumas atrações, cinemas, parques, não sei o que, restaurantes, café, o que você quiser. Mas, alguns trabalhos oficiais, eles não. Isso é um feriado. Tudo feito. Sim. De ouro. Ninguém trabalha nesse dia e as ruas sempre cheias dos flores. É uma tradição. E cada um camemora do seu jeito. Algumas mulheres prefiram... Vai visitar a mãe, eu tô com a dia das mulheres. Não, é claro. A gente parabeniza todas as mulheres, qualquer um, pequenas, mãos, avós, qualquer um. Mas a cada mulher, é claro, porque prefere comemorar no seu jeito. Alguém mais fala dos direitos das mulheres, outras falam sobre, não sei o que, tipo, objetos da vida das mulheres, a importância da história, do feriado e tudo isso. Mas, esse dia leva muito sério lá. Tipo, no passado até tinha algumas manifestações nesse dia. Agora, com manifestações, é um pouco complicado. Mas, é isso. Lá é comemorado bem forte. E eu sempre tava fazendo alguma coisa também. E também, essa semana, quando a primavera está chegando lá na Rússia. Então, a neve está derretendo, o sol tá aparecendo, muitos movimentos na rua, tem alguns eventos fora. Então, as pessoas saem muita. E, geralmente, o governo tenta colocar esse dia mais próximo para o fim de semana, para ter três dias livres. Então, acontecem algumas viagens, comemorações. É assim. Não, bonita. A gente veio do feriado e do carnaval. Nossa, semana inteira passada. Tô parado. Sim, é verdade. Muitas coisas dão fechada. Todo mundo comemorou no seu jeito. Sem blocos, mas no seu jeito. Eu também comemorei no meu jeito. Fiquei assistindo. Foi muito bom. Descansei. Não tinha como fazer nada. Sim, sim, sim. E, por isso, eu escolhi Curitiba. Eu pensei, opa. Deu um bom bom. Uma boa opção, né? E foi legal. Eu amei Curitiba. No meu coração. E, no dia das mulheres, em Jundiaí, eu lembro, às vezes, eu ia para o cursinho, para a escola. E, daí, era dia das mulheres, o pessoal dava flores. Você achava tão lindo, sabe? Sim, sim, sim. A gente faz isso na Rússia. A gente faz isso. A qualidade dos comentários. Primeira vez que eu vi vídeo desse francês, tinha certeza que era homossexual. Minha esposa tem até hoje. Eu vi um vídeozinho de vocês. Você falando que achava que ele era por causa do jeito. Era um vídeozinho. Mas, sabe o que eu quero explicar? É porque o francês, ele tem três jeitos, que aqui no Brasil tem uma outra conotação. Exemplo. O homem francês fala com o punho quebrado, por exemplo, assim. Por exemplo. Ah, não. É porque, sabe? Você faz esses gestos. Sim, é normal. Outra coisa. A gente se veste com roupas que são muito perto do corpo. A gente não veste roupa largada, assim, oversized. É, no Brasil você não veste bem nada. O que mais? Tipo, a gente pode usar cor rosa. Perfume. Perfume, cachecol. Tudo isso remete a uma outra coisa no Brasil. Então, tem esse preconceito, assim. Eu não me importo nem um pouco com isso. Mas é engraçado que todos os francês que eu conheço, que vivem no Brasil, já tiveram esse tipo de comentário. Tem, eu acho. Mas, uma vez, eu não me importo com isso nem um pouco. Não tem problema nenhum. Tô bem resolvido. Pra você, ainda bem. Você tem base pra fazer as piadas. É, exato. Ainda bem. Exato, exato. Tem algumas sobre isso no meu show também. Ah, legal. Quando vai ser em Campinas? Que mês que vai ser? Vai ser em Campinas, dia 20 de maio. No Teatro Iguatemi. Iguatemi. Vou lá dar um polinho. Tem Jundiai, tem Politeama. É bem legal. Um teatro gigante. O Maurício Pimentel. Assistindo e saboreando um croissant de feijão. Nossa, com recheio de metano. Não sei o que que é. Tomara que seja bom. Molho russo. Ah, que delícia. Ouvindo. Pelagueia. Cantora russa. A Olga. Cantando asa branca em francês. Tem versão essa? É, isso aí viajou. Ontem o Diego me mostrou um vídeo de japoneses cantando a docica. Não, como que era? Foi uma provocação. Era uma música brasileira. Nossa. Nossa, os japoneses no karaokê cantando uma música antiga. É uma lambada. É lambada. Vocês conhecem a lambada? Conhece. Muito famosa na França. Ah, na, 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 na. Choramos. Já foi? É, Choramos e foi. Nossa, foi muito bonito e engraçado ao mesmo tempo. O Jorge Raiol em Belém se frita ovo no assalto. Eu já vi vídeos. No assalto ela falou. No assalto. No assalto. No assalto. Desculpa, gente. Assalto. Eu falei, ah. No assalto. Peraí que eu vou fritar um ovo. Pega o assalto pra fritar ovo. Perdeu, perdeu. Pode fritar o ovo já. Belém não é quente. É muito quente. É muito quente. Esse aqui fez uma pergunta. É uma boa pergunta. Sobre como o Napoleão é visto como... Na França. Na França ele é visto de duas maneiras. Porque cada vez mais agora, que já faz 200 anos que ele morreu, quase, as pessoas veem que ele matou milhões de pessoas, que ele teve um comportamento de ditador, na verdade. Ele até fez um golpe de estado, né, pra virar imperador, enquanto era uma república. Mas, por outro lado, eu acho que os franceses têm uma certa admiração pelo cara que saiu de um... Era um zeniguinho, Napoleão. Era um zeniguinho. Ele morava nem na parte principal da França. Ele morava naquela ilha, a Córsica. E ele virou general aos 20 anos e pouco. Nossa, muito jovem. 20 anos. É. E na Revolução ele se destacou. Ele se destacou. De lá ele foi... Eles deram pra ele o comando do exército da Itália. Foi heróico, assim. Parece que ele já na frente do exército dele. Na frente mesmo, sabe? Coisa heróica, né? Mas sabia como era. 500 do lado dele e ele ficava sobrevivendo. E aí começou a lenda napoleoniana, sabe? Que ele voltou pra Paris e o pessoal ouviu falar desses fatos. Aí ele acabou sendo... Enfim, sendo aquele imperador que todo mundo sabe. Então tem uma certa admiração, mas, por outro lado, sabe? O pessoal tem um olhar tão meio objetivo. É. Mas é sempre assim, cara. Você é ditador no seu país. Os outros te veem como um ditador no seu próprio país. É questão de informação. Do jeito de as pessoas verem. O próprio... Enfim, qualquer presidente passa por isso. É. Uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás é um pouco difícil. Tá muito longe, né? Tá muito longe. As pessoas que viveram e tal, né? A gente só sabe. É. Ó. Não tinha... É verdade que franceses não gostam de tomar banho. Eu acho que... Foi verdade. Já foi verdade. Mais que hoje. Porque por conta do frio, por conta da estrutura que muitos prédios antigos tinham um banheiro por andar. E a água sempre foi mais cara na França que no Brasil, por exemplo. Ainda hoje a água é mais cara que aqui. Que mais? Culturalmente as pessoas... Tá frio. De fato, o frio também influencia. Eu acho que as pessoas também se incomodam um pouquinho menos com o cheiro corporal, o uso de perfume. Muito legal. Todos esses fatores explicam que o francês tomava menos banho. E historicamente, na água dos rios tinha doenças. Ah. Não tomavam banho. Era uma vez por ano, eu acredito. Ou menos. É. Mas aí, acho que tinha toda aquela coisa de doença de pele. É. Mas também... Exato. Uma coisa leva a outra. Mas tá mudando. Os jovens tomam mais. Eu tomo... É que me acostumei ao Brasil. Eu tomo outro dia. Dois, às vezes. É. Porque aqui é muito quente, né? Nossa, muito quente. Você tá em casa, você fica tomando banho. Tipo, eu saio fora de casa, faz alguma coisa. Muito, muito. E, nossa, tá aquele calor, volto. Nossa, tá escorrendo. Daí vai tomar banho, é normal. Muito. Vai tomar banho. Mas no país é gelado, né? Acho que não. Até ruim, né? Fica tirando a roupa e tal. E tomando banho. Eu lembrei, eu quando criança, eu sentia muito frio. Ó o Vinícius. Eu, Vinícius. Eu... Fitar o ovo no assalto. É o básico do básico. Se não tiver que fritar ovo, pra mim não é assalto. Nem vou, né? Pra mim é conversa delicada. Nem vou pro rolê. Ai, meu Deus do céu, Vinícius. Preparei o meu... Deixa eu ver aqui. Opa, cadê tô? Eu não respondi sobre Napoleão. Eu acho que na Rússia é mais ou menos a mesma coisa. O que a Poli falou. Porque... Tem uma admiração pra ele mesmo? Não, tipo... A pessoa que... Que seguiu... Várias coisas que ele conseguiu. Não dá pra negar o talento. Ah, sim, sim. Né? Nem cada uma vai... Nossa, eu nunca falei nesse assunto em português. Então, eu não tenho bom vocabulário. Mas, enfim... Nem todos os líderes dos países conseguiram. Tanto quanto ele conseguiu. Então, não dá. Mesmo você gosta ou não gosta. Você apoia ou não apoia. Qualquer opinião você tem. Não dá pra negar. Porque os resultados eram impressionantes. É? É ou não é? É. Mas... Qualquer ditatura tem o mesmo fim. É isso. Qualquer ditatura tem o mesmo fim. Na todo mundo. E... E a gente já tava pensando que isso precisava ser alguma coisa clara pra todos. Para não repetir isso e não aparecer de novo. Mas parece que não. Mas parece que a ficha não caiu para muitas pessoas ainda. A gente não aprende com o seu... As pessoas não aprendem. Verdade, verdade. Muitas pessoas passam mesmo de novo e de novo. Mas... Não tinha um ditador bom. Eu e a Josi tivemos uma professora de história que ela vivia falando que a história sempre se repete. Eu tava pensando nela, Vera. Ah, mas... Sim, tem ditador e ditador, sabe? Por exemplo, Singapur se desenvolveu muito... Essas últimas décadas com um poder muito, muito forte. Sim, só tem 20, 30 anos. Muito firme. Um regime quase, acho que, autoritário mesmo. E dizem que... Tipo, tava legal. Teve frutos bons. Então, acho que... Bom. Tem que ver, né? É. Quem mora lá, a gente... É que também a informação é tão... Sabe? É difícil ter as informações... Você pode falar qualquer coisa de um fato, pode interpretar de várias maneiras, sempre o mesmo problema. Tem que estar por dentro, pra realmente entender o que está acontecendo. Porque, especialmente, vocês podem imaginar, agora, quando eu tô abrindo internet, qualquer site, YouTube, Instagram... Todo mundo tá, virou especialista sem história da Rússia. Imediatamente. Gente, eu vejo lá, no internet, entrevista do Marcos, não sei o quê, sobre a situação em manifestações de Moscou. Quem que é Marcos? Ele já foi pra Rússia. Ele já falou com alguém. E eu tô pesquisando. Quem que é esse Marcos? Que pessoa é essa? Algum blogueiro brasileiro. Tá bom. Não. Cada pessoa tem seu direito pra sua opinião. Mas essa história, quando você... Isso mesmo, né? Quando a gente divide algo, é muito importante, muito simples, mas muito importante colocar no começo, no final da sua mensagem, que é meu opinião. Porque muitas pessoas assistem, tipo, ah, ele falou assim, que naquela cidade, na Ucrânia, funciona assim, as pessoas falaram isso, então é verdade. Mas eu vou além disso, Olga. Eu acho que a gente deveria se permitir dar nossa opinião somente sobre assuntos que a gente conhece. Também pode ser verdade. Eu, por exemplo, nunca me pronuncio sobre a política brasileira, porque eu não sou brasileiro e não estudei sobre isso. E é isso, cara. Infelizmente, é isso como funciona nesse mundo. Mas é errado. As pessoas mais inteligentes, eles mais frequentemente ficam colados nos assuntos que eles não se sentam especialistas. Mas existe um monte de pessoas que é tipo, ah, eu tenho opinião sobre qualquer coisa. Sobre qualquer, absolutamente qualquer assunto. E eles mandam isso como a verdade. Ah, vocês sabiam que eles lá na Ucrânia fazem isso. Você não saiu da própria Estado no Brasil. Com todo o respeito, com todo o respeito, mas mesmo lendo todos os livros, assistindo tudo, 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 tudo. Mas não morando lá, mas não falando língua local, não tinha experiência alguma cultura local, você não vai ter opinião verdadeira. Tudo isso vai ser teoreticamente. Agora imagina quantas coisas sobre o Brasil você sabe teoreticamente e como eles são na prática. Só imagina isso e nesse momento você vai entender como teoreticamente funciona alguma coisa na Rússia. Eu imagino agora na prática. Mesma coisa na França. Teoreticamente a gente ouviu falar que as pessoas fazem isso, não tomam isso, tomam isso, fazem isso. Agora imagina como é na prática. Infelizmente a gente gosta o conteúdo exclusivo, o conteúdo chocante, o conteúdo que vai falar que esses são doidos, esses são estranhos, eles só fazem isso, esses são todos, esses são esse. Depois a gente encontra a realidade e você descobre que todos são mesmos, muito parecidos, isso lá como no Brasil, isso também como no Brasil, essas palavras como em português. E isso até nos decepciona porque a gente quer alguma informação chocante, que aqueles franceses querem que o Napoleão vai levantar da sua cova, vai sair, vai fazer algo mais. Porque eu ouvi falar que as pessoas falam, não no Brasil, mas em outros países, que lá na França eles querem isso. Você não saiu nunca da Rússia mesmo, como você sabe o que eles querem na França? Eu acho assim que a partir do momento que você fala uma coisa e você não inserir um pouco de complexidade no raciocínio, tem boa sorte de ser errado, sabe? Ainda mais falando de política, porque o mundo é complexo, o mundo é complexo, sabe? Sim, sim, sim. Então não tem como chegar, isso é extremismo, né cara? Isso é... Isso é o que eu sei na Fabiá. Leva tudo nos extremos. Culpar as pessoas por causa de algum preconceito que você ouviu da sua tia na coisinha e julgar as pessoas porque alguém te falou, ou na escola que há um mês eu ouvi falar que não sei o que é... Mas isso me irrita na religião também, pra voltar ao ponto. Por qual motivo eu me considero mais espiritual que religioso? Porque eu acho que... Talvez não seja uma religião em si, mas algumas pessoas vão te dizer Deus é exatamente assim, quer isso de você, não quer isso de você. Sabe? Isso é simplificar as coisas. O mundo é complexo, existem mistérios. Mesma coisa pra análises políticas, cara. É difícil de várias... E as pessoas gostam de se dividir. Ah, então você não acredita? Você é inimigo, automaticamente. Claro, claro. Dois minutos atrás a gente éramos amigos e agora eu descobri que você acredita em Deus ou não acredita em Deus. A partir de agora a gente... Sim, as pessoas criam as guerras por causa da religião. Isso é o que me mais incomoda, eu acho, que nesse mundo. Que tipo, há coisa que precisava unir as pessoas, melhorar a mente, alma, relacionamentos, tudo. Por esse caso as pessoas queriam as guerras. É distanciando. E quando você mora na Europa, você começa a ter muita distância com isso. Porque, por exemplo, esse discurso que se você quiser ir pro paraíso é assim. Mas na Europa você ouve de tudo. Porque os musulmanos também vão te falar se você não seguir exatamente o Corão, sei lá o que. Como é que fala em português? Eu acho que é ao Corão. Ao Corão. Na França é Corão. Você também não vai pro paraíso. Aí tem os judeus que tem uma outra visão. Aí tem as religiões orientais ou tradições orientais, o budismo. Então assim, você fica num momento que todo mundo te fala uma coisa diferente. Então não tem como levar isso pra... E você não agradar todos como sair pra paraíso no final. Qual a receita certa. Faz o bem, né? Acho que tem um monte de paraíso. Cada um é um clubinho. Ah, você vai escolher o seu camarote. Tem que escolher o seu camarote. Não, aí não tem como realmente não ter uma certa distância com isso, entendeu? Quais religiões mais fortes, mais populosas na França? A religião mais forte é o cristianismo. A segunda deve ser a religião musulmana. E eu diria que a terceira deve ser a judaica. Essa ordem. Mas eu acredito que deve ter mais ateus que religiosos na França. Bom, mas enfim, eu respeito todas. A gente tem que respeitar todas as religiões. A gente já falou hoje que todo mundo tem direito pra ser opinião. Isso não é... Não, sim. É importante a pessoa se sentir bem. Tem o maior respeito pra todas as religiões. Estou explicando meu ponto de vista, por qual motivo. Às vezes é um pouco difícil levar no pé da letra, mas é meramente minha opinião. Espero não desrespeitar ninguém e é isso, sabe? Todo mundo sinta bem importante. A pessoa tá bem com ela, fazendo o bem ali, cuidando das coisas dela. Claro, claro. E vida segue, né? Claro, claro. Na França, como o brasileiro é visto lá? Tipo, se alguém vai viajar pra lá, eles gostam de brasileiros? Cara, eu acho que sim mesmo. Não pra puxar saco dos brasileiros que eu falo isso. É que, de fato, o brasileiro tem essa fama de ser um povo muito alegre, aberto e receptivo e simpático mesmo. E o francês tem essa visão. Porque quais são os brasileiros famosos mundialmente? São os caras que são embaixadores desse tipo de personalidade. Pelé, Ronaldinho, Opsena, talvez a... Acho que Neymar, não sei. Neymar, talvez a Gisele. Não sei se é Gisele. Talvez a Gisele. E são pessoas que carreguem esse bom humor e tudo. Então a gente... A maioria dos franceses gosta de brasileiros. Ai, que gostoso. E ainda mais em cidades do interior que tem pouquíssima imigração. Se você chega lá... Então minha esposa quanto a esposa do meu amigo Alexi me relataram que elas foram tratadas como... Tipo... Rainha, sabe? Tipo, nossa, uma brasileira, cara. Sabe? Incrível. Vamos convidar ela pra comer. Como que ela nos conta, sabe? Eles te colocam num pedestal mesmo. Que legal a curiosidade sobre a cultura, a alimentação, essas coisas. Que legal. Não sabia. Mas igual aqui. Tipo, a pessoa chega, a gente recebe bem, quer conversar, quer saber como que é, não sei o que. Já vamos pra casa. Eu ouvi um fato muito interessante. Foi de um amigo nosso que foi pra China. Ele é instrutor de paraquedismo. Ele ficou dois anos lá na China. Ah, é, Erico. Mas ele foi pra uma região da China, mas assim, muito no meio do nada. É. E aí ele falou que lá eles eram celebridades. Sim. Porque os restaurantes davam comida de graça e agendavam pra eles ir comendo. Eles chamavam clientes. E aí todos os clientes iam lá às nove horas ver gringo. É. É questão de oferta de demanda. Quando você vai pra um lugar que tem pouquíssimo de pessoas parecidas com você, você vira celebridade. Então um brasileiro que vai pro interior da França vira celebridade. Na Rússia é a mesma coisa. Na Rússia é do mesmo jeito. Sim, tem bem pequeno as cidades dos brasileiros lá, mas tem. E todas já apareceram na TV, nos jornais. Ah, tem revista. Sim, é claro, claro, claro. Quando eu tava em Maringá, no dia do meu aniversário, os dois primeiros anos, tinha uma manchete no jornal local. Não dá vergonha, é? Não, não, não. Ô, Ana. Você se sente muito honrado e desejado. Sim, é que eu sou tímido, imagina. Privilegiado. Privilegiado. Privilegiado no meu aniversário. Mas é engraçado mesmo. Tipo, é engraçado. É, porque, sei lá, é uma coisa normal. Geralmente aqui às vezes paga, né? Tipo, pro jornal, tipo, ah, vai ser aniversário, não sei o quê. Coloca lá, feliz aniversário, blá 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 blá. Socialite, né? É, socialite, tal. Elas pagam. Elas pagam? Pagam, é. Da cidade onde aí, tipo, as grandes famílias pagam, sabe? Tipo, ah, tem lá as fotinhas, não sei o quê. Aqui em São Paulo deve ter. Daí, sei lá, dá vergonha, não sei. Não, é bonito. Como eu não paguei, eu não tive vergonha. Na verdade, eu me senti extremamente... Valorizado. Valorizado. Vocês falam, licença, eu viajei na maionese. Vocês falam daquele carro que chega pra parabenizar com a música e tudo? Não, mas não existe isso de... Nossa, é brega. Eu peguei um carro de rua. Já viu? Um carro de som. Aniversário do Paul. Não, não chegou isso. Isso é brega, não é? Você já recebeu um carro de som ou não? Bom, aniversário? É, tipo, alguém manda carro de som com uma mensagem. Aí eu ia sentir vergonha. É, que horror, né? Nossa, já vamos anotar no papelzinho. Vamos mandar pra alguém pro Paul. No aniversário do Paul. A gente manda lá na Paulista, a gente combina. Vamos se encontrar. É uma brincadeira, gente. Eu ia sentir uma vergonha do Paulo. Dá muita vergonha, é isso. Mas no jornal, não senti vergonha. Prestigiado. É, senti, tipo, eu quis agradecer mesmo. Me senti muito grato mesmo. E é bonito, né? Porque, assim, imagina o trabalho que eles tiveram. Eu localizava você, seu aniversário. Foram na sua casa. Nossa. Seu endereço. Não, eles pegaram fotos da internet. Que tinham na internet. Nesse momento, eu era modelo. Eu não tinha canal YouTube. Mas você era modelo? É. Não sabia. Você sabia, Olga? Ele pastou as fotos dele no Instagram como ele era modelo. Como cara. Ah, é? Modelos... É sério, né? Porque modelo masculino não pode sorrir. É, sério. Não, feminino também. Não, feminino... Ai, cadê? 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 Eu te mostro? Tem? Traga uma. Eu acho que tudo sério. Não é tão frequente. Mas pode. Tem aquelas poses de verão, sabe? De biquíni. Ah, não. Aí sim. Mas de passarela. Não, de passarela não. Eu espero, gente, que a câmera estava agora no rosto dele quando ele fez. E vocês não perderam isso. Faz screenshot. Marca ele no Instagram. Mas não de passarela. De modelo fotográfico. Mas homem de modelo fotográfico, eles tinham falado assim, não pode sorrir. A cara é sempre a mesma. Mas que horror. Por quê? Porque você tem que passar uma imagem de machão, sabe? Para atrair outros machos para comprar a mesma roupa para ser mesmo sério. Com a mesma... Só se você fizer propaganda de banco, de coisa aí, sim, você pode sorrir. Mas quando é de roupa, normalmente não. Então tem essas fotos minhas. A tradição acho que é na roupa, né? Pode ser também, né? De quê? Para não tirar a atenção da roupa. Ou seja isso também. A galera está falando no chat aqui de carro de som. E com uma dica aí para os fãs do Paul, quando ele for fazer show na sua cidade e for aniversário dele na semana, vocês podem fazer uma fila, tipo, de carro de som para mandar mensagem para ele um atrás do outro. Tentando lambada, lambada. Na verdade, eu não sei se... E eu ia achar engraçado. Eu acho que sim. Porque quando você é humorista, você perde um pouco a vergonha de qualquer coisa. Mas eu, na minha vida normal, eu queria com vergonha. Mas eu acho que eu ia gostar. Eu acho que vergonha... Eu ia dizer, vergonha é uma emoção que eu tenho bem menos que antes. Porque tantas vezes... Perdeu a vergonha no Brasil. Porque quando você é humorista, muitas vezes você passa vergonha. Muito no início. Mas isso é só trabalho. Olha, você tá pagado por isso. Ele vai pro palco pra falar que ele tá fodendo, fodendo. Como é que é falar isso? Fodendo. Eu não sei. Essa palavra eu nunca tava usando. Até ele riu, cara. Fudido. 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 Lascado, né? A gente vai cortar isso depois. Lascado, Olga. É gravado. A gente vai cortar tudo. Olga, ele tá num motel com alguém? Ou ele, tipo, tá devendo dinheiro com alguém? Não, ele tá no palco. Não. Não, mas no palco também. É a diferença entre fodendo e fodido. É, exatamente. Ele tá sem dinheiro e fodido. E se ele tiver num motel com alguém, é o outro que você falou. Não, não tirei a motel. Você acabou de tirar a monetização desse vídeo. Não. Não. Tira, não? Um palavrão assim? Assim, não. Palavrão? Eu falei palavrão? Não, não. Ai, português. É de leve. Não, mas pra falar sobre esse assunto. É que ser humorista demora pelo menos dois ou três anos até mandar bem. Porque você tem que... Suas piadas não vão ser tão engraçadas. Você não tem muito jeito de palco. Você não tem o domínio. É uma coisa que te deixa... Então, assim, de fato, você vai ter momentos que você vai subir num bar pequeno. Porque você começa em um bar pequeno. Você vai contar piada. Ninguém vai dar risada. E aconteceu comigo dezenas de vezes. E aí você vai sentir... Você tem que aprender a abstrair a vergonha. Por isso que o humorista, alguma hora, ele realmente desencana. Ele para de se preocupar com passar vergonha mesmo. Nessas piadas, assim, já aconteceu muito do pessoal não rir. Tipo, você faz uma e não rir. Depois vocês usam não rir. Ah, porque eu comecei em 2018. Agora somos em 2022 e... Mas você faz assim, do tipo, você escreve piada. E você vai num barzinho testar, tipo... Ou testa com amigos também. Não, não. Você testa num bar, mas é... Não, não. Não em público. Você testa fora, assim, com pessoas. Não, não. Você não testa. Testa. Você vai testar já no... Você já vai no palco. Porque você começa, humorista... Você não vai começar na frente de 200 pessoas num teatro. O Danilo Gentili, uma vez eu ouvi uma... É, vendo entrevistas, assim. Ele ia no bar, sentava a tomar uma, assim, ficava testando. Com amigos, sabe? Para ver seu amigo dar risada e tal. Não, eu nem fazia isso. Eu só ia... Escrevia e ia contar em bares mesmo. Vamos se reunir todo mundo. Daí você conta o suspiro. Mas eu não faria. Porque os parentes, os amigos, eles não... É pesado. Não querem, né? É diferente, é diferente. Amigo vai dar risada, você acha? Ou vão dar risada. Ou o contrário. Por exemplo, minha esposa nunca dá risada. Então, não é critério. Não é termômetro. Aí você tem que ir em bar. Você faz aqueles open mic. Você faz lá cinco minutos toda noite. Você faz isso duas, três vezes por semana durante meses. Até virar decente. E de decente, mais alguns meses, você vira bom. Mas no início, é tipo... Às vezes eu fazia show pra quatro pessoas. Que nem tava aí pra escutar o show. Às vezes o cara tava no bar, tomando uma. E de repente, nós chegamos. Ou agora vai ter um show, tá bom. Os caras não tão nem aí. Nem te escutam direto. Óbvio que não vão dar risada. Estão bebendo também. Estão bebendo. E aí você tem que... Falando sobre as coisas. Ou você começa a chorar. Ou você aprende. Mas é bom porque você cria casca, assim. Você cria casca. Você aprende a continuar de qualquer maneira. Então, é bom. É formativo. É muito formativo isso. Fiz isso muito. Fiz isso 150 vezes, cara. Bom. Nossa, é bom. Vai aprendendo, né? É, sim. Mas você se acostuma com as situações de palco, né? De improviso. Já começou, já. Vou dar caudição, Jorge. Vou descobrir qual hotel que o povo vai se hospedar em Belém. Vou dar caudição. Filma, Jorge. Quero ver o vídeo no YouTube. Eu também. Eu não sei qual hotel vai ser, Jorge. Ainda não reservamos, mas... Espero que longe de... De Jorge. Espero que longe de... Não divulgue. Quando você chegar, não faça stories. Não, mas ia ser engraçado. Você vai reconhecer em qual hotel você tá. Não, mas ia ser engraçado. Um caudição, cara, na rua. Imagina. Ia ser engraçado. É, ia ser muito engraçado. Parar tudo, né? Para o trânsito. Perguntinha pra Josi. Ô, Diego. Sabe, Diego. Perguntinha pra Josi. Se você for repetida. O que você mais aprende nos seus podcasts? O que mais te fascina nesse formato? Ah, eu acho legal quando o pessoal tem histórias pra contar, sabe? Coisas que eu não vivi e nunca vou viver. Eu acho muito legal. Isso me fascina. Sabe, pessoal? E o que mais eu aprendo no podcast? Eu acho que eu aprendi bastante a não ter vergonha. Porque eu tinha muita vergonha de conversar. De chegar nas pessoas. Muitas pessoas que vêm no podcast já encontram em eventos. E por vergonha eu não conseguia falar com a pessoa. Ficava de longe pensando. Meu Deus, vou falar o que com ela? Sabe? Vai chover hoje? Hoje você fala sem parar. Eu vou falar pra você. Lembra? Na minha entrevista, Paola falou mais do que você. Ela tava perguntando mais do que você. E hoje, você... Tá voando. E tudo maravilhoso. Tudo muito natural. Nossa, eu queria postar os stories do nosso podcast, mas não consigo ligar na internet. Peguei a senha daqui. É Estúdio A. Agora todo mundo vai saber a senha. Eu vou dar o celular, coloca, porque aqui tudo é português. Eu até mudei de cirílico pra latino. Como é visto Rasputin na Rússia? Não, tchê. Chegou chegando com uma pergunta. Vamos ver, espero que vai dar certo. Quero dividir com todos o que a gente tá fazendo aqui. Foi muito obrigada, querida. Acho que eu aprendi a conversar com as pessoas e ser menos tímida, sabe? E quebrar isso, meu coração parecia que ia ser pela boca. O podcast? Não, eu aprendi a quebrar. Ah, você aprendeu a ser menos tímida, né? Sim, sim, quebrar a vergonha. O coração parecia que ia sair pela boca, sabe? As primeiras vezes me dava dor de barriga. Eu achava que ia morrer. É normal, é normal. Esse é quem realmente gosta do trabalho dela. Ela tava sentindo que ia morrer, mas continuava. Isso aqui significa o preço da forma, gente. Pra vocês saberem. As pessoas me falam, nesse assunto eu queria... Eu dividi no Instagram. O que a gente faz aqui. Eu recebo bem frequentemente, por exemplo, as mensagens que... Oi, como você fala? Você é bem solta, tá? São tão, tipo, natural, com as pessoas e tudo. Porque eu falo, às vezes, que eu sou tímida. As pessoas que eu falo, às vezes, também. E eu explico e eu... A secreta... O secreto? O secreto é mesmo. Eu, como qualquer, acho que, criador de conteúdo, que eu já percebi que, na verdade, o principal não é o tamanho da sua timidez. O principal é o tamanho da sua força que você tem para quebrar essa timidez. Você vai. Não sei que você é tímida ou não. Você continua a ser tímida, mas quando você entende que... Tá, eu sou ou tímida ou pobre. E você escolhe... Se eu estou tímida ou sou pobre. Se eu vou ganhar alguma força, tipo, conseguir... Vou pagar as contas, é dar tudo certo. Sim, eu vou pagar minhas contas, se eu vou conseguir continuar morar no Brasil e tudo. Isso dá muita motivação, você consegue. Então, quando as pessoas usam isso como alguma, tipo... Álibi? Como falar álibi? É usam... É álibi mesmo. Álibi mesmo? Ou muleta. Muleta? É não, é muleta, tipo... A pessoa se apoia na timidez. Não risal. Desculpa, tipo... Eu não consigo começar... As pessoas que começam o YouTube, às vezes, perguntam-me, tipo, assim, qual a sua dica? Porque eu começo a gravar os vídeos, mas não consigo continuar ou fazer as piadas, mas não consigo, porque eu sou tímido. Eu não faço isso, porque eu sou... Não é assim. A gente usa isso como desculpa, porque a gente... Mas, na verdade, precisa só colocar um pouco mais força. Isso que o Paul fala também, na verdade, que é para continuar as piadas quando ninguém assiste, ninguém presta atenção, para fazer zoeiras em você mesmo, em sua própria cultura. Criar a casca. Isso tudo é muita energia. Você precisa para tudo isso, para continuar, para não ficar vendido como comentários, para entender tudo isso. Porque não tem as pessoas... Ninguém... Não sei se vocês também, mas eu acho que ninguém entre nós não está, tipo... Ah, eu não me importo, senhor. Isso é isso. Isso é o meu secreto. Não é verdade. Todo mundo se importa. Só precisa gastar um pouco mais força para se... Vence essa barreira. ...discansar disso, para passar com sucesso e tudo. Rasputin está embaixo da sua cabeça sem parar os últimos 15 minutos. Ele está lá. Nossa, como é visto o Rasputin na Rússia? Mas acho que você comentou na hora que eu estava... Lembrando. A gente falou disso, né? Do Rasputin? Falou? Eu não lembro. Eu acho que você falou alguma coisa. Eu estava... Eu estava fazendo alguma coisa no celular. Falou sobre... Sobre Napoleão, né? Ah, Napoleão. Não, sim. Não, não é um podcast hoje já. Hoje a gente não fala. Eu estava fazendo alguma coisa no celular, daí acho que eu vi a pergunta, então. Ah, como é visto? Muito misturado, porque não passou ainda muito tempo e porque é informação super escondida e por isso não dá até para ter alguma opinião clara, para alguma visão clara e óbvia para todos. O que a gente conhece com certeza é que é... Uma pessoa... As pessoas que são meio doidas e acreditam em infinita essa confiança, eles só sempre ganham mais atenção e tudo. Então, eu não tenho, parece que, confiança, porque eu não posso ganhar atenção. O do Paul, ele está digitando as mensagens para alguém durante o... Alguém está comentando alguma coisa engraçada. Não, é porque eu acho engraçado que... Quando eu vim aqui, eu achava que podcast era uma coisa extremamente séria e formal. Não é o primeiro, mas, assim, eu cheguei... A gente começou, por exemplo... Ela chegou atrasada, então, a primeira coisa que eu achei engraçada é porque... Eu fui chocada que vocês vão começar com mão atrás, mas eu... Não, e outra coisa que eu achei engraçado, o fato de... Porque a Josi me falou, não, pode mandar mensagem tranquila e tudo, que é uma coisa muito descontraída. Quando eu fui no seu lugar, eu não tacava nem celular nenhuma vez, se eu voltei a falar. Eu nem bebia, nem saía para o banheiro. Três horas e meia. Eu estava assim, três horas e meia. É, exato, eu fui duas vezes ao banheiro já. Tem que ir. É verdade, você não foi no banheiro. Não, os russos não vão para o banheiro. Eu vou aguardar até a casa. O que eu falei? Do rasputinho, acho que você está falando. Do rasputinho, você tem uma muita boa memória. Jornalista da hora. Não, peraí, peraí. Não é o ponto de começar a fazer, acariciar a pessoa, o host. Eu amo tocar os cabelos das pessoas. Um pouquinho de decência, Olga. Não, a gente não lê, não lê. Ninguém me segura. Pode ficar à vontade. Eu gosto como a voz dela, até às vezes ela fala algumas coisas bem sérias, até tristes, mas ela ainda continua a falar como essa voz, você percebeu. Sim, eles morreram lá. Ah, então tá. E o Josi pode trazer qualquer informação, até algumas notícias tristes, mas como uma esperança boa no final. Vai dar tudo certo, gente. A gente perdeu tudo, mas tudo vai dar certo, não se desiste. Isso é brasileiro, o brasileiro é muito otimista. É uma das coisas que eu mais gosto aqui no Brasil. Sim, eu também. Não desiste nunca. Não desiste nunca, né? Não para nunca de continuar. O russo, ele é otimista, sim? Não. O francês, nem um pouco. Vocês são pessimistas? Ah, muito, muito, muito. A base da cultura, ela é sobre que, até tenho alguns preverbios ou frases famosas, que a cultura sempre nasce da sofrência e nunca da felicidade. Eu não sei se eu traduzi certo, eu estou traduzindo literalmente na minha cabeça. A gente fala na Rússia isso frequentemente, que tipo, os escritores felizes, escritores, tipo, sem fama. É triste. Algumas, sim. Tem muitas histórias disso. Na França também. E como? É a mesma coisa. Mas os filmes, por exemplo, o filme de Hollywood, ele termina sempre bem. O filme francês, para ter sucesso, ele tem que terminar mal. Em russo também. Ele tem que ser triste. O estilo mais famoso dos filmes na Rússia é drama. Eu acho que triste, tipo... Até música, cara. Ficou muito triste, daí tipo, não vai ter muito para contar. E alegre, você faz amizade, faz um monte de coisa, daí vai ter mais coisas para contar. Não é, será? Não, mas essa parte da cultura... Mas porque em músicas, o triste, ele rende mais que o feliz. Por exemplo... O homem que perdeu a namorada, tal. Exato. Por exemplo, numa música, Eu te amo, você me ama. Não rende história. Muito feliz, né? Eu te amo, ou você não me ama, isso rende história. Porque, né? Daí a pessoa vai atrás, não sei o que. Eu já falei disso hoje no podcast. Inclusive, todas as pessoas felizes são mesmas. Ele é só feliz, esse ponto final. Não tem nada para contar. Você tem que ser infeliz. Como que eu sou? Eu me enorgulho de ser infeliz. Igual a Olga. Dá para contar, fazer stand-up. Como são os relacionamentos? Relacionamentos são bons. Final da história, não tem nada interessante. Como são os relacionamentos? Ah, ele me traiu. Ah, eu me dei a pinhal. Aqui vem a história. E por isso, essa história dá para começar, dá para nascer algum livro, alguma música, alguma história, algum filme. E por isso, arte, a parte da arte, a parte cultural, ele representa a sociedade, como a cultura francesa representa os franceses, os russos. mas, não é completamente. Por exemplo, a gente não pode falar que a música mais famosa, por exemplo, em São Paulo, qual? Sertanejo? Não sei. Eu acho que deve ser Sertanejo. Por exemplo, pode ser não, mas vamos falar, por exemplo, Sertanejo. Então, o que? A gente precisa pensar que a ideologia do Sertanejo, a ideologia de cada paulistano, de cada pessoa que mora em São Paulo, todo mundo está traindo, todo mundo, todo mundo beijando, todo mundo sem parar, cada dia. Não. Não funciona assim. A gente não pode abitivizar qualquer povo só por... Pela música. Sim. imagina se fosse o funk, então, nascer. Se eu não... Tudo bom em São Paulo. Oxi. Alguém, eu falei palavrão, Thelma? Eu não falei. Não, foi dilema, foi falso de interpretação. Foi jeito de interpretação. Não, não, não. A gente vai cortar isso. A gente está muito boa a conversa, a gente está muito gostosa. acho que tem mais aqui. Tem mais perguntas aí? A gente vai falar mais? eu tenho. Eu quero. Perguntaram, o pessoal está perguntando. Ela não quer comer. Sim, sim, Neuropson. Ela não quer comer. Ah, você está com fome? Não, mas é porque eu tenho que buscar as meninas às quatro e meia. E você tinha café da manhã, às sete horas, né? Ou seis de madrugada. Mas eu tenho que comer antes de buscar as meninas. Então, vamos só ler a pergunta aqui, Olga. Robson. Sim, Ben, eu já respondi nessa pergunta, ela já falou hoje. Instagram. Diego. Ó, o Diego Bastiani, estou muito falante também hoje. Estou amando esse podcast da Jôs. Obrigada, Diego. E, pô, pô, que acabei de conhecer, fiquei sabendo que tem um podcast também com o Tim. Você ainda anima a fazer? Ah, você está fazendo podcast com o Tim? Que legal. A gente tinha. Tim é um norte-americano que tem um canal chamado Tim Explica, pra quem não sabe. E a gente teve um podcast chamado Perdidos no Brasil, mas faz uns meses que a gente não faz, porque ele está nos Estados Unidos, a gente tentou online, inclusive ela foi uma convidada nossa. Mas o online não é tão legal quanto o presencial. não. O presencial é mais legal, mas como a gente não mora nem no mesmo país, fica difícil. Ele voltando, comece a fazer, vocês fazem salas aqui em São Paulo mesmo? Não, não, seria legal, a gente queria ver uma sala. tem que fazer com a Olga. Aproveita que ele está fora e faz com a Olga. Faz com a Olga. Pode ser vocês três, como o Tim, acho que vai ficar viajando, não sei. Pode ser. Daí coloca vocês três, se alguém vai viajar, tem sempre uma segunda pessoa, eu acho que é legal, gente. Olha, é verdade. Epreendedora. Russo, um francês e um norte-americano. Impressionista de uma piada. Olha, é muito legal. Entraram num bar. Isso dá, isso dá. Um russo, um francês e um americano. eu não consigo ler isso, Pica das Galáxias, sem pensar em coisa errada. Não, é GPU, Pica das Galáxias, é placa de vídeo. É um meme no Brasil, Pica das Galáxias. Ah, Quando algo é muito bom, ele é Pica das Galáxias. é Pica das Galáxias. Eu levo pela letra, então fica umas imagens estranhas na minha cabeça. Não, não, Você imagina naquele foguete do George Pesos, e não foi espaço, Pica das Galáxias. Todo mundo viu esse meme, né? Deixa eu agradecer, então, tem mais perguntas? Não sei. Não, não. Ah, então tá bom. Eu tenho perguntas. Acabou de entrar. Você, deixa eu fazer primeiro, vamos só. Você, eu não sei o que perguntar. Tem, qual, não, pera aí. Tem pergunta? Sim, então faça. Então, não sei o que perguntar. Qual pergunta? você já participou tantos podcasts e nossas entrevistas no jornal, ele apareceu, já é famosíssimo e tudo. Qual pergunta tem mais incomoda quando alguém te pergunta algo aqui? Eu acho que é do banho, não é? Você já deve ter cansado de responder. Não, não é feito, não é feito. Deixa eu pensar. Nenhuma pergunta me incomoda. não é um que você cansou de responder. tem uns que, que assim, eu já respondi muitas. Que você não gosta. Eu entendo que as pessoas façam, porque às vezes pra pessoa é a primeira vez que ela faça, então ela tá curiosa, mas pra mim é a quinh... Número quinhentos. Não sei nem como eu vou falar isso. Nem eu. Número mil, um milhão de uma vez. Quinhentos e uma vez. Pela milésima vez. Milésima vez. Mas, por exemplo, sobre banho, sobre por que que eu vim aqui, essas perguntas, elas são frequentes. E principalmente quando eu ando de carro, de aplicativo de carro, quando a pessoa descobre que eu sou de fora, tem sempre sobre banho, sobre... Porque Brasil... Você não tentou fungir, que você não é francês, falar em algum outro país? Sim, mas eu sou tão desagradável que a pessoa descobre que eu sou da França. Mete o louco. Fala assim, é porque eu tava procurado lá, eu era assassino de aluguel, e o pessoal que sabia demais, eu tinha que eliminar, eu acabei vindo pra cá. Uma vez ou duas, eu me inventei uma vida. Você inventou? Mas agora eu tento evitar, porque pode ser que a pessoa me veja na internet, agora que eu tô mais em alta, e aí vai pegar muito mal, mas se eu tivesse um, não que eu seja famoso, mas se eu tivesse um anonimato completo, eu ia me inventar a vida, às vezes, pra distrair, pra... Uma vez eu fiz isso na França, antes de vir no Brasil, eu comecei a inventar que eu era um agente secreto, só que o cara, porventura, conhecia, porque ele também tinha trabalhado nesses, nesses órgãos de, tipo, a ciência francesa, então ele começou a me fazer perguntas que eu não soube responder, eu tinha uma vergonha, cara, você não faz noção. Como? Perguntas como o quê? Porque, ah, é verdade, você foi agente, você trabalhou onde? Na DCIM, ou na DCIG, sabe? E aí eu comecei a, não sabia o que responder, comecei a inventar, mas eu falava coisas que não batiam, eu falei, não, nunca mais eu minto assim. Mas aí você não falou é brincadeira, você tava zoando. Não, eu tava querendo inventar mesmo, eu não tava na brincadeira. Era só você falar, não, a gente fazia operação clandestina, era... É, a gente não era reconhecido pelo governo. A gente prestava serviço pra eles, a gente era clandestino, prestava serviço, Black Ops. Pronto, acabou. Mas aquela... É uma boa dica. Aquela pergunta, tipo, mas por que o Brasil? Eu acho que é assim, o Brasil é o país que a gente vive, mas eu acho que o brasileiro tem a imagem que os outros países são melhores, sabe? Sim, sim, sim. Vida, dinheiro, cultura. Daí pergunta, nossa, mas por que a pessoa saiu de lá pra vir aqui, né? Mas é um ótimo país, as pessoas, o clima, é tudo perfeito. Mas às vezes a gente fica pensando, né? Tipo, se pudesse ter oportunidade, a pessoa iria, sabe? Porque o país é... Mas depende do que você busca. Também. Se você buscar, sei lá, eu sempre dou a dica assim, se você tiver um... Eu não sei se você for em outro país, então eu amo o Brasil. Tipo, eu conheço todo mundo. Não, se você tiver um trompo mal pago no Brasil, muito provavelmente você vai ter um salário melhor e uma condição, um padrão de vida melhor morando nos Estados Unidos, na Europa. Mas eu vim em busca de outras coisas, de aventura, de um país novo, de qualidade de vida. Pra mim, não é só segurança e a ausência de corrupção, é também sou pessoas. Então, pra mim, isso acaba pesando muito na balança. Mas eu entendo que pra outras pessoas não faz sentido. É pessoas que nem gostam disso. É muito individual. É muito individual. Mas o brasileiro que viaja e que vai morar fora, quase sempre ele tem uma baita saudade do Brasil. Não estou dizendo que ele quer voltar a morar no Brasil, porque às vezes, de fato, o cara vive melhor lá, casou, teve uma família fora. Mas sempre, quando ele pensa no Brasil, ele tem uma saudade. Porque é um país que... Acolhe. Tem uma cultura muito atraente, muito... Aconchegante. Muito aconchegante, exatamente. Aconchegante. Muito bom. Nossa, o melhor do Brasil são os brasileiros. São maravilhosos. Sem dúvida nenhuma. Christian, obrigada pelo donate. Christian, Paulo Ioguinha, venham a Balneário Camboriú, Santa Catarina. Serão bem-vindos e bem-tratados. Serão meus convidados. Olha, a Balneário Camboriú, é lindo, tem praia maravilhosa. Eu fui uma vez a Balneário, uma das cidades mais ricas do Brasil. Só tem gente rícola. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha havido em nenhum outro lugar do mundo. Prédio com estacionamento embaixo de carro. Não, 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 não. Mas é normal. Não, não, de barco, de barco. Aqui em todo lugar tem. Ah, como... Eu tava pensando, parei pra pensar. Você nunca nem viu onde você tava morando. Como que é? Agora todas as pessoas de Maringá, quem assiste nesse podcast tu pensa, pô, a gente tinha. Não, mas de barco vocês já viram? De barco não. A Balneário Camboriú tem. O Cristião provavelmente tem um miato. Cristiano, eu tô escrevendo o endereço no meu e-mail, por favor. Campinas também é uma cidade que tem fama de ter um padrão de vida muito alto. É, Campinas é muito boa. Quando eu for fazer show lá eu vou ter que fazer uma piada sobre isso. Reto, reto. As ruas são retas. É uma cidade tranquila, é muito boa a qualidade de vida. Em Maringá também. Em Maringá tem muita gente que tem dinheiro também. É muito bom. Então é isso, Cristiano, Raiol, é a última. Tô fechando o superchat, pessoal, senão vocês não podem mandar. Ó, o povo tem que buscar as crianças lá. conheci o povo do africano Marcelino Francisco. É um cara do Mozambique, é um youtuber. Muita gente boa, por sinal. Muita gente boa. Ele parou de produzir conteúdo faz um tempo, faz uns três meses. Ele tava aqui também no Brasil? É. Ah, que legal. E ainda ele tá aqui ou ele voltou? Eu acho que ele voltou. Mas ele não deu notícia, ele realmente sumiu o cara. Eu mandei mensagem e tal, ele nunca respondeu. Sumiu? Eu até assustei pra ele. Eu até me perguntei se tinha acontecido alguma coisa com ele. Mas acho que não, acho que ele só, talvez, parou de... É. Nossa. Mas eu acho que, eu acho que eu vi que ele publicou um vídeo há duas semanas, recentemente. É, fizemos um, dois vídeos juntos, bem legais. Ah, muito legal. Maravilha. Obrigada aí, Jorge. Aí, ó, aí, tá lá, pelo superchat, pessoa que acompanhou, ó, o Guinha e Pô, obrigada pela conversa, gente. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Dupla maravilhosa. Quero ver a fritada de vocês, quero ir no stand-up de vocês. Gente, eu fico muito feliz nisso. Ai, tô aqui. Obrigado, Josi. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Josi, por convidar. O convite, eu agradeço muito. Estrutura muito profissional. Obrigada. Como eu estava explicando no início do podcast, vocês tem uma... Vocês estão vendo desse lado, mas do outro lado tem uma estrutura super profissional. E é legal de ter você, o Gai bem, minha amiga também. É um... Dá pra relaxar um pouquinho, né? Sim, não, é legal, dá pra... E como ela... Ela tem sempre assunto, o podcast, ele não morre. É verdade. Ele fica bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Obrigada, Olga, o pessoal que acompanhou. Obrigada, vocês são maravilhosos. Gente, gente, a gente volta na quarta-feira. Deixa eu ver com quem que é que eu não lembro. Quarta-feira. Ah, gente, vai ser com o Baixa Memória. Vai ser com o Cauê do canal Baixa Memória. Estaremos aqui conversando, pessoal. Então, aí, acompanha, vai ser sobre games e sobre vida também, outras coisas. Beijos, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa semana pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, gente.